Senhoras e senhores, mais uma vez muito bom dia, sejam todos bem-vindos ao Seminário Cadifa 2023. Nosso seminário tem como objetivo discutir pontos importantes do novo marco regulatório de IFA e o cenário de IFAs no Brasil e no mundo, seus avanços e desafios. Serão apresentados durante este seminário os resultados obtidos desde que a RDC 359 de 2020, que instituiu o DIFA e o Cadifa, entrou em vigência. A ideia é alinhar os fluxos e refletir sobre as complexidades que se apresentam. Portanto, gostaríamos de convidar ao palco a senhora Patrícia Tagliari, diretora adjunta da 2ª Diretoria da Anvisa. Acompanhada do senhor Nélio Aquino, gerente-geral de medicamentos da Anvisa. Acompanhada do senhor Norberto Prestes, presidente-executivo, a BICUIP. Acompanhada do senhor Reginaldo Arcuri, presidente-executivo do grupo Farma Brasil. Acompanhada do senhor Marina Moreira, especialista em assuntos regulatórios da BIFINA. Acompanhada do senhor Nélio Aquino, presidente-executivo do grupo Farma Brasil, presidente-executivo do grupo Farma Brasil. Bom dia a todos. Me ouvem? Está funcionando? Alô? Pessoal, bom dia. Para quem ainda não me conhece, sou Nélio Aquino, estou como gerente-geral de medicamentos. Inicialmente, eu queria agradecer bastante a todos os participantes, a organização, a equipe técnica, o Renan, o Ronaldo e todos que nos ajudaram na organização do evento. Eu acho que esse é um tema muito importante, especialmente agora, que a gente tem uma RDC vigente. O Renan sempre diz que o treino acabou, agora é jogo. Então, de fato, agora a gente precisa discutir a implementação. A gente tem uma série de desafios, a gente tem um backlog, uma quantidade de pedidos de cadifas grande. A gente tem adotado medidas para tentar superar parte desse passivo. A gente já tem algumas medidas em andamento, algumas aparentemente com bons resultados. Acho que vai ser motivo de discussão, como, por exemplo, a confiança regulatória. E esse processo todo nos traz alguns desafios. Nós temos questões que a gente precisa evoluir, como qualificação de impurezas, aprovações de uma forma um pouco mais célere, considerando que a gente tem uma equipe bastante reduzida. Então, a gente tem muitos desafios a partir de agora. Então, é importante essa conversa com todos vocês. Eu acho que é importante que todos entendam esse processo, as regras. Isso vai nos ajudar a tornar esse processo, as avaliações mais simples, o processo mais célere. E também com clareza para que todos entendam o que tem que ser submetido para a agência, como vai ser esse processo de avaliação. Então, é um acordo já com a equipe técnica que a gente deve fazer esses eventos de forma anual ou bianual. Enfim, a gente deve fazer essa discussão com bastante frequência. Do ponto de vista de estimular a produção local, a gente não tem tantas ferramentas, mas a gente pode trazer uma segurança jurídica, uma estabilidade maior, uma clareza maior de como esse processo funciona. E trabalhar, obviamente, com outras autoridades, para que a gente tenha uma confiança regulatória no que o Brasil também tem feito. Para abrir outros mercados, eu acho que esse é o nosso papel. Criar uma segurança regulatória e também tentar abrir outros mercados a partir dessa confiança que pode se expandir para outros mercados. Então, desejo a todos um ótimo evento. Agradeço a todos e passo a palavra para a Patrícia. Obrigada, Nélio. Pessoal, bom dia. É sempre uma alegria ver esse auditório aqui cheio, ter a oportunidade de ter essa discussão tão relevante, tão oportuna, num tempo tão especial. Falar sobre IFA aqui, aumento da capacidade nacional, aumento da resiliência do sistema de saúde brasileiro, é algo bastante importante. Agradeço aqui aos colegas que aceitaram o convite de compartilhar com a gente aqui um pouco dos pensamentos, da visão, das perspectivas, dos desafios. A Anvisa entende que é bastante oportuno, de fato, ter essa discussão em termos de preparação para uma emergência de saúde pública. A pandemia é muito recente. Todos aprendemos muito a importância de ter esse sistema de saúde forte e robusto, fortalecer as nossas capacidades. E essa percepção, obviamente, não é só brasileira, ela é uma percepção mundial. É uma reflexão que a pandemia trouxe e ainda está muito vigente. É um desafio grande a ser enfrentado. Então, a gente observa todos esses movimentos feitos internacionalmente, todos os governos pensando como fortalecer as suas capacidades, como tornar o seu sistema de saúde muito mais resiliente, sua cadeia farmacêutica muito mais robusta. A gente não quer repetir alguns dos erros, não só erros, mas algumas das situações que a baixa capacidade de produção de IFAS nacional trouxe durante a pandemia. Então, a gente entende que temos, sim, uma oportunidade relevante a ser discutida. É claro que aspectos regulatórios não têm o condão de ele sozinho promover toda essa movimentação em termos de tornar o país um país atrativo, forte em termos de produção, mas a gente entende que a regulação tem, sim, um papel importante. Ela precisa conhecer os movimentos, precisa estar muito alinhada e fazer parte desse movimento nacional de criar as condições necessárias para que as cadeias de produção de medicamentos se instalem também no país. Aquilo que for mais estratégico, atuando também em prol do desenvolvimento, da inovação. E a gente observa, então, que esses processos têm acontecido. Nacionalmente, a gente sabe que as discussões têm andado. A gente observa com muita atenção também os movimentos internacionais que vêm sendo feitos. A gente observa, por exemplo, os movimentos que os Estados Unidos fizeram, que a União Europeia fez e está fazendo para tornar, de fato, também mais resiliente. Até mesmo a Índia, o processo que a gente já tem a Índia estão entendendo que eles estão tão fortes na produção também de IFAs e tão importantes para todo mundo fornecendo esses IFAs e ainda assim entenderam que precisam se fortalecer para aumentar também a própria resiliência. Então, a gente observa isso com muita atenção, buscando até inspirações também para ações importantes, não só da Anvisa, mas de todo o governo brasileiro. E a gente tem que aproveitar essa oportunidade para colher um pouquinho da percepção também do próprio setor, como tem visto esses movimentos, as expectativas, se já é possível delinear cenários futuros próximos e a longo prazo, para que a gente, em termos regulatórios, consiga se preparar e propor também medidas alternativas, regulatórias, que acompanhem esse movimento, tanto governamental quanto privado, em prol, então, de aumentar a capacidade brasileira. Então, com isso, eu já agradeço mais uma vez a presença de todos. Já vou pedir para o doutor Arcuri já tomar a palavra e poder fazer a sua fala, que eu sei que o horário está muito corrido, vai precisar sair logo depois da fala para pegar um voo. Então, mais uma vez, obrigada. Bom, queria agradecer muitíssimo o convite da Anvisa para estar aqui, acho que participar de uma mesa também, onde estão as duas principais entidades que objetiva e permanentemente tratam do tema da produção de insumos farmacêuticos ativos no Brasil, a Abifina e a Abkif. E também, além de agradecer à Anvisa, eu queria registrar aqui um permanente agradecimento à equipe da Anvisa, me permitam fazer a menção à Patrícia e ao Nelly, porque não é uma tarefa simples você regular qualquer setor. Num setor como esse de medicamentos, e mais todo esse universo inacreditável que a Anvisa tem que regular, é um exercício cotidiano de competência, e que a Anvisa tem demonstrado que, além da competência, tem imensas capacidades de paciência para poder fazer com que, não só a regulação seja uma coisa que gere resultados objetivos, mas principalmente isso, que seja baseada no diálogo. Esses setores todos, não só medicamentos, mas os outros também, alimentos, a agroindústria e tal, são setores intensivos em ciência e de acelerada inovação. Então, você ter uma agência capaz de dialogar permanentemente com os setores regulados é uma coisa, repito, não só necessária, mas é um grande privilégio para o Brasil a gente ter isso. A Anvisa tem 20 e poucos anos, é uma agência muito nova, que deu grandes saltos na sua capacidade, principalmente de acompanhar a inovação. Essa discussão de IFA, principalmente a regulação do Cadifa e do Difa, mostra isso. E, finalmente, para terminar um pouco aqui, o que podia ser uma longa lista de elogios, eu acho que essa questão de IFAS durante a pandemia foi uma das demonstrações, as vacinas certamente foram outras, extremamente importantes e significativas de como a Anvisa foi capaz de dar saltos regulatórios sem perder a segurança. E a gente, o tempo todo, tem pedido muito para que essas lições aprendidas possam ser, a gente sabe que isso aí tem um processo, mas possam ser absorvidas na regulação permanente da Anvisa. E eu, finalmente, queria repetir uma coisa que eu já tinha sugerido aqui, eu acho que precisava ter uma memória da pandemia. que tem muita coisa para contar, o tempo vai passando, as coisas vão sendo esquecidas, os documentos, hoje em dia, são todos eletrônicos, essas coisas somem, então fica de novo aqui a sugestão. Eu não sei como é que vai ser a projeção aqui, tem uma... O que é isso aqui? Vamos ver se funciona, né? Isso aqui é um pouquinho... É isso. Aqui. Bom, eu vou fazer uma apresentação muito rápida aqui, muito nessa linha, quer dizer, obviamente eu não vou fazer nenhuma análise dos instrumentos de regulação, eu repito, eu agradeço muito, mas eu vou ter que sair, eu tenho que ir para São Paulo para uma reunião do Fórum Nacional da Indústria, quem vai me representar muito bem, melhor até do que eu, vai ser a doutora Emanuele, que aí sim as questões mais regulatórias podem ser tratadas com mais percuciência do que comigo. Então, eu quero falar um pouco mais sobre as questões industriais da produção de IFA no Brasil. O Norberto vai fazer uma apresentação onde ele conta um pouco a história triste, que todos nós conhecemos, de como o Brasil teve uma indústria de IFA e perdeu essa indústria de IFA. Então, eu vou tentar trabalhar um pouco do ponto que nós estamos para frente. Uma primeira coisa que nós, do Grupo Farma Brasil, temos feito é mergulhar na análise da balança comercial brasileira. E aí, uma das principais descobertas, aspas, achados, que a gente fez é o seguinte, de onde vêm os IFA importados pelo Brasil? Porque ficou muito engraçado como é que em 2020 ninguém sabia o que era IFA, a não ser as pessoas que estão aqui. Hoje em dia, todo mundo dá palpite sobre IFA e todo mundo diz, não, porque o Brasil importa 95% da China e da Índia. Então, a primeira coisa que a gente viu é que não é bem isso. Nós continuamos importando a maior parte dos IFAs que a gente consome dos países desenvolvidos, que era onde essa indústria estava. E eles estão acelerando o seu processo de aprofundar a produção de IFAs nos seus territórios. A Europa faz isso combinando as coisas da União Europeia e as coisas de ações nacionais. E os Estados Unidos fizeram o Inflation Reduction Act, que é uma montanha inacreditável de dinheiro para várias coisas, e muitas delas focadas na saúde, no desenvolvimento de medicamentos e na produção de insumos farmacêuticos ativos. Então, isso mostra que, embora, e ali quando a gente vê, por exemplo, China, aquilo ali é vacina, que deu um salto. não é normalmente assim. Mas mostra que o país não precisa ficar preso com essa dificuldade de produzir IFAs. Nós temos as condições de ter, não voltando ao passado, mas podemos ir a partir de onde nós estamos. Por que é factível dizer isso? Porque, se a gente olhar o que aconteceu com vacinas, o que aconteceu com genéricos, os antirretrovirais e agora os anticorpos monoclonais, você vê que várias vezes, não foi nenhuma nem duas, várias vezes, quando você teve políticas públicas bem desenhadas, você encontrou resposta no empresariado nacional. É claro que os grandes laboratórios públicos, Butantan, Fiocruz, têm um papel importante, mas o motor é o setor privado nacional. Então, a hipótese básica que eu acho que a gente pode trabalhar é isso, quer dizer, é possível produzir de novo IFAs no Brasil? Sim, está certo? Nós temos como fazer isso. A questão é o que fazer para isso acontecer. Isso aqui é uma trajetória que, enfim, é da indústria, mas é também uma trajetória que pode ser lida como a trajetória da Anvisa. quer dizer, você tem, o Nélio e a Patrícia mencionavam, esses saltos tecnológicos, industriais, só são possíveis de acontecer na produção de medicamentos se e quando você tem um marco regulatório que não só abarque a questão, mas, como disse o Nélio, que dê segurança jurídica. Aqui é, enfim, é um truísmo dizer isso, mas para as plateias que não são do setor, as pessoas não sabem quanto tempo leva para você desenvolver um raio de um medicamento, mesmo que sejam cópias das mais simples, etc., por causa disso. Quer dizer, e a outra coisa que as pessoas não entendem é que você tem toda uma etapa de produção, de desenvolvimento de produção industrial que já é, de per si, muito complexa e que isso tudo é regulado ad nauseam. então você tem que ter uma agência capaz de fazer as duas coisas, quer dizer, regular, regular bem, regular inovação com segurança jurídica e com uma velocidade compatível com a necessidade do desenvolvimento. E, repito, isso foi o que foi feito no Brasil. Então, aí, entrando um pouco de por que eu acho que é plausível você desenvolver de novo produção de IFAS no Brasil, eu não vou detalhar isso, vou fazer só algumas sugestões ao final, mas a grande diferença em relação a 30 anos atrás é que o Brasil hoje tem uma base industrial de indústrias nacionais, e aí não são só as indústrias do grupo Farma Brasil, nós tentamos juntar as indústrias nacionais de todos os estados e com todos os seus controles acionários. Isso é absolutamente essencial, porque era uma coisa que o país não tinha. Nós tínhamos produção de medicamentos, mas, como todo mundo sabe, debaixo de uma regulação muito mais, digamos, fluida e com uma presença muito de mera reprodução do que eram portfólios muito antigos. Agora, nós temos uma coisa, é claro que o grosso da indústria de capital nacional é uma indústria ainda de genéricos, de similares, de cópias, mas que estabeleceram aquilo sem o qual você não consegue fazer o resto, que é o ápice da cadeia estar com os seus centros de decisão instalados no Brasil. E a outra coisa que é extremamente importante, esse quadro aqui é melhor, é o seguinte, isso aqui não é informação mais ou menos, são os dados da Pintec. Na hora que você vê, quem é que está investindo dinheiro, dinheiro próprio, em pesquisa e desenvolvimento, são as indústrias nacionais, porque é lógico, é o que está acontecendo, as indústrias internacionais têm uma capacidade de investimento infinitamente maior, mas nos seus centros de tomada de decisão, o que é uma coisa normal, não há nenhuma crítica em relação a isso, inclusive, porque os seus environments de desenvolvimento são nesses grandes centros, como é o resto do desenvolvimento científico e tecnológico do mundo, mas isso aqui é o segundo fator decisivo para o Brasil, você tem uma base industrial muito sólida e em ampliação, e você tem uma decisão sistemática de continuar investindo na pesquisa e no desenvolvimento no Brasil das empresas brasileiras. Uma boa tradução disso, aí não estão as compras públicas, esses são os dados de varejo, é que agora, na hora que você vê um ranking de varejo de 20, 10 já são nacionais. Isso é extremamente importante, por quê? De novo, se você tem outras tabelas que mostram que aqueles que têm a proteção patentária, que normalmente são as empresas internacionais, têm uma participação no setor público muito maior, mas você já consegue fazer uma substituição virtuosa dos movimentos de mercado. Então, o que está acontecendo? De novo, isso é uma constatação, não é uma crítica, mas você tem uma mudança nos portfólios em que as empresas que têm seus centros de desenvolvimento fora, estão mais interessadas em trazer para o país aquilo que são os seus medicamentos mais avançados e sob proteção patentária. isso significou que elas foram abrindo mão dos portfólios que eram menos rentáveis, que já eram muito antigos, etc. E isso não foi largado, isso podia ter sido ocupado por empresas de outros países. Você tem empresas produtoras de genéricos indianas, israelenses, etc. E foram ocupadas por empresas nacionais. Então, isso é a terceira coisa que é extremamente importante. O mercado foi ocupado porque quem está aqui. Aí, quando a gente vê a balança comercial, a gente vê essa é a balança de medicamentos. É uma coisa que tem um vetor, claro que você tem o salto ali da pandemia, mas é um vetor que mostra o seguinte, principalmente a partir ali de 2008, 2010, quando a Conitec começa a incorporar os medicamentos no SUS, você tem uma coisa que reflete a nossa situação. Nós temos um sistema público universal e gratuito de saúde para 210 milhões de pessoas de uma população que está saindo do bônus demográfico. Então, cada vez mais, você precisa ter no país à disposição os medicamentos que tratam populações velhas e que foram desenvolvidos para populações velhas e ricas, que não é o nosso caso, que temos a população envelhecendo, mas nós estamos numa distância da renda per capita dos países da OCDE muito grande. Então, esse é um problema estrutural que nós temos. E aí, quando a gente vê a balança de farmoquímicos, a mesma coisa. Eu não consegui chegar ainda, certamente, o Norberto tem um pouco mais de informação disso, mas o que a gente tem de exportação de farmoquímicos hoje é quase que só intercompany. e provavelmente muito disso é insulina. Então, nós realmente temos que ocupar de alguma maneira esse espaço. Para finalizar um pouco os gráficos, isso aí mostra outro gráfico importante, que o grau de penetração de importações na balança brasileira, esses dados são antigos, de 2017, mas continua mais ou menos isso, mostra o que a gente viu lá no ranking do varejo. que a produção nacional está equilibrando, pelo menos em volume, aquilo que é a importação. Então, de novo, nós temos condições muito interessantes para a gente poder discutir essas questões. E aí, já caminhando para o fim, a indústria farmacêutica e, obviamente, esse elo da cadeia que é super decisivo dos IFAS é uma questão de estratégia nacional. as nossas empresas, aí eu só estou falando do Grupo Farma Brasil, já estão, inclusive, indo para o mundo, seja fazendo acordos comerciais, que é o quadro mais à direita, quanto investindo em plantas fabris. Ora, isso vai dando uma vivência que poucos setores da manufatura brasileira têm atualmente. ninguém fica dependendo de saber como é que vai para fazer negócios no exterior, já estão muito avançados. A BICIF, por exemplo, tem um trabalho sistemático nisso há muito tempo. A BIFINA tem feito um trabalho também de divulgação e de interseção com as empresas estrangeiras extremamente relevantes. E aí, o que que eu, particularmente, acho que são questões que podem endereçar soluções? Primeira coisa, nós temos, e eu não entrei nisso porque tanto a BIFINA quanto a BICIF é que podem dar esses dados com mais segurança, nós temos produção de IFA no Brasil. Não é que isso é uma coisa do outro planeta. E é importante o seguinte, temos produção de IFA, temos produção em grandes volumes de medicamentos de síntese, temos produção de anticorpos monoclonais, e se a gente vai para uma outra coisa que todo mundo identifica como alta tecnologia, que são os chips, nós não temos produção de chips. Nós temos montagens, é uma coisa importante, isso é uma etapa do problema, mas nós não temos, enquanto que na cadeia produtiva farmacêutica a gente tem todos os elos. Portanto, eu acho que o primeiro esforço é esse, quer dizer, você tem que ter e a gente, bom, eu espero, rezo todo dia para Nossa Senhora Jesus Cristo e todos os santos, para agora o Ministério da Saúde soltar a bendita lista do que vão ser as ferramentas, como o Nélio mencionou, de uso do poder de compra, de regulação estatal mais ampla, para que a gente possa definir isso, quer dizer, nós temos todas as condições, mas como é que nós vamos? Porque isso precisa, não é uma coisa assim, precisa ter dinheiro do governo, porque se não tiver dinheiro do governo, não vai, não, não, precisa ter coordenação do governo, por isso é que esses exemplos anteriores mostram isso, não teve dinheiro para fabricar genérico, não teve dinheiro para fabricar antirretrovirais, teve o uso do poder de compra e teve políticas bem desenhadas, então o impacto fiscal é residual nisso aí. Então, a primeira coisa, eu acho é isso, quer dizer, você tem que definir as políticas e tem que definir as políticas em conjunto com o setor privado, não adianta também você ter assim um raio que de repente vem do Olimpo Estatal e que vai dizer vai ser assim, não, você tem que ir construindo essas coisas para poder fazer, em segundo, tem que pegar isso que nós temos que é muito precioso que são as empresas que já estão aí e você aí sim ter um esforço para que essas empresas possam ter, um, condições de financiamento adequadas, isso no mundo inteiro não é favor nenhum, é uma coisa que interessa você ter a capacidade de ampliar o investimento para esses produtores que já venceram não só a etapa inicial, mas que tem sobrevivido aí, chuvas e trovoadas nas últimas décadas. Depois, esses financiamentos têm que estar muito focados em atualização do parque industrial, e isso não é só dinheiro, quer dizer, você para importar máquinas muito sofisticadas no Brasil é uma guerra, é uma guerra, um negócio de ex-tarifário, o que você faz, o que não faz e tal, então precisa ter um abraço das políticas públicas sobre o conjunto de questões que permitem você fazer com que o parque industrial realmente dê um salto tecnológico, e precisamos, o pessoal de IFA sempre fala, mas a indústria nacional tem que dar pedido para a gente, não sei o quê, claro, está certo, mas isso aí também é uma combinação, porque você não pode fazer uma coisa para o setor privado que implique você distorcer o que é o jogo do mercado, está certo, isso aí é assim que funciona, agora, é possível fazer? Claro que é, você tem que ter políticas que vão desenvolvendo isso aí, na hora que você combina, por exemplo, os mecanismos variados de poder de compra, para ficar só num exemplo, farmácia popular, se você calibra farmácia popular e vai criando mecanismos em que você torne execuível para a grande indústria farmacêutica nacional, você ter acordos de fornecimento com a indústria de insumos, é perfeitamente possível, o que eu ouço sempre que eu pergunto isso, dá para fazer ou não dá para fazer? Dá, dá para fazer, é até melhor para nós, aliás, há vários casos desses, você desenvolve junto, as pessoas estão aqui, você não depende de cadeias de fornecimento muito grandes e tal, agora, tem que ter um avanço nisso, porque senão o normal é isso, você buscar as condições mais econômicas de produção, então, acho que aí tem um campo grande para se discutir. a segunda coisa é que eu pelo menos do que eu ouço, do que eu tento ler e tal, me parece que isso é razoável, nós não podemos ter foco e me permitam citar só uma molécula aqui em produção de omeprazol, está certo? Apesar de eu tomar todo dia, mas tem que ser uma coisa um pouco além disso, por quê? Porque essas moléculas que já foram blockbusters são hoje produção de commodities, não adianta, você tem gente demais no mundo produzindo esse tipo de coisa, mas há, e no Brasil nós temos inclusive casos já disso, tanto de produção verticalizada quanto de produção de empresas de insumos, de nichos de mercado aonde você, primeiro, acha alguns nichos imediatamente e, segundo, você pode fazer uma busca ativa desse tipo de coisa, IFAs de alta complexidade, oncológicos, orais, se você tem uma bateria de coisas já aí ou indo, vindo por aí, em que você combina não só oportunidade de mercado, salto tecnológico na capacidade de desenvolvimento do IFA, como também novos métodos de produção, você tem máquinas hoje em que você pode ter setups de produção muito mais rápidos, você pode eventualmente produzir até simultaneamente duas ou três moléculas, enfim, há uma gama muito grande de coisas que a gente pode fazer. Além disso, e aí também há experiências no Brasil, que eu fui aprendendo tanto com a Bifina quanto com a Bikif, de coisas que a gente tem, e nisso eu acho que a gente tinha que meter a cara e que tem que ser uma política do Ministério da Saúde. Tem um monte de IFAs que você produz sem depender de materiais de partida do carbono, de materiais de intermediários de síntese que você tem que comprar já quase que no preço final do IFA e que são da biodiversidade brasileira. Eu uso sempre o exemplo da pilocarpina, que é isso. Tem outro que eu sempre esqueço como é que é outro. que não, não, é o que é da heparina, heparina, mas é, heparina, porque aí tem um problema, você vende heparina para a China e compra heparina da China por razões fiscais, é patético, e a nossa cadeia de rastreabilidade, o nosso repanho é muito maior, etc, etc. Então, eu acho que esses são nichos extremamente relevantes, você dar saltos tecnológicos com quem já está aqui e focar nessas outras coisas, quer dizer, o Brasil pode ser, essa coisa da pilocarpina, até onde eu consegui entender, é um insumo poderosíssimo, você tem os tratamentos oculares baseados nisso, que são muito avançados, etc. E, finalmente, onde nós já estamos também com produção, que são aqueles medicamentos em que o produto é o processo, o processo é o produto, usando aqui uma simplificação, os anticorpos monoclonais, as terapias gênicas, as terapias de célula CAR-T, CRISP e outras coisas, onde você também tem uma outra discussão, quer dizer, não é simplesmente você produzir um ifa isolado, mas é você articular essas produções. Então, eu acho que aí está a pilocarpina aí, eu acho, para fechar aqui a minha apresentação e agradecendo mais uma vez, é que o Brasil realmente tem chance, está certo? O que nós precisamos para fazer isso? Nós precisamos disso, de políticas públicas, nós precisamos que a indústria, e, aliás, também estamos aí esperando que o PL 2583 do doutor Luizinho, que está na Câmara de novo, ontem ele pediu votação de urgência, possa definir isso, quer dizer, esse raio dessa indústria tem que ser considerado estratégico, por todas essas razões, não precisamos, nesse ambiente aqui, bater muito nisso, e que isso significa, aumenta realmente de acesso à saúde da população. Quais são os dois mecanismos fundamentais, partindo do pressuposto que você tem decisão de investimento privado nessas coisas? Você precisa fazer um bom uso, melhor, já está sendo feito, as PDT são um bom exemplo disso, a farmácia popular, mas você precisa melhorar as capacidades de uso do poder de compra do Estado, o Bruno Portela fez um elenco, tem 25 formas de você fazer contratações entre o poder público e o setor privado para usar o poder de compra, e você precisa ter, aí sim, boa regulação e incentivo à inovação. nós estamos sempre batalhando para que um dia a gente tenha lá na missão da Anvisa também a inovação. Já saiu a política, a portaria 1100 da política de inovação, que foi um grande avanço, mas isso é o que vai permitir efetivamente que esse conjunto de coisas se articule. E eu acho que com isso a gente poderia ter mais uma voltinha daquelas ali, que seria o retorno sistemático com qualidade, olhando para o futuro da produção de insumos farmacêuticos ativos no Brasil. Obrigadíssimo mais uma vez. Muito obrigado, senhor Reginaldo Arcuri. Senhoras e senhores, temos mais 10 minutos para perguntas. Quem tiver interessado em fazer perguntas por gentileza, dirige-se ao público para fazer perguntas para o senhor Reginaldo? Tudo bom, Reginaldo? Parabéns pela apresentação. Marcos Miranda, estou respondendo pela gerência geral de fiscalização e inspeção. Eu tenho uma sugestão na sua apresentação, até para deixar um pouco mais claro, porque alguns números ali a gente fica pensando, algumas estratégicas, e não condiz com a realidade que a gente verifica, por exemplo, no caso de certificações. Quando o senhor coloca aquele número das importações de IFAS, então você tem China, Alemanha, e por aí vai, a gente observa que os números não condiz muito e, de fato, a gente volta para aqueles dois entes que são China e Índia, em termos de volume, de volume de quantitativo de quilos de IFO importado. Porque quando você coloca em termos monetários, pode ser que a Alemanha está trazendo, em termos monetários, umas moléculas mais caras, vamos dizer assim. E aí o nosso volume, de fato, ele remete à Índia e China. Então, isso é importante para a gente, para ter uma sinalização de como a gente vai atuar de forma regulatória, mas, ao mesmo tempo, eu fico feliz também porque aumenta um pouco aquela questão que o senhor bem colocou que é o acesso à população. Feliz e preocupado, porque você tem um volume maior vindo da China e da Índia, mas a gente tem aqui no lado regulatório uma preocupação com a qualidade, que acho que é o grande propósito do CADIFA, do DIFA, da certificação, frente a esse desafio. Então, acho que vocês têm muito bem esses números, então, seria importante para a gente enxergar também esse quantitativo em termos de quilos de produto importado. Não, agradeço. A gente tem os dois, realmente é melhor fazer junto, porque a gente tinha optado por fazer por valor, porque era nisso que a gente queria botar o foco. Mas você tem toda a razão, na próxima nós vamos fazer uma calibragem nisso aí. O que a gente fez partindo das MCMs, na análise da balança que só trabalha com o valor, não capta isso, mas vamos usar os números de vocês. Obrigadíssimo, vai contribuir muito para a gente ter uma visão mais completa do processo. Obrigado. Mais alguma pergunta? Bom, eu vou aproveitar a sua presença. Essa pergunta, na verdade, ela é dirigida a todas as associações, mas a gente tem nos últimos tempos discutido muito o nosso passivo, enfim, a quantidade de petições e dar uma previsibilidade de avaliações e a gente tem adotado algumas medidas de otimização. A gente tem a RDC 750, que trata do Reliance, o Renan me passou alguns dados, são relativamente bons e a gente tem também agora a RDC 823, que fala da otimização baseada em uma pré-qualificação de empresas. Mundialmente, a gente vê cada vez mais discussões para convergência e para troca de informações entre as agências. Do ponto de vista de vocês, o que necessariamente precisaria, do ponto de vista de otimização, não desconsiderando, obviamente, o risco sanitário, a qualidade das avaliações, mas o que a agência poderia fazer para tornar esse processo mais rápido, considerando, obviamente, que a gente tem que ter o mesmo padrão de qualidade para o importado e para o local. Não sei se vocês já chegaram a avaliar, a SMILSA 823, ela traz uma série de medidas que é aplicável também para o segmento de insumos farmacêuticos, como, por exemplo, uma avaliação baseada em critério de risco de pendências, avaliar a maturidade, até a FDA recentemente publicou uma proposta de normativo que traz essa questão da maturidade regulatória das empresas. É basicamente o que a gente fez com o 823. Do ponto de vista de vocês, o que vocês enxergam desses processos de otimização, o que poderia ser melhorado, o que poderia ser uma possível fragilidade para esse processo? excelente questão. Obrigado, doutor Nelly. Eu acho o seguinte, voltando para as questões mais amplas, a própria Anvisa tem trabalhado isso e com o setor, essa questão da construção da confiança. Isso tem que ter um disparador, que eu acho que até já houve, mas você tem que concretizar isso cada vez mais. o que eu acho que ocorre, parte do processo, mas pelo menos aonde eu consigo ver mais claramente. A Anvisa acelerou muito a subida da régua. O fato de vocês, a Anvisa não era 15 anos atrás do ICH, tinha-se saído, não sei o quê, hoje é do Steering Committee. Isso tudo leva a uma necessidade, ICH, PIX, etc, etc. Isso levou as indústrias a uma corrida de obstáculos complicada, rápida e que exigiu muito esforço, muito investimento. O que eu acho que acelera esse processo, principalmente quando você começa a calibrar esse negócio da qualidade regulatória da empresa, estamos exatamente no meio desse início desse processo, eu não guardei o nome da RDC, é da 823, que é da 1136, eu acho que falta uma coisa que até onde eu também entendo, o FDA, por exemplo, já sistematizou e que a gente já sugeriu várias vezes, a Anvisa precisa ter um processo de construção conjunta com as empresas de como fazer, porque você precisa ir aprendendo a fazer, não no sentido de aprender teoricamente, mas de como o fazer cumpre com as exigências regulatórias e acho que isso é a base para aí você poder ter mais velocidade nas duas pontas, quer dizer, as empresas apresentarem coisas melhor elaboradas, mais seguras e a Anvisa ter capacidade de criar formas de análise mais rápida, onde você vai limando, como já tem sido feito em alguns casos, o que não é absolutamente imprescindível e que você pode usar outro tipo de dados e tal. Eu confesso que eu tenho um ponto nisso, não em relação só à Anvisa, mas ao INPI também, que fez isso de uma forma muito mais acelerada, a gente, inclusive, na época, ponderou várias coisas, é o seguinte, os mecanismos de Reliance e Recognition são interessantes, é uma tendência, você não vai conseguir escapar muito disso, mas tem que ter uma calibragem para você não perder duas coisas, uma, é isso que eu falei, é a capacidade que o setor privado tem de contar com a agência reguladora como uma ferramenta de evolução permanente, e a segunda coisa é não perder a soberania regulatória, isso aí tem sempre ideia, o México e a Colômbia estão viajando a maionese como uma coisa de uma agência regional, não sei o quê, porque uma coisa a meu juízo se comunica com a outra, quer dizer, você tem que ter as duas coisas juntas por causa disso, porque no fundo a inovação é um exercício, você pode, nós estamos nessa fase ainda, transferir tecnologia, algumas coisas estão começando a ser desenvolvidas aqui, mas você só dá o salto quando você realmente é capaz de construir, e no caso de medicamentos, é uma função que tem que ser conjunta com a agência regulatória e o núcleo tecnológico, porque senão você não sai muito desse negócio meio periférico, eu não sou capaz, certamente a Emanuele em nosso nome pode discutir um pouco mais os detalhes regulatórios, porque a minha ignorância é muito grande nesses aspectos, mas eu acho isso, por isso, só para concluir, é que é tão importante essa coisa desse tipo de diálogo qualificado que toma tempo de vocês, as indústrias também querem mais é que vocês corram com os registros, estamos aqui com, aspas, um backlog grande também, mas essa combinação possível disso é extremamente importante, porque também não adianta, quer dizer, a gente tem batalhado muito por mais funcionários para a Anvisa, por um sistema de informática que dê as condições de vocês de trabalhar, mas isso tudo gravita em torno dessa conjunção, as empresas têm que se aprimorar e a capacidade da agência de usar esse aprimoramento para atender as suas necessidades de mais velocidade para se concentrar no que é essencial e fazer isso em conjunto com as empresas, talvez seja, para meu muito modesto juízo, o grande desafio desse momento. Eu queria aproveitar e complementar também, a respeito do Reliance, ele traz desafios diferentes a depender para onde a gente está lançando o nosso olhar, então, ele traz desafios tanto para o mercado internacional quanto para o mercado nacional também, então, há relatos de que realmente a adoção do Reliance para as indústrias nacionais, ele não, pelo contrário, ele traz dificuldade na competitividade frente a essa possibilidade de Reliance e compartilhamento de documentos com outras agências, porque é um outro tipo de realidade de documentação, porque são produzidos de local. E aí, eu concordo com a fala do Dr. Arcuri a respeito de aumentar o diálogo, porque como são realidades diferentes, você consegue mapear quais são as dificuldades de cada setor e consegue atuar nas dificuldades e aí tenta conciliar ou não, a depender, mas é importante sempre ter um olhar individualizado, que são realidades extremamente diferentes em alguns pontos. E aí, para a questão de otimização, a gente vai falar na nossa fala, Norberto, que a respeito dos IFAs, a desvinculação do CADIFA em relação a medicamento é um ponto que traria benefícios ao setor. E aí, repetivamente, o que é importante a gente trazer, sempre quando a gente tem uma oportunidade de falar, a gente traz um pleito que é antigo, que vem sendo debatido, a gente entende as dificuldades da agência no cumprimento dessa implementação. Por outro lado, tem alguns relatos, tem até empresas aqui de IFAs que podem trazer relatos mais contundentes da importância dessa desvinculação. De novo, para a questão da competitividade, a gente vai apresentar dados que representam o setor nacional e ele já é desafiador do ponto de vista da quantidade de empresas. Então, atrelar políticas públicas, a regulação para fomentar essa produção é importante. Então, pequenos detalhes fazem diferença na construção de uma empresa que vai competir como o doutor Arcuri apresentou os dados. Pode ter potencial de competir lá na frente com grandes potências. A gente vê associados nossos que realmente eles despontam em pesquisa, em desenvolvimento, exportação e aí a competitividade melhora a partir do momento que vem práticas que acompanhem isso. Só, acho que adicionando a outra questão também, completando o que a Marina falou, eu acho que eu sinto falta, muita falta é a gente não se debruçar no que que a gente quer para o país, que segurança a gente quer ter. nós temos um grupo de fabricantes de medicamentos, chegamos até aqui, não foi fácil chegar até aqui. E sim, há uma questão de proteção sobre a União Nacional que você vai proteger aqui, que você vai produzir aqui. Porque às vezes é muito visto isso como, ah, estamos fechando o país, não, é uma questão de estratégia, sobrevivência. Porque assim, se você abrir o Realize e não pensar como é que a competição de fora para dentro é gigante, é só olhar o número. Mesmo tendo a maior empresa brasileira, ela não chega próxima de uma gigante lá fora. Então assim, como é que a gente mede esse poder do país, do Brasil em relação aos outros, as outras potências? Nós estamos fora do mapa mundial quando você fala em inovação farmacêutica. Só que aí o Arcuri já apontou que a gente tem muito mais potencial de desenvolver essa indústria aqui e despontá-la na frente do que a de chip. a gente consegue fazer todas as etapas aqui. Então acho que tomar uma medida de Realize para o tomar porque existe uma pressão lá fora. Se quiser ser super pressionado. Que medida que é essa? Qual a consequência dela para o país? E ela vai afetar qualquer um aqui na audiência. O negócio importante é super empresa, business, todo mundo está preocupado com business, recursos, dinheiro e tal. Só que a pandemia foi o maior susto que nós tivemos. Eu acho que a partir dela, eu acho que se você não tiver nenhuma lição de se planejar melhor para tomar uma medida regulatória que tem um impacto gigante, nada acontece. Bom, é isso. Depois na fala tem outras coisas que eu vou contar. Só fazer algumas pequenas considerações sobre as falas. Uma fala do Dr. Arcuri eu achei importante que é a maturidade das indústrias. Durante o processo de construção da 1136 a gente olhou histórico de reprovações e aprovações para medicamentos. A gente não entrou no mérito de IFAS, mas é notório, é uma linha crescente. 2015, 2016, a gente tinha 30, 40% das submissões aprovadas. Hoje, a média é 87%. Então, isso não é só a evolução da agência, a maturidade, isso é a evolução do próprio setor. Então, quando a gente discutiu a otimização baseada em critérios de risco, isso foi considerado. Não daria, por exemplo, lá em 2015 para discutir uma norma de maturidade de processos, de fabricantes, em que metade do que é submetido é reprovado. Então, a gente está em outro contexto e me parece que a gente chegou no cenário de maturidade, que a gente pode evoluir um pouco mais nessa confiança e, obviamente, a 823, ela é especificamente local nesse momento, ela vai ser um piloto e pode ser um marco para a gente ter algo melhor, mais rápido, mais facilitado no futuro. Sobre o Reliance, eu acho que é importante a gente separar o que é reconhecimento do que é a confiança regulatória. Quando eu falo de confiança regulatória, que é a 750, a gente não está dizendo que a gente vai aceitar o que foi aprovado no exterior. Não é isso, a gente mantém a soberania, a gente revisa as avaliações que foram feitas fora, avalia se está condizente com o que a gente avaliaria aqui, se as decisões estão de acordo com os nossos normativos e a gente tomaria uma decisão. Então, a estimativa é a economia de tempo na análise. Então, quando uma empresa nacional entra na nossa fila de cadifa, ela pode ter 100 outras cadifas na frente que poderiam ter esse tempo utilizado e chegaria a vez dela mais rápido. Então, quando eu falo de Reliance, de otimização, sempre tem os dois lados da moeda. Então, se a gente quer, de fato, acelerar, ter um processo mais célebre, a gente tem que discutir mecanismos de otimização e é o que a gente tem feito. Recentemente, a gente já tem dois normativos e a gente está agora fechando a 1108, que é a CP de Reliance. A gente tem a 750, que é temporária, que é um piloto, que inclusive serviu de modelo para alguns países. Se discute hoje para a aplicação do Reliance fazer um piloto antes. Então, foi muito bom isso. E os resultados a gente deve colocar agora no relatório da CP 1108. Então, tem resultados positivos, tem questões que precisam ser melhoradas, para IFAS, agora a gente tem um número grande sendo submetido. Obviamente, a gente vai ter que avaliar se vão ser aprovados ou não. A gente já teve uma aprovação de CADIFA usando esse mecanismo sem exigências. Isso significa que o técnico que analisou essa petição gastou muito menos tempo do que ela gastaria e vai começar a analisar uma... Exatamente. Então, é a questão da otimização, mas sem abrir mão da soberania, como você bem colocou. Eu acho que não está em discussão, não está nesse momento. E a gente tem que pensar também o contrário. Nesse que vem, a gente tem uma reunião em São Paulo, vai ter outras agências na América Latina, a gente tem que trazê-los também para confiar na avaliação da agência, para abrir portas para que esses produtos sejam exportados. Então, eu vejo isso como um leque de oportunidades. A gente precisa realmente evoluir nas discussões, a gente deve fazer uma reunião depois que a gente consolidar a CP 1108 e talvez tentar refinar alguns pontos. Mas eram só esses comentários e se você quer falar. Senhoras e senhores, portanto, agradecemos a presença e a participação do senhor regional da Cury, presidente executivo do grupo Farma Brasil. Muito obrigado. Obrigado. Acompanhe a mesa conosco, representando também a Farma Brasil, a senhora Emanuele Diaco. Obrigado. pela presença. Senhoras e senhores, dando continuidade, portanto, abrimos oficialmente agora a mesa redonda o cenário de IFAS no Brasil e no mundo. Após a apresentação da fala do senhor regional da Cury, damos continuidade com os demais palestrantes, lembrando apenas que após todas as apresentações, nós abriremos um espaço para perguntas que deverão ser feitas do porto ali de baixo. Dando sequência, portanto, passa a palavra agora ao senhor Norberto Prestes. Bom, na verdade, nós vamos só, Marina, vou fazer uma dobradinha na apresentação. Então, a Marina vai compartilhar a apresentação comigo. Bom, sala lotada, não são caras novas aqui, isso é bom, porque daí o discurso que eu costumo fazer, talvez a maioria não tenha ouvido ainda. a gente sempre procura trazer novos números aqui e eu acho, primeiro, deixa eu agradecer, muito obrigado, Anvisa, pelo convite, Patrícia, Nélio, Renan, aqui, por ter essa oportunidade de discussão, abrir a casa para esse assunto também. IFA, eu acho que é mais do que pertinente, eu sei que vocês vão fazer uma revisão agora, apresentar o que aconteceu nos últimos três anos em termos regulatórios e a gente, eu acho que com essa fala de agora, é para mostrar qual que é a importância do tema e eu acho que provavelmente, eu fiquei pensando enquanto o Arthur Cury falava, em termos regulatórios também, a gente tem uma missão, a Abifina, acredito que a gente vai estar muito próximo em todos os pleitos a respeito de IFA, de IFA, mas, talvez, a parte do grupo, todo mundo que está aqui, vai discutir, a gente vai sempre forçar a Cury foi discutir alguns temas, como por exemplo, que a Mariana citou, de dissociar, né, o Cadifa do registro do medicamento, que eu acho que isso tem uma questão de oportunidade mercadológica para a gente e eu acho que isso traz um impacto depois regulatório, então, assim, auditório, por favor, profissionais da área regulatória, talvez haverão discussões, mas o propósito dessas discussões regulatórias é para ver se a gente reduz o impacto que nós vamos mostrar aqui em números de uma realidade nossa, brasileira, que eu acho que todo mundo aqui em algum lugar tem responsabilidade em refletir sobre isso, eu acho que a maioria aqui está conectada diretamente com o assunto regulatório, o tema regulatório da empresa, a gente sabe que na empresa a gente é cobrado pelos resultados, aí o Arcuri bem colocou o que a gente procura, busca, é sempre comprar matérias-primas para que no final a gente tenha um valor interessante, enfim, a lógica de mercado ela é considerada justa também, porque quem produz IFA pensa da mesma maneira, só que eu acho que o impacto desse processo no caso de fabricação de medicamentos e pós uma pandemia, ele vai trazer outra reflexão aqui, né, então a ideia é que vocês abandonem um pouco com a questão regulatória e pensem, sigam o flow aqui, como dizem, e consigam entender um pouco qual que é a lógica porque a gente está discutindo e debatendo bastante esse tema. A apresentação é, tá aí, acho que, é, tá, então, bom, eu acho que o Arcuri colocou muito bem, vocês acompanharam o que aconteceu durante a pandemia, o assunto IFA, especialmente por conta das vacinas, ficou em evidência e foi uma oportunidade única de trazer essa discussão tanto para a sociedade quanto para o governo, né, para as instituições governamentais. E, e nesse processo, a gente percebeu o movimento que os outros países tiveram com relação a esse tema, né, e o tanto que a gente está lento em relação a esse tema. aí, eu também convido a reflexão aqui, o quanto que a nossa cultura, ela nos deixa nessa posição de conforto, mesmo depois de tudo que aconteceu. E, e aí, eu, quando eu me enxergo, eu fico olhando eu nesse cenário, parece que é um rapaz histérico falando sobre uma situação que já está resolvida, olha só, voltou tudo à normalidade, mas eu continuarei insistindo nesse processo, porque eu acho que a gente não pode deixar de falar. O que acontece? Em geral, se você olhar os países do norte, mesmo a China, a Índia, mas eles passaram por processos radicais durante a evolução e a construção desses países, guerra, miséria, enfim, várias situações, que colocam eles em reflexões e decidem ter prioridades, né, quais são as prioridades? O Brasil, quando se olha historicamente, a gente sempre viveu uma situação muito confortável, né, realmente é um país perfeito, sem adversidades, sem climáticas, sem nenhuma preocupação real de futuro, a gente sempre pensou imediatamente, né, o que nós vamos responder e fazer amanhã, tal, etc, e a gente não se planejou. E nesse setor específico, farmacêutico, você precisa de planejamento de longo prazo, são fãs de 10, 20 anos. E a gente, nesse processo, a gente passa por dificuldade e eu acho que todo mundo aqui tem o mesmo comportamento, a gente reage a uma situação, a gente não planeja o problema, a gente reagiu à pandemia e passamos por ela. E aí, quando você vai conversar, até mesmo com o empresariado, não, a gente resolveu, a gente aumenta a quantidade de estoque, a gente já se adaptou a esse processo. A cadeia de suprimentos farmacêutica, ela foi quebrada. Quem participou na ponta aqui da compra, da reposição durante a pandemia, viu, eu acompanhei de perto o desespero que foi. Deu certo, deu certo, mas não dá para pensar que na próxima vez a situação vai se repetir e vai acontecer da mesma maneira. Até a Índia, que é o tamanho que é, com a indústria também que eles possuem, já perceberam que não dá nem para depender mais da China com o plano intermediário. Imediatamente após a pandemia, 8 bilhões foram colocados para produzir 15 intermediários, porque esses 15 intermediários eram prioridade. Desde o momento que a gente começou a passar por esse processo, a BKIF, junto com o Grupo Fama Brasil, a Bifina, acho que a Lanark estava juntamente, montou um grupo para discutir isso dentro do MCTI, para falar sobre e aí, como é que nós vamos nos organizar para esse processo. Ficamos lá um ano debatendo e tal, e o que a gente sempre cobrou, especialmente a BKIF, é definição de prioridades. Porque ontem, conversando até com um representante do MDIC no evento, ele falou, não existe política pública sem prioridade. porque senão, quando a gente olha o cenário que a gente vai falar um pouco aqui, ele é desesperador, ele conduz a gente a ficar que nem barata tonta, porque tudo é prioridade, quando tudo é prioridade, Gustavo Mendes fala muito isso, nada é prioridade. Então, política pública, ela só existe, a gente fala muito, tem que ter um desenho de política pública, mas só se a gente definir prioridade. A gente não definiu ainda quais são os IFAs, a gente espera que agora com o anúncio do G6 em dezembro tenha algum direcionamento em, olha, esses IFAs aqui a gente classifica como importante porque ele é da assistência prioritária do SUS e se acontecer alguma coisa a gente desestrutura todo o sistema de saúde do país. Então, a gente vai se debruçar em cima disso. Por quê? A gente tem pouco recurso. Quando o Akuri mencionou ali sobre não precisa do dinheiro do governo, eu acho que precisa do dinheiro do governo sim. Esse é um ponto que a gente vai discordar. porque os Estados Unidos dependem do dinheiro do governo. A inovação lá ela veio da universidade que definiu a prioridade, que colocou o recurso bilhões para falar sobre um assunto que ele quer soberania em biológicos, não sei o que, parará, parará. E aí ele movimenta toda a cadeia, tanto as universidades, centro de pesquisa e as empresas para que tenham aquele resultado. Mas na ponta quem vai desenvolver inovação lá radical é o governo que põe bilhões. Bilhões. Você pode ir lá para qualquer programa de desenvolvimento norte-americano é desse jeito. Então, assim, a gente continua dependendo, acho que é importante e o Estado é um impulsionador do sistema. Tendo o Brasil como SUS e Ministério da Saúde, a gente deveria focar mais nisso. Isso aqui são questões que eu acho que a gente tem que, a gente está trabalhando, estou trazendo só essa reflexão para vocês, mas é algo que, se quiser citar, Marina, do exemplo da França, o que estão fazendo, acho que é importante e eu continuo. É, faz parte do plano de desenvolvimento de investimento para a nova França, um plano de governo para que em 2030 haja uma França diferente do que é hoje em dia. Então, é aporte violento do governo em bilhões mesmo para pesquisa e desenvolvimento. E lá, o que eles estão fazendo? Eles vão construir plantas específicas, dedicadas para determinados produtos, que eles já mapearam por meio de diversas rodadas de discussão com diversos entes envolvidos quais são os produtos que são vulneráveis para a França e que são considerados estratégicos para que seja produzido localmente. A França tem feito isso. E aí, a gente traz a reflexão para o Brasil sobre o que nós estamos fazendo a respeito desse assunto. Então, lá na França tem pesquisa e desenvolvimento, aportes sendo conduzidos para a produção. não são todos os medicamentos que vão ser produzidos. Não é só medicamento, é insumo também, porque eles já viram que determinados medicamentos são dependentes de determinados insumos que são produzidos naqueles países que a gente já sabe. Eles também são dependentes e eles também não querem mais ficar dependentes disso, porque também foi um problema. Então, assim, não só construção de planta, mas um plano de desenvolvimento que abarca vários setores, várias categorias. Então, fica a reflexão também que não é só necessário delinear um problema, e sim, foi como o Norberto falou, trazer uma resolução. E essa resolução, em determinadas situações, em determinados países, ela precisa ser curto prazo, médio e longo. Então, é importante isso, a gente tem feito junto ao governo, e a gente, quando tem oportunidade de fóruns como esse, trazer essa reflexão, como a gente envolve os atores, como a gente engaja os atores, e aí tem recomendações que a gente até coloca como apoio, justamente para que a gente sensibilize também, vocês novamente, para que algumas agências conseguem fazer determinados apoios, sim, em qual nível, em qual setor, é nesse. Então, é engajar os elos que fazem parte de um delineamento de problemas, mas também de uma resolução. o trabalho da França é muito bonito, ele é público, é um documento super extenso, acho que são 100 páginas, só definindo o que vai fazer. E aí, eu convido vocês também para conhecer, porque é bem interessante, acho que eu mostrei para vocês uma vez numa reunião, é uma inspiração que a gente pode trazer como positiva, tem a França, tem os próprios Estados Unidos, tem a Índia, mas tem outros aí, eu espero que daqui a pouco a gente esteja falando de Brasil, esse é o meu sentimento. E só para vocês terem uma ideia que o problema não é só do Brasil, Estados Unidos, eles importam 70% dos insumos deles. E aí, quando o Arcuri mencionou e falou que os Estados Unidos teve uma reação, tal, pós pandemia, 135 insumos foram nacionalizados, algo nessa linha, imediatamente, que eram aqueles que tinham problema no atendimento emergencial relacionado ao COVID. e deixou o país em estado de alerta. Tanto que eles estão fazendo um trabalho bem próximo da Cofepris, inclusive, Cofepris é México, isso, porque vai ser colocado recurso lá para a questão do near shoring. Já tinham uma relação com os Estados Unidos, a proximidade física, etc., mas para que eles consigam produzir mais próximo deles e tenham mais controle. Então, os Estados Unidos, eles estão nesse processo. Bom, só para mostrar, porque a gente, ontem, também tive uma reunião importante na CNI com o diretor, e aí, quando a gente começou a conversar, ele já veio colocando todas as barreiras que limitam a gente ter o mínimo de capacidade de pensar, inclusive em termos regulatórios, sobre a questão do desenvolvimento do setor aqui de insumos farmacêuticos no Brasil. Como o Arcuri falou, rapidamente, na década de 90, 50% do que era consumido aqui, tudo bem que em números de medicamento, uma quantidade menor, a população, isso, aquilo, mas a gente produzia 50%. E uma parte, ou grande parte desses insumos eram exportados, porque tinham roche, estava aqui, tinham multinacionais aqui. Nesse mesmo período, a China fez o movimento de atrair empresas, como o Arcuri colocou, que um ponto importante para o Brasil adensar essa cadeia é criar uma política ou algo de atração de investimento. A China fez isso durante 20 anos. Você podia pedir qualquer dinheiro para ela, pagava desde a colher do refeitório até 10 anos dos empregados lá. O cara não precisa colocar recurso nenhum, venha produzir aqui na China e eu te ofereço tudo. Mão de obra de graça, semi-escrava, mas estamos aqui, estamos fazendo. Matéria-prima, o que ele fez? Purva de aprendizado. Ele aprendeu violentamente, é a política dos reversos, política não é, é, ok, você aprende reversos lá, o cara sabe fazer, então aprende, construa, engenharia reversa, é claro, olha só, o Japão fez isso e a China foi lá com maestria, fez isso. E ela entendeu, olha, é o setor mais estratégico do mundo, a população inteira está envelhecendo, estão chegando a 8 bilhões. ter o controle disso eu tenho o controle do mundo. Ninguém reclama depois, fez isso muito bem, parabéns China e caímos nessa. Fica a reflexão, entendeu? Então assim, quando a gente vê até os Estados Unidos dependendo, mas só que, qual é a diferença dos Estados Unidos e da Europa que também dependem? Reagem. Imediatamente a França reagiu, a Índia reage. Os Estados Unidos falam, liga os motores, aí está desligado daquela fábrica, lá no canto, lá liga. E eu tenho a empresa de petróleo ali para fazer química fina para fazer minha matéria-prima para produzir IFA. Então imediatamente você tem esse processo ali. Os caras conseguem reagir. A gente não tem. A gente, voltando lá na história, produzia 50%, a China fez isso, a gente não, estrategicamente, nós não pensamos como mantê-las aqui, imediatamente todas elas saíram do Brasil. Imediatamente. Então assim, e para corroborar com esse processo, plano Collor, abriu o país, liberdade econômica, tal, vamos lá. Não pensou estrategicamente, porque na liberdade econômica você tem que pensar o que eu protejo, porque minha população precisa sobreviver se acontecer alguma coisa. E não pensou, mandou. Aí é o elo mais fácil da cadeia, não tem tanto valor agregado, mas a gente está vendo que é um elo muito importante da cadeia, que é a produção de IFA. E aí eu queria abrir aqui de possibilidades positivas, porque ontem voltando lá na CNI e tive a reunião, eu sou surpreendido com aquela narrativa de que derrota já. Como que a gente vai começar, Norberto, alguma discussão dessa daí? Como é que o Brasil, se a China, se a Índia, se eu pensar na... Eu lembro que eu estava na Índia, na China uma vez, em Xangai, lá em 2018, e aí estava com um especialista que a gente foi jantar lá, chinês, eu não lembro, naquele momento tinha acontecido algum processo de fechamento de várias indústrias de IFA, mas uma jogada de marketing fenomenal de mercado, né? Quem disse que fecharam as duas mil fábricas que estavam lá? Só a gente está sabendo. Mas os caras deveriam estar produzindo lá e vamos embora. e aí os caras têm, sei lá, mais de quatro mil empresas lá de IFA produzindo para eles internamente. O que a gente vai mostrar de número aqui são as empresas de IFA que produzem para o mundo, que já é um absurdo de número chinês. E assim, os caras... Ah, tá. E aí, se eu pensar e comparar com esses números absurdos da China, o volume de recursos, etc., eu sento e fico inerte. Eu fico não tem como fazer nada, gente. É isso, dominaram, fecha a porta, vão morrer, todo mundo abraçado. E aí eu falei para o cara, mas vamos olhar o número, né? Olha lá, eu tenho um mercado de 200 bilhões foi de IFA, de IFA, porque todo mundo menospreza. Então, ah, mercado não vale a pena entrar, não dá, 200 bilhões de dólares, só IFA, em 2021, global. Existe uma estatística, essas que são dados da Clarivate, de 60% de crescimento esperado até 2028. não é pouca coisa. E todo mundo aqui está acompanhando o que está acontecendo no mundo. Além de novas doenças, epidemias causadas por hábitos modernos, alimentação, mudança climática, então, assim, a tendência disso é só aumentar. E aí o volume, né, de acesso às pessoas pela via internet, de outros tratamentos, história, etc. Então, o comportamento de todo mundo mudou depois da pandemia, ou maioria, pelo menos. Como é que eu me cuido mais, minha imunidade, tratamento, a gente criou uma série de outras coisas que esse número foi lá para cima. Então, positivo, temos favorável ao processo. Aí, quando você olha os dados da América Latina, 7% do consumo global é produzido... Ah, controla um tempo aí também, vai falando, por favor. Marina, aí também, ó, só, a gente empolga aqui, quanto tempo? Que maravilha. Então, vamos lá, vamos lá, então, vamos passar rápido aí, Marina, vamos lá só. Não, mas a gente tem 7 minutos, 7 minutos, não, passa, tô brincando, Marina, volta aí. A gente tá, 7% do consumo global de IFA tá na América Latina, o que é pouco. Porque se pensar que os Estados Unidos consome mais de 60, quase 60% do que, não, 40%, olha, eu falando um dado errado, 40% do que é produzido de IFA no mundo, os Estados Unidos consome. Se a América Latina produz 7, eita, é pouco. E assim, a gente, ou tem muito pra crescer, é isso, eu olhando na perspectiva, assim, mas a gente já tem, pensando que tem 1,5% de indústria farmacêutica na América Latina, vamos pro próximo, Marina, o dado, é nada, gente, é nada. Aí nós vamos mostrar agora onde já estão as localizações geográficas. Aqui, eu também não consigo enxergar direito, mas, é, o que eu quero, é pra mostrar, é o tanto que, teve de registro de IFAs, é, deixa eu, ah, tem aqui atrás também, então, ah, sim, é isso, é mostrar o quanto que a, a Europa, ó, a gente comprando com a Europa, tá, não estamos nós comprando na América Latina, nada, a Europa, que já é a potência, com a China, o tanto que houve de registro, é, de construção de novas empresas de IFAs, que tá aí nessa linha de baixo aí, é, com a quantidade de registro aí, de, de IFAs, no, no CEP, né, que é na Europa, de chinês, da Ásia, e aí tá incluindo Índia também, vocês estão vendo, são esses países, mas, em termos de quantidade, de salto, de registro, de produção, a Europa foi no ritmo de 3,6, vezes, ela aumentou nesse período, a, a Ásia, ela aumentou 13 vezes, ou seja, o quanto que a Ásia se organizou, pra se posicionar nesse mercado, e a gente, nem aparece no mapa, tá, a gente nem aparece, próximo, aqui, a gente mostra, é, a quantidade, eu vou, eu vou chegar um pouco mais perto aqui, mas, a quantidade de empresas de IFAs, dentro da Europa, né, a localização, a gente concentra na Dinamarca, 54, França, 43, Espanha, 44, Itália, 63, então, aqui, UK, 35, e a Irlanda, que tem um polo agora, de, é, farmacêutico, 28, e depois, se você olhar a Europa Oriental, essa quantidade diminui, mas existe, no total, passa pro próximo, acho que é, ah, não tá, não tá aí o mapa, mas, é, em resumo, nós temos 380 empresas na Europa, 130 e pouco nos Estados Unidos, é, 830 empresas na China, 580 e poucas na Índia, no Brasil, 10, e na, e na Argentina, 13, e no México, 6, começa a rezar, né, porque daí você começa a olhar, essa distribuição geográfica, é, 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 é desespero, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que olhar como oportunidade, é, 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 esse daqui, Marina, deixa eu só passar, isso daqui é importante, quando a gente fala de oportunidade, desenvolvimento, é, é interessante olhar em bloco também, porque se você olhar só pro Brasil, o mercado pra você chegar aqui e falar, olha, vou me instalar, vou criar uma empresa, vou produzir no Brasil, não é interessante, mas se você pensar, que eu posso abrir possibilidades aqui, de empresas se instalarem, porque ela tem uma agência regulatória, muito forte, o que foi registrado aqui, em termos de, temos que contratar mais gente, mas o que foi registrado aqui, ele vai valer pra outros países, então é um ponto interessante, é, Europa e Estados Unidos, já tá procurando a gente, pra pensar como é que ela investe, ou empresas, ou instalar empresas no Brasil, porque pra eles é um ponto, pensando, vocês tão vendo aí, o que que, a movimentação geopolítica, não é brincadeira, Caldeirão esquentou agora, Israel e tal, tava lá, Ucrânia, Rússia, eles tão no Caldeirão lá, então se eles tiverem um lugar, como o Brasil, que tem uma posição neutra, mundialmente, geopoliticamente, com uma agência, com uma estrutura, com gente que pensa aqui, com capacidade tecnológica, vão investir lá, então é um lugar bacana, e aí pensando em bloco, América Latina, esses números aqui, eles mostram, por diferentes tipos de molécula, o white space, o que a gente tem ainda, pra desenvolver, na América Latina, de rifas, a gente produz, no universo de 2.700 moléculas, apenas 4% na América Latina, 129, então a gente tem todo esse universo, se a gente sair de 5%, que ainda a gente tá questionando esse número, que eu acho que ele é menor, do que 5%, a gente tá avaliando, com mais critério, esses dados pra publicar, no próximo ano, a gente tem muita oportunidade, a latino-americana, tanto que depois a gente vai fazer um convite, agora dia 5, 6 de dezembro, vai ter um evento latino-americano, de ifas em São Paulo, é organizado pela BQIF, a BFINA e a Feucruz, e vamos debater isso, quais são as possibilidades em bloco, pra tornar o processo mais atraente, pra você adensar essa cadeia aqui. Bom, só pra mostrar também, em termos de números de distribuição, nós temos a concentração aí, no estado de São Paulo, de empresas que produzem ifas, 47% das farmacônicas, estão no estado de São Paulo, nós estamos falando de um universo, mais de 47 empresas que hoje, produzem ifas no Brasil, que tem registro aqui na Anvisa, e estão produzindo, mas tem outras que tem registro, é um número um pouco maior, mas tem empresa que produz um só, tá, então, na prática ali, efetivamente, 10 empresas eu diria, que tem um portfólio um pouco maior, que produz tanto internamente, e capacidade pra exportar. a gente tem um saldo negativo aí, de 2 bilhões aí, de dólares aproximadamente, se for pensar internamente, a gente não chega a produzir, 1 bilhão de dólares, de ifas, bem menos que esse número, é importante, quando, desculpa, o nome dele, Marcos, Marcos, desculpa, é quando, ótima observação, viu, porque eu olhei e falei, opa, como é que a gente errou tanto, assim, grosseiramente, eu falo pra todo mundo, que a gente importa da China e da Índia, não, realmente, em quantidade, que é o que interessa, são, interessa em traço, mas assim, que são genéricos aqui, a quantidade maior de medicamentos, eles são oriundos da China e da Índia. Bom, a gente já mostrou, mas, em termos de exportação, aquele segundo gráfico aqui, a maior parte dos produtores, vende em São Paulo, nós estamos falando de 400 milhões, de dólares, de exportação, mas assim, lembrando que, desses números aqui, nós estamos falando de heparina bovina, enoxiparina, que não é o produto final, é enoxiparina, nós estamos falando de sorofetal bovina, hormônio, um pouco, um pouco só, e a questão de insulina, mas não é a matéria-prima, da insulina, mas mesmo assim, ela foi sumindo ao longo do tempo, assim, a gente está até acompanhando, porque, desses processos, então assim, são substâncias, na verdade, não estão atreladas diretamente, a uma farmacêutica ali, elas estão, são farmacêuticas também, mas, enfim, ainda é pouco, essa representação, e o que a gente exporta, é por isso que a gente fala de desvincular, porque exportar seria um ponto interessante, atraente para as empresas investirem mais na produção, bom, Marina, se você também quiser, dividindo essa, essa frente aí, de tecnologias emergentes, mas assim, ah, porque o final, é Marina, das tecnologias emergentes, é assim, a gente está se distanciando muito, né, o Arcuri falou muito bem, eu nunca tinha pensado nisso, que, a gente, é um país, que tem dificuldades ainda, o acesso ao medicamento, população, a gente vive economicamente, não somos um país desenvolvido, é, e, e como é que a gente vai fazer essa adaptação, né, essa é o questionamento, a gente sempre fala isso, mas, como é que a gente vai fazer essa adaptação dessas tecnologias emergentes aqui, então, além de investir em produção básica, de moléculas, que são básicas, produção de genérico, por exemplo, é, alguns não valem a pena, mas, como é que a gente entra nesse processo e produzir coisas mais tecnológicas, com alto valor agregado, ele falou do tratamento de câncer, tem muita oportunidade, não precisamos ficar focados só na, que, é, essa parte de acetamol, ou qualquer moleca mais comum aí, vitamina C, estou aqui brincando, mas assim, não precisamos focar nisso, tem um nicho aí que a gente pode trabalhar muito bem, e para diminuir esse impacto que tem das tecnologias emergentes para a população brasileira, considerando que 130, 140 milhões de pessoas ainda usam o sistema SUS diretamente. Isso, é uma das propostas que a gente colocou para o governo, né, numa das discussões que a gente teve em vários fóruns, é, o setor produtivo nacional, ele quer ser competitivo, mas ele também quer despontar em inovação, ele tem capacidade, ele tem se capacitado ao longo dos anos, é uma indústria super experiente, que como o Norberto falou, vem avançando aí, nos desafios, é uma curva de aprendizado constante, então, ele está preparado para avançar em inovação, então, as tecnologias emergentes viriam para trazer competitividade a essas empresas, porque realmente, competir com Indie e China, com Comodity, fica inviável, então, como a gente consegue trazer competitividade para essas empresas, que na década de 90 em diante, elas já sofreram muito, então, não dá mais para repetir os erros do passado, e essa proposta, ela está lá nas recomendações, que a gente também vai falar, a gente tem falado de tecnologias emergentes em bloco, então, nas reuniões que nós tivemos ano passado com o Mercosul, na Câmara Setorial, que falava especificamente sobre a área de saúde, foi uma discussão que a gente foi a convite, foi através de um plano de trabalho, a Bifina e Fiocruz, e aí, esse ano, a Bikif entrou também, nesse plano de trabalho, a gente falou com o Mercosul sobre como a gente poderia trazer discussões para que as indústrias farmoquímicas em bloco, na América Latina, pudessem despontar, e a gente viu realidades extremamente diferentes, regulatoriamente falando, de capacidade de produção, e hoje, a gente está pensando em como a gente se unir na diversidade para a gente trazer inovação, de acordo com cada situação, aumentar o portfólio, enfim, para crescimento, não só do Brasil, mas a nível regional. Só completando, a gente está fazendo uma análise bem rápida, assim, com a CapDrofire, que é a Associação das Indústrias de IFA argentina, do que eles produzem no portfólio dele, dá total, somando o Brasil, e eles, dá 300 e poucas moléculas, IFAs lá, que a gente produz em conjunto. Dessa daí, a interseção das duas na lista, 20 moléculas apenas. E aí, qual que é a nossa sugestão? Como é que a gente ou, regulatoriamente, trabalha melhor isso para ampliar a disponibilidade aqui e lá, como que, tecnologicamente, a gente pode trabalhar e olha o tanto que a gente tem ainda de possibilidades de interação, tanto de mercado imediatamente, como de co-desenvolvimento, que interessa para os dois países? Vamos lá, Marina, para as recomendações? Sim, vamos às recomendações. Espero que não tenha ficado tão pequeno. São várias recomendações que a gente vem trazendo, como eu falei, em diversos fóruns, então a gente trouxe aqui algumas que podem ser importantes para a gente discutir em grupo, já que a gente está falando de IFAs. e algumas estão dentro do nosso plano de trabalho que a gente vai fazer em trio, que é mais um desdobramento aí. Enquanto agora não, isso foi novidade. Então vamos lá, mapeamento das capacidades intelectuais relacionadas ao setor é uma recomendação que as duas entidades, elas comungam, é importante que isso está dentro do plano de trabalho. a gente precisa entender o que é produzido no Brasil e qual é a capacidade intelectual realmente do Brasil. Onde estão as nossas mentes pensantes? E essas mentes pensantes são especialistas em quê? Isso é importante para a gente também atuar junto a outras áreas de governo, por exemplo, o MEC e tantas outras, para entender como a gente fomenta esses profissionais, para eles aprenderem mais. Isso os outros governos fazem em outros países, investimento em reconheço humano, ciência e tecnologia. Marinho, só estou comentando, no nosso slide que não deu para ver, infelizmente, que o diagrama estava muito pequeno, mas tem uma análise ali do diagrama que fala por que a gente chegou na dependência, ou por que o Brasil está na dependência. Aí mostra as consequências, a falta, a incapacidade de produzir, aí embaixo a autora, ela mostra e fala o que a gente chegou nesse lugar. Um deles é porque a gente não apostou na inovação, é por isso que vocês vão ouvir a BKIF, a BFIN também falam sobre inovação radical, startup, tal, etc, porque é uma maneira de adensar isso. A gente está cobrando o MCTI para falar onde estão as capacidades, porque se tem pouco recurso, põe onde vai causar impacto, não distribui migalha, vamos focar e fazer o negócio acontecer. Então, assim, esse ali no diagrama tinha que inovação é um dos pontos que trouxe a gente a essa mega dependência. E aí o segundo ponto que a gente traz para a reflexão é aquele que eu já tinha dado spoiler antes e que a gente sempre quando tem oportunidade a gente coloca, que é a priorização da análise para petições relacionadas a IFAs nacionais e priorização na produção de IFAV, que aí é o sumo farmacêutico ativo vegetal, para incentivar o uso da biodiversidade. A gente não somente fala do IFA, que a gente pode falar de tradicional, mas a gente também fala dos IFAs vegetais, porque é uma cadeia que precisa ser fomentada, a gente tem uma rica biodiversidade, não tem como, não falar isso e a gente precisa aproveitar. A gente tem associado em comum que produz localmente produtos oriundos da biodiversidade, faz inovação e realmente é um case de sucesso e tem tantas outras aí que também fazem. Então, é importante. Só aproveitar também desse negócio, só rápido, eu tenho autorização para falar, então se tiver alguém representando a empresa aí, levanta a mão, mas eu tenho autorização para falar. No caso da pilocarpina, para quem não sabe, ano passado a ABV lançou um colírio, para quem não enxerga de perto, você põe duas gotas e uma gota, eu me falo das gotas, nem sei quantas gotas pode, mas o FDA liberou e aí você fica seis horas sem usar o óculos, né? E a pilocarpina, que é produzida através de Jaburandir, o Jaburandir que vem da biodiversidade, 98% que eles produzem aqui no Brasil é exportado e hoje abastece essa empresa. O segundo que eu tenho autorização para falar, que eu já perguntei para a pessoa, eu falei, eu posso continuar falando? Pode, Norberto, pode, então eu não vou ser preso nem processado. Mas assim, eu acho que não sei se vocês acompanharam, na mídia soltou e estão em estágio avançado, entrando no clínico 3, mas a ACHE, junto com a própria Centroflora e Centropesquisa, estão desenvolvendo o tratamento para vitiligo com uma substância que veio da biodiversidade brasileira. E aí, o que é importante falar, que os resultados estão sendo bastante positivos nesse processo, 2% da população mundial tem vitiligo, 2% da população mundial, essa tecnologia está sendo negociada com uma multe norte-americana gigante, para poder passar isso para o mundo inteiro, mas pode ser o primeiro blockbuster nacional, espero que seja, porque daí inspira os outros e a perspectiva de faturamento se isso acontecer, só pensando nesses 2%, é mais de 6 bilhões de dólares num primeiro ano. Então, só para falar que tem coisa boa acontecendo também. Com certeza. O outro ponto é a formalização de políticas públicas de desenvolvimento tecnológico, inovação e produção de IFA, então a gente juntou isso num grande bloco, e só essa frase enorme representa muito, porque foi como o doutor Arcuri colocou, é importante fomentar políticas sim, para que a gente se discuta a inovação, mas a gente em algum momento trate do ambiente regulatório, mas antes disso ainda tem muita coisa para acontecer, porque o empresariado realmente precisa de segurança jurídica, ele não vai aportar os seus recursos em coisas que realmente já nascem com dificuldade ou extremamente desafiadoras, ou então já nascem a ponto de não ser concretizado. então existe um ambiente de política pública que é importante de ser fomentado, e é isso que a gente tem feito desde o início da pandemia em diversos fóruns, a gente está num momento muito propício de falar sobre IFA, a gente tem investimento do governo sobre isso, o próprio PAC, eu sei que não é o fórum, mas a gente tem falado o que os outros estão fazendo, mas a gente também tem visto no Brasil, caminhos diferentes, passos diferentes, velocidades diferentes, mas tem acontecido, mas é importante a gente pontuar que sempre quando aparece um projeto de lei, a ABFINA e a ABKIF, a ABFINA Brasil e tantas outras, está lá, está lá, é importante a gente trazer a memória para a gente fomentar, para estimular o setor, e eu vou falar do 4209 também. Lista de IFAs com alinhamento do interesse estratégico do país e do setor farmoquímico para atendimento do SUS, para ampliar o acesso à saúde. A gente viu o case da França que fez uma longa jornada com diversos entes para que fossem gerados uma lista de produtos e aí, consequentemente, eles estão estendendo o tema para IFAs também, de acordo com aquilo que eu falei, e a gente precisa se debruçar disso. Isso. Uma novidade boa, o trabalho que a gente está fazendo também é de essa lista, a gente está provocando os países da América Latina para fazerem essa lista, a gente cruzar todas essas listas, identificar lá os 10 e aí a gente conseguir recurso tanto de cada país ou de uma OPAS para que a gente possa produzir e atender esse grupo todo. Então, Ministério da Saúde do país tal, país tal, país tal, a gente está sugerindo a mesma metodologia para que eles possam também levantar isso e chegar a 10 IFAs e aí nela ter muito mais força para trabalhar, para poder fazer um movimento regional. Em algum momento, a gente vai estar falando também de regulamentação, de regulação, quando a gente estiver falando dessas listas, dessa lista. Então, é importante a gente sempre ter isso em mente. Regionalização da produção de insumos farmacêuticos com outros países da América Latina, que foi aquilo que a gente tem falado. E manter a agência Anvisa, a nossa meta é Anvisa como referência para a América Latina para evitar, inclusive, aquilo que o Dr. Arcuri falou, Arcuri, que o Arcuri falou sobre Confepris e Colômbia, a agência, que é o acordo que eles estão fazendo lá. Nada bom. E aí, falando do 4209, é sempre que possível apoiar propostas de marcos legais importantes que fomentem a produção local e destravem as dificuldades setoriais, como o 4209 e tem tantos outros aí. A gente traz como o PL 4209 que ele fala justamente da essência, a priorização de IFAS produzidos localmente. Promoção de seminários e oficinas mais frequentes para debater sobre o tema IFAS, a gente já tinha colocado, Patrícia e Nélio. Isso também está no nosso plano de trabalho porque eu sinto falta, sinto falta de uma discussão como essa, de a gente estar com um grupo grande, tantos atores não desenvolvidos numa discussão que é um tema que, como o doutor Arcuri falou, todo mundo tem falado e é um tema que traz dificuldade para toda a cadeia, tanto o setor farmoquímico quanto o setor farmacêutico, a Bifina também congrega os dois setores, então, a gente também consegue, a gente também consegue, não, é importante a gente trazer discussões como essa com frequência. Vai ter a próxima, eu vou mostrar no último, mas tem a próxima, estamos sugerindo uma regulatória também América Latina para o ano que vem, um workshop. Atualização do Censo das Capacidades Produtivas Nacionais de IFA para a Consolidação do Elo Faltante, eu não sei se todos tiveram acesso, foi um trabalho extremamente importante e relevante que a Fiocruz fez em 2004, 2014, que foi um apanhado, eles foram fazer inspeção em todas as indústrias farmoquímicas nacionais e eles fizeram um censo onde eles levantaram as dificuldades setoriais e aí foi muito interessante, isso virou um paper mundial e lá, isso auxiliou também na tomada de decisão tanto para o governo em relação a algumas coisas, certamente esse documento veio aqui para a Anvisa porque foi um trabalho muito interessante e nós trouxemos essa expertise da Fiocruz de ter feito essas duas rodadas para uma terceira rodada, então vai ser feito ao longo de 2014 uma atualização desse censo e aí vai ser incluído o IFA, o IFAV, o de origem animal e biológicos também, então a gente espera que vai ser um trabalho bem interessante. A pandemia te causou problema, 2014 você falou, atualização agora, vai estar sendo, já está rolando, a Fiocruz já fizeram, acho que já são 10 visitas já, essa semana vai acontecer outras visitas, essa é a próxima semana e a entrega, estão usando a lista da Anvisa como base, acho que são as 47 e a gente vai ampliar um pouco para pensar a questão dos biológicos e esse resultado deve ser entregue no, talvez março do ano que vem e a gente vai fazer um workshop para falar, apresentar esses resultados. Qual a importância disso? A Marina falou, é a capacidade produtiva, investimento em infraestrutura, como é que a gente está? Por quê? A gente é cobrado, por exemplo, do Ministério da Saúde, do MDIC e tal, o que a gente pode pedir para vocês? E até onde vocês são capazes de entregar? O que vocês têm? E a gente conseguir fazer um mapa para saber onde é que tem que ser investido, onde é que a gente tem mais potencial para que o nosso esforço seja, como fala? Direcionado, né? Obrigado. Direcionado. Discussões com outras agências sobre novas perspectivas para a produção de IFE alinhadas a práticas ESG, isso também está no nosso plano de trabalho, a gente vai trabalhar isso, mas a gente também convida a Anvisa para que a gente também pudesse ter uma discussão mais aprofundada, porque a gente sabe que tem diversas formas de produção e a gente tem visto as práticas de ESG vindo com muita força, então, eu creio que uma indústria farmoquímica forte, inovadora e competitiva, ela também está antenada a essas práticas mais inovadoras e ESG também traz um diferencial competitivo importante. Diante de tantos relatos de outras empresas, produtoras de IFAs, com as suas dificuldades de produção, poderia vir uma indústria nacional despontando com práticas alinhadas e seria muito legal. Então, a gente vai trazer isso. Só completando, porque às vezes a gente passa uma visão, a Marina fala, é tão bonita, fala, nossa, ESG e tal, mas é porque o bicho está pegando. na verdade, as questões ESG é que o mundo está cobrando esse resultado. Se vocês não sabem, acho que a Maria sabe, a indústria de IFAs polui muito e o mundo está derretendo, acho que não percebeu. E a gente, daqui para frente, vai ser cobrado muito. E faz já dois anos que a doutora Meiruzzi me cobra, não, dois anos não, acho que abriu mais essa discussão para a Patrícia que estava em uma reunião das reuniões, que um dos fatores competitivos que poderia pensar até como a agência poderia entrar nesse processo, do Brasil para o mundo na produção de IFAs é a matriz energética. São as questões de ESG. A gente pode partir do zero, a gente já tem uma legislação ambiental super rigorosa que é cobrada na ponta de quem produz aqui no Brasil. Agora, como é que a matriz energética pode ter impacto no valor desse IFAs e como é que a gente apresenta isso com o certificado lá fora? Até a China pode se interessar. A gente pode criar aqui rotas tecnológicas muito mais eficientes usando a matriz energética limpa. Nós estamos falando ontem estava na frente parlamentar da química no evento de hidrogênio. O Brasil acho que vai exportar hidrogênio. Vai ter exportar hidrogênio. Então, assim, pode ser a matriz limpa. E aí, os Estados Unidos se interessam, todo mundo vai se interessar porque não vai ter que pagar a cota lá de carbono. A China pode se interessar. Então, assim, essas são as oportunidades que a gente procura identificar para a gente não ficar travado, parado. O tempo está acabando, Marina. A culpa é sua. O bom de fazer com amigos é isso. São duas visões diferentes, mas o assunto é o cerne ao mesmo, as dificuldades dos IFAS. E aí, por fim, as propostas para os desafios tecnológicos atualmente existentes no Brasil. Foi falado nas duas apresentações no início. A Farma Brasil trouxe também os desafios dos monoclonais. e isso também vai estar dentro do trabalho. Então, a gente vai estar pensando em como produzir antibióticos, anticorpos monoclonais, mas a gente também tem que pensar para frente e para trás porque, como foi falado, é um país que tem as suas características diferentes, existe muita dependência, existem desafios que a gente precisa enfrentar. e não dá para uma indústria nacional só pensar em inovação sem esquecer e não olhar para o ambiente em que ela convive, em que ela está produzindo. Então, antibióticos é uma dificuldade, anticorpos monoclonais também é uma dificuldade, alguns commodities são dificuldades também. Então, são essas propostas que a gente vai trazer no plano de trabalho que eu convido vocês a acompanhar também ao longo do ano, vão ser dois anos de plano de trabalho e eu creio que vai ter muita discussão com a visa sobre esse assunto, eu juro que a minha fala acabou. Põe o óleo que vai acabar, isso é, deixa aí. E aí dizer que a Bifina vai fazer o apoio institucional do evento que está sendo integralmente produzido pela BKIF e aí eu convido vocês, Perfeito, agora antes, só do último item lá que você colocou, o Arcuri reforçou e eu acho importante colocar isso, talvez a parte do grupo aqui, está vendo a BKIF até em parceria com a Apex, uma movimentação para estimular e melhorar o ecossistema de inovação radical no Brasil, é porque tem impacto nisso, tem impacto nesse último item que nós estamos falando e parabenizar a Anvisa e encorajar a Anvisa a continuar nesse caminho da inovação. Nós chegamos aqui dia 16 de outubro, eu acho que o workshop foi sensacional, a Anvisa já vai abrir os editais no começo do ano para avaliar e aconselhar e tecnologias disruptivas, provavelmente serão quatro, uma vai abrir um edital para isso, então assim, a gente está abrindo essa possibilidade para que a gente crie cases inspiradores para ir para frente. Bom, o seminário está aqui, eu tenho certeza que vou vê-los todos lá em São Paulo, nós estamos convidando seis agências da América Latina, nós estamos trazendo dois, dois não, são quatro especialistas especialistas e debatedores, debateres não, especialistas, são palestrantes, obrigado, internacionais, no primeiro dia, o Lawrence é um deles, vai falar sobre ciência regulatória, o Mário vai entrar também para falar, que está junto com ele também nesse processo, estão trazendo um pesquisador, o Alisson, o outro, vocês podem encontrar isso no site, o erro foi não ter colocado o QR Code aqui, mas é só digitar lá que vocês vão achar, estão fazendo isso aí em parceria com a Nuremberg, e vão ter anúncios importantes, do que a Marina falou aqui, da parceria, dos projetos que nós estamos fazendo para os próximos dois anos, terão outros anúncios também para o setor, importantes, inclusive da FINEP, do próprio Ministério, vale a pena, primeiro dia está focado em inovação, vamos ter a entrega do Prêmio Pio Correia lá de fitoterápicos dentro do evento, vai ter um coquetel, que a BKIF faz 40 anos também agora fez, agora em outubro, e no dia seguinte a gente vai falar sobre regulatório, América Latina, regulatório aqui no Brasil, e vamos falar um pouco sobre neo-industrialização em alguns setores ali para inspirar, e vai ser surra de informação, vocês vão ver, vão ter novidades nesse evento, participem gente, obrigado. Obrigada. Pessoal, muito obrigada, agradeço muitíssimo essa apresentação, pessoalmente acho que é uma oportunidade riquíssima ouvi-los para um tema tão importante, a gente está absolutamente interessado, engajado, várias ações em andamento, então ter essa oportunidade, estar aqui com os servidores da Anvisa, com o setor regulado também presente, ouvindo a visão de vocês, como vocês projetam, as dificuldades, os desejos também, as expectativas, nos ajudam também a calibrar muito do esforço necessário e entender a velocidade como esses processos estão andando. a gente entende que a Anvisa precisa, ela já avançou muito ao longo dos anos, mas ainda tem um caminho muito importante a ser desenvolvido, de aprimoramento, de eficiência, e aí eu vou aproveitar para fazer alguns comentários, eu acho que a gente pode abrir para uma ou duas perguntas no máximo, pelo avançar da hora, mas a Anvisa tem feito essas escolhas, então ela tem buscado abordagens regulatórias que promovam a eficiência, a gente entende quando nós gestores e servidores da agência olhamos para as nossas filas, para os nossos tempos, isso é um incômodo enorme, a gente não tem o menor interesse em manter filas, em fazer com que o setor produtivo espere, em atrasar acesso a produtos, à população, é um anseio, a agência é uma agência de acesso, e a agência tem todo interesse em favorecer que os processos sejam os mais celulares possíveis, mantendo claros os padrões regulatórios necessários. Então, quando a gente falou mais cedo de reliance, e aí falamos, talvez a Anvisa tenha sido muito pressionada para adotar a pressão, ela é pela eficiência, ela nunca é pelo favorecimento de determinado produto de origem A, B ou C, historicamente, a agência, ela se posicionava sempre pela, o que eu posso fazer para garantir nas práticas leais de comércio, para acelerar, para entregar mais, para ser mais eficiente. Então, a agência adotou a estratégia de reliance nesse contexto, de quero práticas que me tornem mais eficiente e me permitam atender mais, entregar mais para a população. Então, reliance foi nesse sentido, as questões de otimização também, e tantas outras iniciativas que estão em discussão para que a gente consiga ser mais eficiente e, no fim, beneficiar, de fato, o acesso. Então, é isso que nos move. E a gente tem pensado diversas maneiras, a GGMED, a GBI, a GFIS, tem pensado muito em como podemos ser melhores, mantendo os padrões de qualidade. de qualidade. Queria fazer um comentário do que foi apresentado. A gente sabe, estamos todos olhando com muita expectativa das informações que vão ser lançadas, a gente sabe, todos os atores governamentais estão agindo para que a gente tenha todos os incentivos, as políticas no lugar para favorecer, então, que certos processos marchem de uma forma mais decisiva. A gente olha, por exemplo, no final da pandemia e no ano de sequência, quanto vários países já avançaram e a gente anseia por esse avanço também, de forma mais concreta. A gente sabe que está muita coisa andando, mas em termos regulatórios, a gente fica ansioso por essa informação para já também conseguir alinhar regulatoriamente, nos preparar para aquelas ações que vão ser importantes para que a gente consiga, então, contribuir para que o país alcance esses resultados tão necessários, se torne mais resiliente e também, como uma questão de soberania nacional, se torne mais preparado para enfrentamentos de eventuais emergências. em saúde pública. Queria fazer um comentário sobre ciência regulatória e inovação. A gente acompanhou durante muito tempo grandes esforços internacionais de autoridades reguladoras na promoção da inovação e a gente, em algum momento, sentia que talvez o país não estivesse no momento exato de discutir aquilo no passado. E hoje, é com muito entusiasmo que a gente vê que estamos nesse momento. O país quer, as indústrias estão preparadas, o governo precisa, é identificado que a inovação de fato vai contribuir enormemente para o desenvolvimento nacional, mas também para a gente atacar aquelas fragilidades da cadeia de saúde que vivemos todos. Então, a agência é consciente disso, foi citado já o lançamento da política de inovação da agência, mas, mais do que isso, a agência precisa caminhar alguns percursos. E, com isso, eu quero dizer o seguinte, de alguma maneira, a agência, da forma como o direito brasileiro é construído, tudo precisa estar escrito, as normas precisam ser seguidas, tudo tem que ter previsão antes de ser as análises, as decisões serem baseadas, a gente tem um desafio de encontrar uma certa fluidez regulatória que permita incorporar certos processos novos, certas inovações também. Isso é um desafio. E é um desafio, inclusive, da agência focar suas atividades naquilo que requer risco, naquilo que precisa ser, de fato, atacado, simplificando tudo aquilo que puder ser simplificado. Então, isso já tem sido feito enormemente, mas, de alguma maneira, quando a gente discute inovação, essa pauta precisa estar muito arraigada em todos os níveis da agência. Então, a gente observa com muita curiosidade, entusiasmo, a gente participa de alguns movimentos de discussão de ciência regulatória. E o que é essa ciência regulatória? Por que as agências estão tão vinculadas discutindo ciência regulatória? Grande parte dele é para isso, é para favorecer a inovação. E a ciência regulatória nada mais é do que quais são aqueles estudos, provas, critérios, que, de fato, são necessários, aquelas medidas que são necessárias para garantir a segurança e qualidade eficácia de um medicamento, por exemplo. E o que não é necessário. Então, nessa constante reflexão, entendendo o produto, a tecnologia, e o que eu preciso exigir do ponto de vista regulatório, para que ela possa entrar no mercado de uma forma não, mas isso é, o Lawrence tem a fala dele ótima, é só o que a gente precisa pensar em termos de Anvisa, e a gente sabe que as autoridades reguladoras têm seus próprios núcleos de ciência regulatória, que pensam, refletem, reavaliam e promovem mudanças dos seus marcos regulatórios com essa finalidade. O que eu preciso em termos de regulação precisa estar lá e o que não precisa estar para dar a segurança necessária? então é um esforço que a agência vem acompanhando, a gente participa do Fórum Internacional de Ciência Regulatória, que é coordenado pela FDA, mas ainda assim é um processo que a agência ainda tem que avançar e é muito frente aos nossos desafios diários. Quando a gente tem uma fila gigantesca, como a gente consegue se dedicar, então, a abordagens regulatórias mais flexíveis, inovadoras, enfim, é um desafio que todos temos que enfrentar de maneira conjunta. E aí, o último comentário, talvez, é esse desafio mesmo de a regulação também incorporar aspectos SG. É uma discussão que é algo que o governo brasileiro está caminhando nessa direção e identificar esses pontos de interseção, o que a autoridade reguladora pode fazer para favorecer essa pauta, também é algo que estamos ainda iniciando as discussões. Então, todos os comentários, contribuições vão ser bastante úteis em termos de aumento de perspectiva de atuação, visibilidade, enfim, dar o amadurecimento para o tema para que a gente consiga avançar. Queria terminar pelo menos a minha fala, vou passar para o Nélio e para vocês também fazerem suas falas finais se a gente não tiver nenhuma pergunta do auditório, mas eu queria transmitir aqui o abraço da diretora Meiruzi, juntamente com os mais diretores, ela me mandou aqui mensagem durante a fala, lamentando mais uma vez não estar aqui presente hoje, parabenizando também Renan, Nélio, Ronaldo, a equipe toda pela organização das discussões e esperamos, então, ter a oportunidade de fazer essas discussões de uma forma mais frequente e também ouvindo e avançando um pouco mais nessas discussões. Acho que vou encerrar a minha fala, desculpa, não vou encerrar, vou só fazer mais um comentário porque eu acho que... Posto assim, está produtivo. É importante marcar uma mudança de um cenário. Alguns anos atrás, talvez quando a Anvisa fosse discutir mudanças, estratégias específicas para fomento da indústria nacional, a discussão, olha, a Anvisa não é uma agência de fomento, a Anvisa é uma agência de regulação de acesso e de segurança. Entretanto, passando por, tendo vivido tão intensamente a pandemia, a agência tem observado a oportunidade e a necessidade de se somar às demais ações governamentais, às políticas nacionais que favoreçam a soberania nacional em termos de maior resiliência do setor nacional, pensando no foco de saúde pública. Então, essa demanda, essa realidade tão fortemente vivida, ancorada nas políticas públicas que estão sendo desenvolvidas, a agência, ela encontra a necessidade de fazer as discussões necessárias que promovam a maior resiliência do setor farmacêutico no Brasil, em termos de soberania nacional e de segurança pública. é nesse momento que a gente escuta a proposta de vamos desvincular a difa com a difa do registro. Talvez no passado a Anvisa falaria que não temos condições nem de iniciar essa discussão porque a gente precisa de produtos no mercado, a gente não está aqui pensando em resiliência. Mas hoje, talvez, eu não consigo antecipar como a gente vai reagir a essa questão, mas a questão está na mesa em termos de avanços e a melhor capacidade de resposta do Brasil à frente à emergência de saúde pública. Então, sem a gente adiantar essa questão, é uma questão que precisa ser discutida e como vamos enfrentar e como vamos dar essa resposta considerando nossas demandas, nosso passivo, nossas obrigações legais, como a gente ainda assim consegue apoiar essas atividades. Última intervenção, muito obrigada. Passo para o Nelly. Excelente apresentação, muito obrigado. Acho que a fala da Patrícia já traz o que eu iria discutir e refletir aqui nesse final. Eu acho que a ciência regulatória é algo muito relevante, mas eu vi até nas recomendações finais a questão da priorização para avaliação daqueles IFAs que são fabricados aqui localmente. Acaba que nessas instituições regulatórias a gente é capturado por uma discussão que é o que é prioridade e o que não é prioridade em função do nosso backlog. Então acaba que o nosso esforço diário de discussões de regulação é em função de fila e não necessariamente de melhorar o ambiente regulatório. E aí o Ronaldo sempre bate nessa tecla, o nosso problema é a fila. Enquanto a gente tiver uma fila longa a gente vai ficar gastando esforços em processos de melhoria, a gente vai ficar discutindo questões de otimização, mas talvez a gente perca um pouco o foco que é de fato a qualidade é discutir como esse contexto regulatório é o mais adequado. E aí a gente enfrenta uma série de gargalos. Aqui na agência a gente tem gargalos de infraestrutura de TI, acho que existe uma grande oportunidade para que a gente melhore os nossos processos, para que a gente otimize, na verdade, a gente possa automatizar uma série de questões que hoje são feitas de forma manual e que geram uma série de retrabalhos, múltiplas entradas de dados, protocolos repetidos. A gente está discutindo agora recentemente duplicidades de petições, enfim, há uma grande questão que é mais organizacional que poderia ser resolvida e que poderia nos abrir espaço nessa agenda de, por exemplo, acompanhar um desenvolvimento desde o início, fazer um trabalho mais próximo das indústrias. Então, eu acho que a priorização, ela tem, ela no contexto hoje atual, ela é necessária, obviamente vai ter uma lista, enfim, o governo vai decidir, mas eu acho que esse não é o nosso foco, priorizar e usar a fila como um diferencial de entrada, de colocar um produto que pulou a fila, teve uma avaliação mais rápida, à frente dos demais. Na verdade, eu acho que a gente tem que trabalhar para que esse processo seja igual para todos, seja rápido e que a gente não tenha mais esse passivo. Esse último ano, especialmente, a gente fez um esforço grande para organizar filas e tudo mais, o resultado desse ano de avaliações é melhor do que o ano passado, só que a gente existe, a gente ainda tem um grande colchão aí, que são os passivos acumulados ao longo do tempo. E para que isso seja resolvido, para que a gente possa melhorar até as nossas discussões, que é capturada por filas, por meu processo, enfim, é uma discussão do caso a caso, a gente precisa, de fato, ter uma medida definitiva para resolver esses problemas. Eu entendo que o setor tem apoiado para concurso, não é uma discussão muito fácil, a gente precisa, de fato, pensar em formas de otimizar. E aí a gente conta, a gente já faz discussões, Emanuele, o pessoal tem participado bastante, o pessoal do Sindus Pharma, sobre transformar digitalmente esse processo, melhorar esses fluxos, por exemplo, a gente tem uma equipe para avaliar atualizações de bula que poderiam, eventualmente, ser automatizadas. A gente tem equipes para avaliar revalidações de registro que hoje é burocrático. A gente poderia agregar valor nessa avaliação, algum critério técnico, alguma informação já previamente estruturada e, eventualmente, otimizar e automatizar uma decisão. Inteligência artificial tem grandes discussões. Hoje, a gente tem novas fronteiras, uma delas é a inteligência artificial. No futuro, muita avaliação, muito processo vai ser automatizado e vai se utilizar a inteligência artificial, seja no pré-mercado, que não se usa muito esse termo, mas, enfim, seja para fins de autorização e também para fins de monitoramento, farmacovigilância, se você quiser incluir uma indicação no medicamento, por exemplo, usar os dados da vida real, do mundo real. Enfim, isso tudo está em discussão e as agências todas discutem. Só que a gente não pode perder esse bonde. Eu acho que a gente tem que participar desse processo de transformação e migrar. A gente fez uma transformação que foi do papel para o eletrônico, mas é o eletrônico digital, o papel digital. A gente acessa na tela. A gente precisa evoluir para que isso esteja mais bem organizado. Esse caso, por exemplo, de petições duplicadas, a gente tem o caso dos clones, que é uma forma de otimização, mas ainda a gente recebe petições com os mesmos estudos em diferentes processos de registro. Isso tudo tinha que ter uma forma mais simples de ser identificada para que a gente pudesse otimizar internamente até para consistências de decisões. Então, quando a gente fica discutindo filas e tudo mais, priorizações, eu acho que a gente perde um pouco o foco. O nosso foco é como a gente resolve esse passivo para que a gente possa, de fato, trabalhar com ciência regulatória, ter discussões sobre sandbox, enfim, tem uma série de discussões muito boas que seriam ótimas para todos, mas a gente é refém da fila hoje. 99% das nossas reuniões é para discutir fila, é para discutir como melhorar, enfim, eu acho que esse é um ponto que a gente precisa, de fato, resolver como nação, assim, como setor, como agência e como governo. Então, eu encerro a minha fala e passo. O Renan nos permitiu estender um pouquinho mais, tá, Renan? Então, eu vou passar para o pessoal. A minha fala é de agradecimento mesmo, né? É um momento importante que a gente tem vivido de discussão, de insumos, então, eu agradeço todos os servidores envolvidos para que esse momento acontecesse e o convite para que a gente pudesse também trazer um panorama mais expandido sobre um assunto e aí colocar a Bifi na disposição para que discussões como essa aconteçam, a gente segue a disposição e engajados no assunto. Obrigada. Vou falar um pouquinho antes do Norberto, porque senão vai ser maldade falar depois dele. Até mesmo falar depois do meu chefe, que é um... que eu admiro muito a fala dele, então, é até complicado fechar a fala dele, mas é bom que ele não está aqui, então, eu posso usar um pouquinho da minha licença poética. Só para fazer um fechamento, eu acho que mais do que a nossa fala aqui enquanto servidores, setor regulado, é enquanto brasileiros, então, a necessidade realmente do nosso país é olhar para quem produz no país. Acho que o Farma Brasil defende as indústrias nacionais, mas, assim, é muito importante, a gente, a Marina trouxe muito bem o exemplo da França e foi muito falado aqui, então, assim, é importante que a gente, enquanto brasileiro, enquanto nação, a gente olhe para o nosso país. E como o doutor Arcuri falou, ele falava muito antes da pandemia, gente, eu já tive várias reuniões com ele na qual a gente discutia a inserção da indústria farmacêutica e farmoquímica como indústria estratégica do país. Então, a gente discutia isso em 2018, a gente nem pensava em pandemia, ele já falava isso muito antes. Então, é importante, sim, que essa indústria seja vista como uma indústria farmacêutica e farmoquímica instalada no país, não só que gera riqueza para o país, mas, assim, que gera soberania e gera sobrevivência para o país. Então, isso é muito importante que o governo, de alguma forma, olhe para isso. mais do ponto de vista regulatório, não querendo falar de fila, mas a gente sabe que é importante, eu vejo como importante também dentro de todas essas ações que a Anvisa tem feito de celeridade, de otimização, a questão dos pós-registros, pensando na questão de pós-registros relacionados à IFA. Eu acho que seria uma oportunidade de a gente conversar pensando que ainda não somos autossuficientes em IFA, pensando na necessidade de trazer esses insumos de fora e da necessidade da indústria que precisa dos pós-registros com uma certa celeridade. A gente não ganha autonomia, mas a gente ganha celeridade. Então, assim, seria uma forma, falando de fila, que é um problema latente nosso, seria uma forma de a gente tratar também. Acho que a gente avançou tanto com a... Ainda não decorei a RDC também, eu só falo a 11h36. Gravei a 11h36. Então, mas, assim, pensando que a gente vai trabalhar com a questão de celeridade e de processos otimizados, seria importante, a gente comentou isso no âmbito também da CPCS, dentro da CAC-215, que trouxe uma forma celerida de a gente fazer mudanças e trocas de fabricantes de insumos farmacêuticos, pensando na petição do registro do medicamento, seria uma coisa para a gente trabalhar. Então, fica aqui meu pedido para a gente colocar como trabalho para 2024 e agradecer o convite e estamos ávidos para mais discussões como essa. Bom, fechando, acho que é... Fechando, não sei se vai ter pergunta, não vai ter pergunta, não, né? Mas, fechou. Então, aí, eu tenho, acho que duas coisas são importantes, uma para pontuar, até, na hora que você falou, foi gatilho isso. eu sinto, desde que quando eu coloquei, comecei a trabalhar na BQ, foi em 2014, né? Eu sentia muito essa questão do nacional, multinacional, da defesa do nacional versus uma batalha violenta, ela existe. Eu queria só apontar aqui, no ponto de vista da BQ, quando você falou a indústria nacional, não é que ela tem exatamente capital nacional, pode ser a multinacional que está com o CNPJ aqui produzindo. Então, assim, é bom deixar claro, porque, assim, senão vai parecer que eu estou defendendo as 10 empresas lá de IFA. Não, claro, são as minhas associadas, e vou defender ela com unhas e dentes, meu papel é esse aqui. Mas, assim, a gente tem hoje 58, mas, assim, vamos olhar com outra coisa, é outro olhar que tem que ter. A ideia que a gente trabalha com a Apex Brasil é atrair investimento e que essas empresas multinacionais possam ter um ambiente favorável para se instalar. E se outras surgirão aqui do zero, brotando, está ótimo também, capital 100% nacional, porque tem as nacionais que estão investindo e apostando nisso. Então, que venham mais, mas, sim, esse nacional tem essa, acho que é importante pontuar. Segundo, ontem, a gente vai fazer um movimento muito forte, é barulho mesmo, o que a gente puder, porque não existe neo-industrialização, não existe neo-industrialização, near-shoring, seja lá o que você quiser chamar, ou política pública na área da saúde, se a agência sanitária não tiver forte e estruturada. Vocês estão, na minha opinião, fazendo o impossível e dando jeito para a fila, não. Ou a gente vai falar sério na mesa que precisa contratar é mais mil pessoas, eu sei, é difícil, Norberto, que sonho, tal, viagem, mas, assim, vamos por etapas, vamos fazer, ah, então, a gente estava falando de inovação, vamos criar, se vai ter o escritório de aconselhamento aqui de inovação, tem outras formas de contratar. A Anvisa permite contratar consultor externo por período e etc. Então, assim, ou você pode ter o funcionário público, o funcionário da Anvisa, mas, assim, eu acho que a Anvisa tem que ter uma estrutura importante para poder responder a essa demanda de não-industrialização na indústria farmacêutica se não existe sem. E, por fim, sigam a gente nas redes sociais arroba BKIF é arroba BKIF mesmo e é isso. Muito obrigado, gente. Mostramos importante agradecer a presença e as apresentações de todos os participantes em nome dos moderadores da Patrícia Tariari e do senhor Nélio Aquino. Obrigado pela presença de todos e encerramos, assim, este primeiro painel, esta primeira mesa redonda. Obrigado. senhoras e senhores, dando sequência, passamos agora ao tema Visão Geral e Andamento da Implementação. Para tanto, gostaremos de convidar o senhor Renan Góes, coordenador de registro de insumos farmacêuticos ativos da Anvisa. Bom, pessoal, bom dia. Eu sou o Renan, estou como coordenador da Coifa. Vou tentar correr um pouquinho com o programado agora para amanhã, teriam dois momentos a apresentação. se a gente conseguir passar tudo, a gente segue para o almoço. Gostaria de falar também que este aqui é um momento que não seja unilateral, só eu falando, eu quero a participação de vocês também. A gente está com um púlpito ali para as perguntas, porque a gente está gravando o evento. Então, foi uma orientação de cerimonial. Não fiquem inibidos, pode escrever papelzinho, manda para cá que eu leio, se for o caso. Mas vamos tentar fazer esse diálogo aqui. Como a antiga coordenadora Patrícia falava, é um jogo de frescobol. Vamos um ajudar o outro aqui. A Coifa sempre prezou muito pelo diálogo. E o sucesso desse novo marco vem daí. E a gente quer continuar com esse diálogo. Então, pode parecer um pouco básico, vou trazer aqui alguns conceitos. mas é para nivelar todo mundo. E agora, achei importante também, após a fala que a gente teve aqui na mesa redonda. Na mesa redonda, a gente teve uma fala mais macro. E acredito que envolveu insumos de várias categorias. IFAs de várias categorias. Então, agora a gente vai precisar fechar um pouco o escopo. A Coifa tem um escopo mais limitado dos IFAs que ela trabalha. Então, a gente tem na nossa competência a análise de qualidade do dossiê do insumo farmacêutico ativo. Então, a gente analisa aspectos relacionados à qualidade. Não analisa aspectos relacionados à segurança. E também a gente é responsável pela emissão e a revisão da CADIFA, que é a carta de adequação do dossiê do insumo farmacêutico ativo. Então, a gente analisa o DIFA e emite uma CADIFA. E também somos responsáveis pelo cancelamento, suspensão e revogação da suspensão dessa CADIFA. Então, tudo que envolve CADIFA é com a Coifa. E aqui trouxe um organograma até para situar um pouco. Por que o escopo da Coifa são só esses insumos? A gente fica dentro da GGMED e mais abaixo dentro da GQMED. Então, a gente analisa basicamente os IFAs que vão ser utilizados em registro de medicamentos da GQMED. São os produtos enquadrados como novos, inovadores, genéricos, similar. Mas todos os IFAs ainda assim não. E aí eu vou falar quais são os IFAs. E aspectos de qualidade desse dossiê. Então, a gente também tem aqui na estrutura da GGMED e a GCEF importante pontuar. Eles que fazem a parte da análise de segurança. Mais especificamente a qualificação de impurezas que às vezes vem no dossiê e é importante para a gente estabelecer um limite e continuar a nossa análise. E a gente tem a COINS fora da estrutura da nossa diretoria e em outra diretoria dentro da GGEFIS que são o setor responsável pelas inspeções. A gente sabe que o novo marco envolveu tanto a instituição da CADIFA, do DIFA, mas também a parte de certificação de IFA. Então, são dois documentos necessários para o registro de medicamento para o IFA do registro do medicamento. Então, aqui só para pontuar que são várias áreas trabalhando em conjunto para a gente ter lá no final esse IFA no registro do medicamento. Então, o que é a CADIFA? Como eu já falei, a carta de adequação do dossiê do insumo farmacêutico ativo. Ela é um instrumento administrativo que ateste a adequação do dossiê a 359. A RCA 359 foi uma das resoluções do novo marco. Ela instituiu a CADIFA e o DIFA. E ela hoje é a principal resolução da COIFA, que a gente trabalha no dia a dia. Então, a gente pode falar que a CADIFA seria equivalente ao CEP do ADQM e o CPQ da OMS. Lógico, tem suas diferenças, mas o modelo regulatório foi inspirado nesses outros dois. E aqui, falando um pouco do escopo, é IFA sintético e semissintético, que vão ser utilizados nesses medicamentos, novos, 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 genéricos e similares, porém, não é aplicável para o IFA típico, nem o IFA biológico, nem o IFA utilizado em produto notificado. Produto fitoterápico, tradicional fitoterápico, medicamento específico ou medicamento dinamizado. A gente sabe que alguns desses IFA são utilizados com outros IFA sintéticos e semissintéticos e são enquadrados em medicamento novo, genérico e similar. No entanto, a gente não vai ter emissão de CADIFA para esses IFA que são primariamente utilizados em outras categorias. Então, a gente fala que a gente excluiu esses IFA usualmente utilizados em outras classes de medicamentos. Então, mesmo quando eles estão em associação com o IFA sintético, o medicamento seja enquadrado como medicamento sintético, genérico, similar e genérico, novo. E quem solicita sacar IFA? É o detentor do IFA. Então, a RDC 359 traz a definição de quem é o detentor do IFA. É a empresa que vai deter todo o conhecimento do processo de fabricação do IFA desde o material de partida. Então, ela é a empresa que é responsável pela fabricação do IFA desde a introdução do material de partida. Tem que ser o local de fabricação? Não. Pode ser a sede administrativa dessa empresa. Mas ela tem que ser a responsável pela fabricação do IFA. Ela tem que ter conhecimento do processo produtivo. Ou seja, ela tem que ter acesso a toda a documentação, tanto a parte aberta quanto a parte restrita quando a gente tiver essa divisão. E a RDC 359 trouxe outra definição que é detentor do IFA. Nada mais é o detentor do IFA quando ele ganhar a IFA. Então, aqui a gente não sei se todos viram, mas a Cadifa a gente chama conteúdo. Então, ali está o conteúdo da Cadifa. Desculpa estar em inglês, aproveitei o slide de outras apresentações. Então, a gente tem um número de controle, obviamente, é o número do processo, todo mundo hoje já está mais familiarizado. Vai ter o nome do IFA, DCB, CAIS, o nome e endereço do detentor do IFA, o nome e endereço do fabricante. Especificação do IFA, na verdade, a especificação é um anexo, a gente coloca a seção 32S41 como anexo da Cadifa. Vai ter questões de embalagem, condições de armazenamento, prazo de validade ou de reteste. Vai ter uma caixinha que a gente chama declaração de acesso, é onde o detentor do IFA autoriza o uso daquela Cadifa em algum registro de medicamento e outras informações. A gente não tem como prever tudo. Então, basicamente, esse aqui é o conteúdo da Cadifa. E por que ele é importante? E aqui é o primeiro, a gente escutando aqui inovação, e aí eu também queria pontuar, essa norma, ela foi uma inovação, a gente saiu de um modelo pouco eficiente, com análises repetidas, não harmonizadas, por várias áreas da Anvisa, e hoje a gente tem uma norma, aplicada a todos os IFA's, com análise centralizada na Coifa e com requerimentos harmonizados. Então, eu considero esse modelo, o marco calculatório, como uma inovação da agência. e aqui é um ponto dessa inovação. A gente tinha um modelo anteriormente de registro de IFA, mas ele não se comunicava muito bem com as normas de registro de medicamento. Então, ficava ali, apareciam dois mundos que orbitavam, tinham galáxias diferentes, em sistemas diferentes. E essa norma, ela casou muito bem esses dois mundos, o mundo do IFA com o mundo do registro de medicamento. E como é que foi essa conexão? É justamente esse conteúdo aqui da Cadifa. Então, qualquer mudança do dossiê que altere esse conteúdo, a gente tem a necessidade do protocolo de um pós-registro de medicamento. Então, é o conteúdo da Cadifa que determina quais mudanças são analisadas apenas na Coifa, porque é uma mudança do DIFA, e quais mudanças têm também que ser protocoladas na GQmed como um pós-registro de medicamento. Então, qualquer mudança que altere o conteúdo da Cadifa, a gente vai revisar a Cadifa. Então, ela vai ganhar uma nova versão. Então, a Cadifa é o número do processo e a versão 001, a primeira. Então, quando a gente vai revisar um 002, todo mundo que usa essa Cadifa com a versão 001 tem que protocolar um pós-registro de medicamento para a versão 002. E aí, você vai avaliar o que mudou e categorizar essa mudança. Por quê? Porque a versão seguinte, ela imediatamente cancela a versão anterior. Então, aquela versão 001 deixa de ser válida e passa a ser válida a versão 002. Tem algumas informações que são mais, digamos, cadastrais, porque é razão social, endereço, mas algumas informações são mais técnicas que é a especificação do IFA, cuidados de conservação, embalagem. Então, são as informações que determinam o pós-registro de medicamento. Então, o que é o dossiê do insumo farmacêutico ativo? O que a norma traz como definição? Conjunto de documentos administrativos e de qualidade. A gente chama de módulo 1 os documentos administrativos, baseado lá no guia M4, e os documentos técnicos de módulo 3. E eles podem ser divididos em parte aberta e parte restrita, quando tiver restrições de confidencialidade. de confidencialidade. Ele também, a sua parte técnica, o seu módulo 3, tem que atender os guias de CH aplicáveis à IFA, então a gente, com a norma, internalizou esses guias para a IFA. Então, são eles, estes aqui, não vou ler um por um, vou passar rapidamente. E o DIFA, ele seria equivalente a esses outros, esses três, digamos, primos mais famosos. O SMF da EMA, o DMF do FDA, e o APIMF da OMS. Então, são nomenclaturas diferentes que cada agência tem a sua, mas na prática é quase a mesma coisa. Então, de forma resumida, quais foram os objetivos, digamos, dessa inovação, desse modelo Cadifo? Uma análise centralizada e mais harmonizada, tanto internamente, porque a gente tem uma área focada nisso, quanto externamente, com a internalização dos guias. A gente tem uma submissão única desse dossiê agora, ele é submetido diretamente pelo seu detentor, a gente não tem mais essa submissão via registro de medicamento, e que era repetido. A gente tem uma norma única agora, a gente saiu da norma de registro de IFA, que era aplicável para alguns IFA, e a 73 e a 200 com outros requisitos para os outros IFA. Harmonização internacional, como eu já falei. A gente partiu agora para a comunicação direta com esses detentores, então, isso melhora a análise, a celeridade, não faz mais aquelas exigências via solicitando de registro de medicamento, e promoveu essa conexão das normas, de norma, com o registro e pós-registro de medicamento. Então, a gente tem, hoje, a CADIFA está expressamente na norma de registro de medicamento e na norma de pós-registro. Então, aqui, a gente tem só um fluxo de como seria essa submissão, passar rápido aqui pelo tempo. Então, o detentor do DIFA, inicialmente, naquele contato com o solicitando de registro de medicamento, vai mandar a parte aberta, obviamente, ele não envia a parte restrita, vai ter o desenvolvimento do produto, e depois ele vai mandar para a ANVISA a parte aberta e a parte restrita para análise, e a gente vai emitir uma CADIFA. Essa CADIFA vai ser enviada para o detentor de registro de medicamento, que no seu registro de medicamento vai mandar para a ANVISA. Então, tem que atualizar essa figurinha. E essa CADIFA, a mesma CADIFA vai poder ser utilizada em vários registros de medicamento, ou pós-registro. Então, esse foi o grande pulo para a gente desburocratizar um pouco e melhorar o fluxo de análise. Quando a gente tiver uma mudança, só aproveitando para revisar, então, a gente tem o detentor do DIFA, ele manda a mudança para a ANVISA. E aí, se ela for aprovada, a gente pergunta, houve alteração da CADIFA? Se sim, a gente tem um pós-registro de medicamento. Se não, morreu ali, não tem nenhuma necessidade regulatória. Isso quer dizer que qualquer mudança que não tere a CADIFA não deba ser informada para o detentor de registro de medicamento? Não. Todas as mudanças, inclusive as que não são regulatórias, devem ser informadas para o detentor de registro do medicamento avaliar o impacto. Isso deve estar previsto no acordo de qualidade entre as empresas. Então tá, acho que vai dar tempo de eu falar isso aqui também. Então, vou trazer aqui alguns números desses três anos que a gente teve aí da norma da transitoriedade, apesar de um volume pequeno, porque era opcional, mas é interessante a gente trazer aqui. Então, como a gente sabe, não se fala mais em transitoriedade. Agora, desde agosto de 2023, para submissões a partir de agosto de 2023, esse modelo é obrigatório para os DIFAs em registro de medicamento. Então, a solicitação de CADIFA poderia ser de duas formas, associada, é quando ela está vinculada diretamente a um registro ou pós-registro de medicamento, e a gente tem a solicitação de CADIFA não associada, que é que o pessoal aqui da BFIN e da BKIF estavam falando, que é um pleito deles, que seria após a aprovação de uma manifestação de interesse, e aqui eu estou colocando os códigos de assunto, 11637, 11639, 11638, ou após um convite público da DECOL. Mas, dada a limitação de servidores que a gente tem aqui na casa, a nossa prioridade é avaliar as CADIFAs associadas, que são aquelas que vão ser, digamos, mais rapidamente utilizadas no registro medicamento e disponibilizadas em medicamentos para a população. caso ocorra algum convite público da DECOL e aí necessariamente teria uma solicitação de CADIFA não associada, também seria uma prioridade de análise, mas não aconteceu até o momento. Mas é um dispositivo que está na norma que prevê essa solicitação de CADIFA não associada. E a norma também traz que essas CADIFAs não associadas analisadas a partir de um convite público da DECOL devem ter seus dados publicados no portal. E aqui a gente traz quais são as informações que minimamente irão, então a detentor da CADIFA, o número da CADIFA e a situação, se está aprovada em análise ou não. Então, como a gente ainda não avaliou nenhuma CADIFA não associada, ainda não existe essas informações públicas. isso é um questionamento que a gente recebe com frequência, quando é que a gente vai disponibilizar um consolidado de CADIFA emitidas. E hoje a gente não tem essa previsão ainda, a gente espera que no futuro possa fazer, mas a gente entende que isso merece uma discussão com o setor regulado que é o dono das informações. A maioria das empresas todas as empresas querem saber quais as CADIFA que as outras empresas estão utilizando, mas não querem que disponibilize as CADIFAs delas. Então, é um pouco complicado, a gente tem que ver em que momento a gente vai iniciar essa discussão também e a gente está aguardando ter um número até maior de CADIFAs para que isso seja efetivo. Então, a gente está pequeno aqui, pergunta da associação. Visto que o período de transitoriedade do novo marco regulatório de IFE já se encerrou, como a gente falou no início, a COIFE já tem previsão de quando passará a avaliar as solicitações de CADIFAs não associadas? Então, a gente não tem previsão ainda. E ainda, considerando o fim da transitoriedade, esta coordenação tem previsão quanto à possibilidade de associar o período de CADIFAs com outra petição que não seja mudança 1F ou 1A da 73? Também não. Então, a gente, como todos sabem, a gente tem um escopo, tem um quadro efetivo de servidores pequeno e a prioridade é analisar as CADIFAs que de fato vão ser utilizadas em registro de medicamento. Então, não tem nenhuma previsão para CADIFAs não associadas, a não ser que tenha um convite público da DECOL e não tem nenhuma previsão de se aumentar pós-registros que determinem uma análise de CADIFAs. Então, por enquanto, só uma mudança 1A, e a mudança 1F. Então, a resposta é não. Então, aqui eu vou trazer informação, a gente não fala fila de CADIFAs porque a gente não analisa a seguir na ordem de submissão da CADIFAs e eu vou explicar como é que a gente monta, botar aspas aqui em nossa fila. Então, a gente chama de lista. Então, a gente tem as submissões que vão ocorrendo ao decorrer do tempo, mas elas são analisadas conforme a determinação, digamos assim, da GQMED, do registro e pós-registro de medicamento que a GQMED está distribuindo. Então, aqui um histórico dessas submissões. Então, a gente vê que vinha uma crescente boa e aqui teve essa queda uma mudança de estratégia que a gente teve. A gente estava avaliando que era um passivo muito grande, mas ele não correspondia com realmente a necessidade de análise. E a gente ficava eu acho que as empresas estão mandando mesmo sem ter nenhum parceiro ainda. E como é que a gente vai avaliar isso? Então, a gente começou a alterar o status de entrada dessas solicitações de CADIF. Então, agora elas entram com a análise sobre a estrada externa. O que isso quer dizer? Não é nada judicial. Porque o exemplo que está lá no site fala que é alguma determinação judicial. Mas não é isso, era só um exemplo. Isso quer dizer que a Anvisa ainda não pode analisar essa petição porque necessita de alguma atuação externa à Anvisa. Nesse caso, um registro ou um pós-registro de medicamento. Então, as petições elas entram com essa situação a partir do momento que a gente identifica um registro ou um pós-registro medicamento que determine a análise dessa CADIF ela altera para distribuir para a área responsável. Então, por isso que a gente teve, digamos, essa queda aqui no passivo. Porque, de fato, esse era um passivo que não era passivo ainda. É um passivo futuro. Poderia virar assim. E, de fato, ele vem sendo. Estamos chegando lá de novo. Mas, então, a gente fez essa adequação aqui no nosso gerenciamento de análise, digamos assim. mais segue ascendente a curva. Lógico, parece que diminuiu um pouco ali a inclinação. Isso me passou uma certa tranquilidade. Eu acho que as empresas anteciparam, de certa forma, a transitoriedade, a questão da CADIF ser mandatória. Então, a gente está vendo que está chegando ali numa instabilidade, mas ainda é um passivo muito grande para o nosso setor. E aqui também a gente tem a lista das manifestações de interesse, que é o código de assunto 1638. A gente não analisou nenhuma, nem tem previsão de analisar. Como eu falei, a gente está focado nas CADIFAs associadas. E também tem a CADIFA não associada, que ela vem beirando o zero aqui, porque ela entra, mas a gente encerra, porque a gente não aprovou nem a manifestação de interesse, nem teve convite público da DICOL. Então, de fato, esses peticionamentos não eram para estar ocorrendo. Então, como é que a gente sabe que a gente tem que analisar uma CADIFA? Então, aqui, esse primeiro gráfico é aquela mesma lista, as solicitações de CADIFA, aqui a queda de novo, porque a gente alterou a estratégia, e aqui a gente traz em laranja o gráfico das notificações, porque são as notificações do processo da CADIFA, que são realizadas em registro e pós-registro de medicamento, que vai dizer para a gente, ei, tem que analisar essa CADIFA aqui para esse registro, ou para esse pós-registro. Então, agora, a gente consegue ver que está mais, como é que se diz? Estão andando juntas, né? Antes, a gente via um descompasso muito grande, grande, realmente, nosso passivo, ele era grande, mas não era tudo isso, ele era um, dois terços disso, e agora, a gente consegue ver até mais notificações do que solicitação de CADIFA, por quê? Porque uma CADIFA, ela pode ser utilizada em vários registros ou pós-registro de medicamento, então, vão ter várias notificações que vão indicar a mesma CADIFA, e isso é a, o grande, foi a grande vantagem do modelo, A simplificação de análise, a gente não analisar a mesma coisa várias vezes. Então, agora, a gente pode olhar o passivo de duas formas, tanto pela notificação, quanto por solicitação de CADIFA. Então, falando da notificação de CADIFA aqui, os códigos de assunto, 11721 e 11722, 11721 para notificação em registro de medicamento, e 11722 para notificação em pós-registro. Por que isso? Porque a gente sabe que os prazos são diferentes. Uma CADIFA de registro vai seguir o prazo do registro. Uma CADIFA de pós-registro vai seguir o prazo do pós-registro, que é a metade. Então, a gente quer uma notificação para cada solicitação de CADIFA. Se o seu registro utiliza três CADIFAs, eu vou querer três notificações, porque o gerenciamento da análise ali é individual para cada CADIFA. Porque, de repente, a sua CADIFA já está em análise em outro processo que teve um prazo anterior. Então, a gente utiliza a notificação também para gerenciar internamente a análise da CADIFA daquele processo. Então, falando do ciclo de vida, ele segue exatamente o ciclo de vida da CADIFA. E aqui a gente fez um levantamento. 44% aguarda análise. Então, esse é o nosso passivo hoje de notificações. 27% está em análise. 20% já foi concluído. E 5% encerrado. Não, 9%. Então, veja que a gente ainda tem aí quase metade das notificações com CADIFAs a serem iniciadas a análise. E por que foram encerradas? Então, aqui eu trago alguns motivos do encerramento. Essa notificação indicou uma manifestação de interesse. Então, a notificação é para ser utilizada para indicar uma solicitação de CADIFA associada. Então, a gente encerrou. Ou, às vezes, vem uma notificação e não diz nenhum número de CADIFA. Só fala do IFA, do fabricante. Então, não tem como a gente também identificar. Às vezes, essa notificação está vinculada a um pós-registro da RDC 415, que foi da época da pandemia, e que falava que a empresa tinha que apresentar uma manifestação do fabricante do IFA com disponibilidade para solicitar CADIFA caso necessário. Então, não necessariamente já deveria ter uma solicitação de CADIFA nesse pós-registro. Era só uma carta, uma declaração de interesse em ter uma CADIFA. Então, a gente também encerrou. Algumas eram vinculadas a processos clones e a gente entende que o clone não precisa porque ele deve seguir o matriz, então a gente já gerencia a análise do CADIFA com os prazos do matriz, não precisa para o clone. Alguns, a petição da GQMED foi indeferida antes de a gente iniciar a análise, talvez um deferimento sumário, que é mais rápido, ou a própria empresa já desistiu, então perdeu o objeto, aquela notificação. E a gente identificou também notificações repetidas. A empresa fez quatro notificações ali para a mesma CADIFA no mesmo processo. Então, para a gente racionalizar, a gente encerrou três, deixou só uma mesmo. falando um pouco aqui de CADIFA associada da situação. Então, 40% está com análise sobre estado externo, então é um passivo que eu não considero passivo, a gente tem 381 solicitações de CADIFA que ainda não foram indicadas em registro após registro de medicamento, então foi por isso que a gente adotou essa estratégia de ter uma situação que a gente consiga enxergar isso, até para a gente ficar mais tranquilo de tamanho real do nosso passivo e agora sim a gente pode falar do passivo, que é o que está aguardando a análise. Está um pouco escuro, mas são 322 petições ou 34% do volume que a gente tem de solicitação. E aí o restante está em análise, 10% do total, 94 solicitações de CADIFA em análise no momento, já tivemos 89 anuídas, 15 não anuídas e 51 encerradas. Então quais foram os motivos para não anuência? Aqui não dá para ler. Então a gente tinha no início uma submissão manual, depois a casa Anvisa migrou tudo para peticionamento eletrônico. Então esse peticionamento manual tem que seguir o manual CTD, o Guia 24. E a gente identificou que algumas delas eram manual e não seguia o formato CTD que era obrigatório. Então a gente indeferiu sumariamente. Algumas não tinham módulo 1, que são os documentos administrativos. Isso é um documento obrigatório, está na norma. Então a gente também fez o indeferimento sumário. O que é o módulo 1? É o FP e as declarações. Então se não vinha, foi ausência de documentação obrigatória. ausência da parte restrita. Algumas empresas estavam mandando só a parte aberta, mesmo a documentação sendo enviada para a Anvisa. Então a norma traz muito claramente o que tem que ser enviado de as sessões e das informações. E não vindo na parte restrita. A gente entende que faltam algumas daquelas informações, principalmente da fabricação. Então a gente também fez um indeferimento sumário. Mas são poucos, foram 2% até agora. E algumas submissões que a gente entendeu que era teste da empresa. Ela mandou carnê de IPVA, mandou conta de luz e a gente ficava assim, poxa, a gente tem tanta coisa para fazer e ainda tem que ficar avaliando isso aqui. A conta do, se foi pago ou não, não sei. Então, aproveitando um pouco o, vou aproveitar um gancho aqui para falar, mas, ah, lembrei, tem a nova RDC aí de qualificação de empresas, né? Então, eu acho que não é legal para a empresa mandar uma petição teste porque a gente vai não anuir. E isso vai ficar no histórico da empresa, agora uma não anuência, né? Então, você, empresa que aproveita que o peticionamento não tem taxa e está fazendo teste, está gerando um trabalho desnecessário, talvez, para a gente, então, acho que não é bom mais fazer isso, porque vai ficar com uma não anuência nas costas, né? E outras documentos. Ah, e outros, outras questões adicionais, né? O documento, ele não vem organizado, então, a gente trabalhou bem o checklist lá na submissão, separado por sessões e a empresa, por algum motivo, eu sei que é chato dividir PDF, mas, ela não observava as sessões exatamente, então, mandava muito bagunçado e isso dificulta muito a análise da gente aqui. Então, é uma coisa que a gente observou em algumas submissões que a gente acha importante trazer, tentar seguir os itens do checklist e que aquela sessão vá naquele item de checklist, e que a documentação venha minimamente organizada, e isso já facilita bastante a vida da gente aqui. Então, vou falar um pouco dos números de detentor, de cadifa, de onde eles vêm. Então, vou primeiro aqui falar de quem já tem cadifa, então, é um escopo assim, bem limitado. é bom que eu tenho que ler, que não dá para ver não. Então, 56% dos detentores hoje são da Índia, 19% do Brasil, e aí, pasmem, mas é porque a gente sabe que muitas empresas de fora têm representante aqui, então, a gente considera como detentor brasileiro, mas a gente sabe que as empresas estão de fora e eu não tinha como fazer esse trabalho e dizer, não, essa aqui é indiana, essa aqui é chinesa, então, eu trouxe o dado real. E isso aqui, o ideal era que fosse 100% do Brasil, que todas as empresas estivessem representantes aqui no Brasil, empresas aqui no Brasil para essa submissão. 15% da China, 6% e aqui a gente juntou todos os países da Europa para dar um dado mais significativo, 2% do México, 1% dos Estados Unidos e 1% da Turquia. Então, a gente tem 88 cadifas, então, esse aqui é o cenário que a gente tem hoje de cadifas emitidas, de onde são os detentores. Mas aí a gente fez essa análise para todas as solicitações. Lógico, tirou a análise sobre Estado Externo, tirou a petição encerrada, petição desistida, né? Então, temos 56 detentores de 88 cadifas. E para o cenário global, ainda temos a Índia com quase o mesmo percentual. Então, o que eu enxergo? Esse aqui, que a gente emite o cadifas, e esse aqui, um cenário mais do que é o futuro, né? São dossiês que a gente vai avaliar para emitir uma cadifa. Então, a representatividade ainda se mantém aqui de detentores indianos, de brasileiros também. Agora, 18%, basicamente a mesma coisa. A China com 14%, a Europa 9%, e os outros 4%. Então, basicamente, as cadifas emitidas, elas já representam, já tem uma certa representatividade do que vai ser dos próximos dois anos, talvez, desse passivo que a gente tem. Também trouxe informações de local de fabricação, que aqui talvez seja mais concreto, né? De onde a empresa seja. Então, das cadifas, 56% possuem, não, 56% dos locais são da Índia. 21% são na Europa, 17% na China, 3% no Brasil e 3% em outros países. Então, aqui a gente já vê que o Brasil já reduz bastante. E a China já vem crescendo ali e a Europa também. São 100 locais de fabricação. A gente sabe que é muito comum num dossiê a gente ter mais de um local ou local alternativo ou que seja, enfim, um continue o processo a partir do outro. e dos dossiês a gente já vê aqui um pouco do aumento de participação de locais indianos, 64%. Aqui a China também já ocupa o segundo lugar com 17%, a Europa com 11%, o Brasil se mantém ali com 3% e os outros com 5%. Então, a gente vê, achei interessante trazer esses dois cenários de cadifas e de difam, porque um é o que a gente já emitiu, já está sendo utilizado em medicamento e o outro é o que a gente vai analisar, um pouco de futuro e também para contrastar detentor com o local. Talvez, se a gente quiser saber de onde são as empresas, o local seja mais realista. E é isso, para confrontar aqui o cenário se mantém, a representatividade, a gente vê empresas indianas basicamente com mais da metade das cadifas e dos difas que são submetidos, detentores desses difas e também com locais de fabricação, isso para mim é uma coisa que está bem colocada, que as empresas indianas são maioria como detentor de cadifa, detentor de difa e locais de fabricação em cadifa e difa, que vai ser analisado. Mas é importante falar que isso aqui é um escopo muito limitado de registro de medicamento, a gente só tem 88 cadifas, eu não sei se o pessoal da GQMED tem quantos registros de medicamentos válidos a gente tem, mas é para lá de 2 mil, 5 mil? Então a gente está falando de 88 cadifas, ainda é um escopo muito limitado, mas eu já enxergo uma representatividade aqui para um escopo maior, então talvez seja um cenário que vai se manter para o futuro e aí contrasta até com aquele dado do Arcuri, que foi China, Alemanha, que era em valor e a gente sempre teve que era China e Índia e aqui para Cadifa está sendo Índia basicamente, metade das submissões. E agora falando de ifa, nós temos naquela lista 561 dossiês e eles representam 284 ifas, quais foram os ifas com mais solicitações de Cadifa? Tentei fazer uma nuvem de palavras aqui para ser moderno, então não foi fácil, mas a gente destaque aqui para Rivaroc Sabana, cloridrato de metformina, vilda gliptina, sugamadex sódico, azitromicina de hidratada, etodolaco, então aqui estão todos os ifas e cito esses em destaque, não sei se corresponde com que vocês também estão de produto para ser analisado na fila aqui da Anvisa. E agora os ifas de Cadifas emitidas, nós temos 88 Cadifas para 75 ifas, então quais são os ifas que estão aí com mais Cadifa? Então a gente tem cloridrato de metformina, que eu acho que estava lá no outro, mas vilda gliptina também estava, ciclovin não, miurinona não, etoroxicoxib, cloridrato de doxorubicina, lamotrigina, então o sugamadex não apareceu muito em destaque aqui, porque a gente ainda não emitiu a Cadifa para esses dossiês, ele está na fila, então tem muito sugamadex na fila, mas aqui de Cadifa emitida ainda não. como é que está o tempo aqui? Já estourei, mas está terminando. E aí eu tentei fazer uma busca aqui, como estamos em registro de medicamento, porque eu emiti 88 Cadifas, mas eu já tenho 88 Cadifas em registro de medicamento, eles já foram aprovados? Não. Então, dessas 88, apenas 51 já figuram em registro de medicamento aprovado ou em pós-registro. Então, para as outras Cadifas, digamos que a GQMADN está em análise, ainda não aprovou o medicamento, então aquela Cadifa, digamos, não está ainda disponível em medicamento. Elas representam 34 IFAs vinculados em 84 registros de medicamentos. Então, eu botei ali 1,64 Cadifas para registro. A gente está muito ligado nesse número, porque a gente está falando muito da simplificação, então eu quero que esse número suba para 10, porque é isso que quer dizer que toda a Cadifa está sendo utilizada em 10 registros, então, que economia processual a gente teve. Mas como está no início, ainda a gente está com um número pequeno. Mas eu observei que tinha um Cadifa em 8 processos já, umas 3 em 7, então já tem umas Cadifas sendo bem utilizadas e esse é o intuito mesmo. Aqui são essas Cadifas, são os IFAs de Cadifas já em medicamento aprovado. Então, Sugamadex voltou aqui. Drospirenona e Etnilstradiol. Então, vai mudando o cenário conforme a gente vai mudando aqui a análise, né? E vai restringindo o escopo. Então, vou passar aqui rapidamente quais são os principais itens de exigência. Isso aqui vai ser trabalhado detalhadamente com o Nair, na tarde, na parte mais técnica. Aqui eu vou só trazer um gráfico chatinho de ver, mas é basicamente quase um mapa de calor que não dá para enxergar, né? Então, deixou... Até para mim está difícil, mas eu tentei consolidar em um slide só e, desculpa, foi a melhor forma. Então, a gente vê aqui que boa parte, essa parte aqui amarelo, laranja, sei lá, é a seção de fabricação. Então, diria aí que 25% das nossas exigências estão indo nessa seção de fabricação. E aqui eu trago alguns destaques, né? Exigências relacionadas à descrição detalhada do produto, recuperação de solventes ou de materiais. Então, esses aqui são os dois tópicos da seção de fabricação que a gente está fazendo mais exigência. Em sequência, vem a seção de impurezas. E esse aí bate com a minha expectativa mesmo, então é bom para confirmar. Dentro da seção de impurezas, aí eu diria mais uns 20% das nossas exigências estão focadas nessa seção destaque para impurezas mutagênicas. E é isso que a gente tem visto mesmo. Bastante exigência de impureza mutagênica, que é um assunto novo. Em seguida, a gente tem a seção 32S23, que é de matérias-primas e exigências relacionadas a material de partida. E aqui eu não falo redefinição, eu falo justificativa da solicitação. Então, as empresas estão definindo, mas não estão justificando. E a gente não está pedindo uma redefinição, mas a gente quer que venha uma justificativa mais elaborada. em seguida, a seção de estabilidade, eu acho que relacionada ao protocolo, na verdade, pedindo dados atualizados, estabilidade, se não me engano. E aqui, as outras seções com menos força. aqui é mais para a gente quase um mapa de calor, ou seja, visual, a gente tem aqui as principais seções de exigência. Fabricação, impurezas e matérias-primas. Matérias-primas, obviamente, muito vinculadas a material de partida. E nessa apresentação de visão geral, era basicamente dados e números e um pouco do resumo do que foi o modelo para a gente partir para a tarde com todo mundo sabendo o que é a DIFA, qual é o nosso escopo, o que é a DIFA. E o Nairton vai falar um pouco mais dos itens de exigência, como é que a gente vai trabalhar para melhorar essas submissões. Então, é isso, pessoal. Obrigado. Acho que a gente pode ir para o almoço e deixar as perguntas para a tarde. Cadê o pessoal do cerimonial aí? Opa, é isso mesmo? Obrigado. Muito obrigado ao senhor Renan Góes. Senhoras e senhores, faremos, portanto, o intervalo para o almoço. Retornaremos pontualmente às 13 horas. Ok? Obrigado. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Sejam bem-vindos de volta. Pedimos a gentileza de acomodar em seus lugares. Senhoras e senhores, tivemos uma pequena alteração na programação. Convidaremos agora para tratar do tema Aspectos Técnicos o senhor Nairton Rocha da Coifa Anvisa. Obrigado. 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 Boa tarde. Bom, eu sou Nairton, Nairton Flávio Moura Rocha, eu trabalho na Coifa, sou servidor da Anvisa, já faz algum tempo, quase 10 anos. E o que eu vou trazer agora, basicamente, é continuar o que o Renan falou no último slide dele, que é sobre os principais itens de exigência, e depois tratar dos aspectos técnicos relacionados à submissão do DIFA e CADIFA na forma de perguntas e respostas. Previamente a esse seminário, a gente solicitou que algumas perguntas nos fossem enviadas, e daí a gente elaborou as respostas, e eu acho que fica uma boa forma de tratar os aspectos técnicos relacionados à DIFA e CADIFA. Bom, então vamos lá. Eu tenho certeza que muitas das informações aqui são de conhecimento de vocês, então, bom, peço um pouco de desculpas se não consegui me aprofundar em tudo ou responder na melhor forma possível, mas vou tentar aqui dar o meu melhor. Bom, como o Renan já tinha mostrado esse slide, eu vou começar aqui falando do perfil das exigências da COIFO. Cara, desculpa, é muito ruim ficar aqui. Vou ter que andar um pouquinho. Então, assim, numericamente, a gente tem como principal sessão que nós... É, pessoal, desculpa, não vai dar para ficar parado. O perfil das exigências que nós fazemos, que nós elaboramos ao setor, ele está aqui distribuído numericamente, ou seja, 490 solicitações de informações adicionais, ou seja, itens de exigências foram emitidos relacionados à sessão descrição do processo de fabricação do IFA e dos controles em processo. O que acontece? Eu acredito que, pela novidade da forma de submissão, muitas empresas não nos enviam ainda da forma que é esperada a documentação, ou seja, os processos eles vêm muito resumidos e isso impede que a gente faça uma análise apropriada. E isso é importante do ponto de vista que o processo produtivo, a descrição da rota de síntese do IFA ela está relacionada a outras sessões do DIFA. Então, o que acontece? A gente faz essas exigências não por mero requisito burocrático, é porque a gente tem que entender aquilo que está ali naquele DIFA. Então, a gente vê que o maior ponto de requisição da nossa coordenação relacionada às análises de solicitação de CADIFA é relacionada à descrição do processo de fabricação e contornos em processo. depois a gente vem com itens de impureza que são itens que via de regra demandam um tempo de análise razoável e eu acho que dá um pouquinho mais de trabalho de lidar. Nós temos vários guias que se relacionam com isso, então os requerimentos alguns deles são novos, então isso justifica de alguma forma que a gente faça uma quantidade grande de exigências relacionadas à acessão de impurezas. depois controle de matérias-primas, a gente elaborou 299 itens de exigência relacionados a essa sessão e isso aqui sem dúvida está relacionado às questões sobre definição de material de partida, sem dúvida, é uma coisa que eu vou falar até mais na frente, para a gente é uma questão crítica, inclusive com relação à celeridade de análise, porque quando a gente faz exigência relacionada à redefinição do material de partida, via de regra, isso demanda uma reanálise grande, então é importante que todo o setor entenda que submeter desde o início de uma forma correta e de uma forma apropriada também é uma forma de ser mais eficiente, então isso é uma coisa que eu acho que eu queria trazer aqui como mensagem desde o início, que a submissão, a submissão correta e apropriada da documentação da forma como a gente espera, sem dúvida também é um aspecto de melhorar a eficiência da agência, claro que nada do convivir estratégico, mas é isso. Estabilidade é uma sessão também que nós temos bastante exigências, elucidação da estrutura e outras características também, e aqui a gente vai ver que tem algumas questões relacionadas a polimorfismo e algumas dessas coisas que a gente acaba lidando, enfrentando na maioria das submissões e que eu acho que o setor ainda não tem a visão clara do que ele tem que mandar para a gente, acaba sendo necessária realizar a emissão de exigências nessa sessão. A sessão de fabricantes também, ela é uma sessão onde... Ah, é? Pô, você me diz agora, cara? Tá tranquilo. Desculpa, gente. Então, a sessão de fabricantes é uma sessão que a gente acaba também solicitando informações adicionais por conta que muitas vezes em decorrência da redefinição de material de partida e outras, essa sessão precisa ser alterada. Controle de etapas críticas intermediárias também, então, essas são as sessões do DIFA que mais nós fazemos exigência. E validação de métodos analíticos também temos uma quantidade até razoável, mas, assim, eu acho que historicamente isso aqui já foi um gargalo muito pior, já foi uma questão muito pior do que é hoje. Justifica a justificativa da especificação. Enfim, nós temos aqui que as cinco principais sessões estão aqui descritas, já acabei de falar, mas aqui tem de forma percentual. Então, quase um quinto das nossas exigências são relacionadas à impureza e quase um quarto está relacionado à descrição do processo de síntese. De uma forma um pouco... Eu não sei se dá para ver aí. Está em azul? Nada? Então, vou ter que falar, sem problema. Na seção S22, que é a de fabricação, a gente tem como principal ponto de exigência de problemas a descrição detalhada do processo. Peço desculpas, gente, pelo tamanho, mas eu vou falando aqui. A descrição detalhada do processo é um ponto onde há muita exigência, assim como a recuperação de solventes e materiais. Então, essas sessões a gente tem emitido bastante exigência. Elas são as principais subseções aqui da seção S22. S22. Então, é lógico que a gente tem uma questão relacionada a isso e que é importante que seja entendida a forma que a gente requer essa informação e eu vou falar um pouco mais lá para frente. da seção relacionada a impurezas. O maior número de exigências está relacionada a impurezas mutagênicas, está certo? Isso aí eu acho que não é surpresa para ninguém. Então, é um ponto que a gente tem que trabalhar melhor a submissão inicial, sem dúvida. Na seção 2.3, a gente tem a seção de controle de matérias-primas. A justificativa da seleção de material de partida e a justificativa da especificação são pontos que a gente acaba tendo que fazer exigência. Então, é importante também discutir um pouco do que a gente quer aqui receber, do que os guias e as normas requerem. A seção de estabilidade tem uma quantidade grande de exigência, mas, via de regra, não são gargalos para aprovação. Na seção de estrutura, de elucidação estrutural, as questões ligadas a polimorfismo são as questões em que a gente tem mais emitido exigências. Antes de passar para o próximo item da agência, da agenda, eu queria perguntar se existe alguma questão, alguma pergunta a ser esclarecida até agora. se tiver alguma pergunta, pode falar aí. Está tranquilo? Pode seguir? Ok. Então, acho que vou terminar mais rápido do que eu pensava. A gente considera importante, inicialmente, que as empresas que estão submetendo informações para a gente entenda o que é uma rota de síntese substancialmente diferente. Isso é uma pergunta que nos tem chegado por diversos canais e ela é importante porque rotas de síntese substancialmente diferentes devem significar difas diferentes, ou seja, solicitações de cada difa diferente. Isso não quer dizer que necessariamente a gente vai analisar difas que têm alguma semelhança completamente porque a gente pode aproveitar de alguma forma a análise desde que a empresa sinalize. Isso aí já está até no manual cadifa, mas é importante que entenda o que a gente considera uma rota de síntese ou condição substancialmente diferente. A gente considera rotas de síntese ou condição de síntese substancialmente diferentes. Inicialmente, aqueles processos que têm intermediários de síntese ou rota de obtenção ou esquemas racionais diferentes. Sendo bem simplório, em alguns casos é muito fácil você ver isso. Se você tem o diagrama de síntese e você tem intermediários diferentes, é muito fácil notar que aquelas rotas são diferentes. Em alguns casos essas diferenças são um pouco mais sutis e aí precisa de um pouco mais de informação. Mas, no geral, se você tem um esquema reacional com intermediários diferentes, isso é considerado condição substancialmente diferente e deve ser submetido pedido de califa diferente no geral. Aqui é um caso puramente ilustrativo que a gente tem o mesmo IFA com os mesmos intermediários finais, mas a gente tem materiais de partidas diferentes. Ou seja, se você tem materiais de partidas diferentes, mesmo que você tenha o mesmo intermediário final, mas você tem esquemas reacionais diferentes, essa rota de síntese é substancialmente diferente e ela deve estar em um pedido de cadifa separado, que deve constituir um DIFA sozinho. Também nós consideramos que são rotas de síntese substancialmente diferentes aquelas rotas que podem gerar perfis de impurezas diferentes para o mesmo IFA. Então, se nós temos rotas que não são claramente identificadas como rotas de síntese substancialmente diferentes, ou seja, nós não temos a visão clara de que os intermediários são diferentes, porém, por alguma forma, a gente consegue identificar que o perfil de impureza do IFA é diferente, então, isso é possivelmente uma rota de síntese diferente, então, ela deve ser peticionada em uma solicitação de cadifa separada. de uma forma mais pontual, trazendo exemplos mais claros, a gente tem que, quando a gente tem uma introdução de um novo solvente que não se demonstra ausente no IFA, isso é uma rota de síntese substancialmente diferente, então, se você tem uma submissão de solicitação de cadifa a fazer e existe, por exemplo, todo o diagrama de reação é igual, porém, existe um solvente diferente e aquele solvente não está ausente no IFA, então, nós consideramos que essa rota é diferente, por quê? Porque o solvente que é introduzido ali, mesmo que seja uma diferença sutil, ele não está ausente, então, é um DIFA diferente. Introdução de um solvente adicional na última etapa, mesmo que já tenha sido utilizado nas etapas anteriores e mesmo que comprovadamente ausente. Isso por quê? Porque na primeira condição aqui, eu estou falando de introdução de um novo solvente que não se demonstra ausente no IFA. Porém, se a gente tem duas rotas diferentes, nós temos duas rotas diferentes e essa diferença de solvente ocorre em uma etapa muito inicial, ou seja, na etapa 2 de 6 ou 1 de 4, e esse solvente se demonstra ausente no IFA, então, não necessariamente é uma condição de síntese substancialmente diferente. Então, nesse caso, é possível ter essa pequena diferença, porque a empresa comprovou a ausência desse solvente no IFA final. Introdução de um novo fabricante de intermediário que usa um catalisador diferente do fabricante de intermediário aprovado, cuja ausência no intermediário não é comprovada. Ou seja, mesmo que tenha o mesmo esquema reacional, mas você tem um intermediário, um fornecedor de intermediário que usa na síntese um catalisador que é diferente do outro, então, isso é uma síntese diferente, então, são pedidos diferentes. Quando nós temos um grau estéreo de um IFA previamente preparado de maneira não estéreo, é um pedido diferente. A gente tinha um grau estéreo e vai passar a ter um grau não estéreo, então, é pedido diferente. Não tem como ter no mesmo pedido a solicitação para o IFA que é estéreo e o IFA que não é estéreo. São cadifas diferentes. Da mesma forma o contrário. Quando também há adição ou alteração de matérias-primas de origem animal, isso também constitui um processo de síntese substancialmente diferente, embora na nossa rotina isso é praticamente apenas ilustrativo porque a gente trata de IFA sintético, então, isso é muito difícil de acontecer. E o que não é rota de síntese substancialmente diferente? Vias de síntese ligeiramente diferentes que não resultam em propriedades fisico-químicas diferentes do fármaco. Em resumo, o que acontece? O que eu estou querendo trazer aqui é demonstrar o que a gente considera como rota de síntese substancialmente diferente. Então, aquilo que eu mostrei são os casos em que nós temos uma visão clara do que é diferente. Outras coisas menores, como inclusive eu acabei de citar, a diferença num solvente numa etapa inicial que você demonstra ausente ou, por exemplo, numa diferença no reagente que você usa para controlar pH, por exemplo, fazer correção, isso não tem impacto no ifo final, então isso não necessariamente é um processo substancialmente diferente. Diferentes locais de fabricação usando a mesma rota de síntese ou semelhante, ressalvados os casos que já foram citados. Isso não é processo diferente. Então, você tem, você pode ter uma solicitação de Cadifa, você pode usar diferentes locais de fabricação com a mesma rota. Isso aí vai estar constando na Cadifa. Tudo bem? Pode seguir? Alguma dúvida? Estou falando da RBC? Tem que perguntar aqui. Você pode... Porque está em gravação. Porque por causa da gravação. Desculpa. É impossível. Não vai citar um B, não sei o que não, você não diz o que é. A gente traduz, a gente traduz. É porque eu não tenho tudo decorado na minha cabeça. O que é? Não, desculpa. Talvez até devesse saber. Não é. vergonha, mas é isso. Então, é porque a 1D da 73, ela tem a condição 232, que ela permite que a mudança do fabricante do IFA, incluindo unidades de controle de qualidade. Aí, na condição 1, ele fala que a especificação incluindo controles em processo e métodos analíticos, processos de fabricação e rotas de síntese detalhadas são idênticos aos aprovados. Só que eu não consigo imaginar, tipo, dois fabricantes com tudo idêntico. Aí, eu não sei, tipo, qual a diferença de substancialmente diferente para idêntico? tem algum... Então, deixa eu te responder. Essa pergunta sobre processos substancialmente diferentes, ela vem principalmente em questões relacionadas à submissão de solicitação de cadifas diferentes. Então, assim, é nesse contexto que a gente tenta definir isso daí. Por quê? O que acontece? Existem solicitações de cadifa que trazem mais de um fabricante. Ou, às vezes, tem um fabricante do IFA final, mas ele tem fabricantes de intermediários diferentes. E nem sempre eles utilizam a mesma rota. Então, a gente precisa saber se eles podem ou não estar no mesmo DIFA. Então, uma das condições para ser permitida a presença desses fabricantes diferentes é que a rota de síntese não sejam substancialmente diferentes. Então, assim, essa definição ela vem muito mais nesse sentido. Eu não posso aqui te falar que é a mesma coisa porque isso aí está escrito na nossa norma. Então, em tese até a gente tem... É porque não está claro que é intermediário, entendeu? Aí não precisa de cadifa se for idêntico. Mas, assim, como é que a gente vai ter outro fabricante com a mesma rota, mesmo processo, tudo idêntico? Eu entendo o que você falou. Deixa eu só tentar complementar aqui. Então, como é seu nome? Natália está falando. É a mudança 232 do anexo 2 da 359, que é a inclusão de novo fabricante. E essa é uma condição para que essa inclusão seja enquadrada como menor. então, se não cumprir a condição, pode ser idêntico. Se não for idêntico, aí você não cumpre essa condição. E aí vira menor por exclusão. Entendeu? É uma condição para cumprir a condição para essa mudança. Então, você não se aplica essa mudança. E aí você cai naquela menor por exclusão, que é quando a norma não tem, você não se enquadra em nenhuma mudança. porque a minha doença é como um A ou um D. Então, não sendo um D, eu posso ir por menor por exclusão, porque mesmo que ela não seja substancialmente... Tá, um A, um D dá 73. Primeiro, eu vou falar um... Não, eu entendi. Deixa eu... É porque eu vou trazer isso na apresentação de desafios. Houve uma mudança de modelo, não sei se vocês acompanharam. Antes da 359, a gente falava muito do local de fabricação. Incluir local, excluir local. Agora a gente fala em detentor do Difa. E o detentor do Difa pode ter três locais. Então, isso aqui se aplica à inclusão de local em um Difa. Aí se você está incluindo um novo fornecedor, que é um novo Difa, aí a mudança é um A. Agora, se você já tem esse Difa aprovado, se você está incluindo um novo local nesse dossiê, aí você vai vir para cá e pode ser um D. Então, são conceitos... A gente mudou um pouco nesse entendimento de fabricante. A gente agora fala de Difa, então, acho que talvez seja um pouco disso aí. Vou tentar trazer na última apresentação. De repente, a gente pode voltar com essa pergunta. Mas, pode concluir. No mesmo dossiê. se já está aprovado o dossiê. Mas, se for um novo dossiê, aí a mudança é um A. Que é um novo... Isso. Isso. Não, acho que era só... Era essa dúvida. Obrigada. Dúvida simples, né? Tem mais uma pergunta. Não, desculpa, mas realmente é bem complicado. O novo marco regulatório de Difa, ele é completo. Boa tarde, Henrique da Mirales. No caso do Difa, micronizado e não micronizado, serão dois Kadifas diferentes? Então, o que acontece? Isso é uma questão que o detentor do Difa é que vai decidir. Por exemplo, se o grau que ele está vendendo ele sempre é micronizado, então, a Kadifa vai ter aquela especificação do micronizado. Certo? Se for variável, não. A Kadifa não vai estar associada a um grau específico. Certo? Então, assim, se a empresa faz processo de micronização, mas a especificação não é padrão, então, o que acontece? O teste vai ter que estar lá, só que a especificação vai ser como comumente acontece, a depender do cliente. Entendeu? Então, é isso. Não há uma vinculação. Por outro lado, existe uma outra situação que a empresa simplesmente silencia sobre isso e essa questão de micronização e tamanho de partícula ela acaba acontecendo dentro da discussão do produto acabado. Certo? Então, isso aí é outra história. Então, aí você vai enviar documentação dentro do dossiê do produto acabado, não da Kadifa. Mas, no caso... Não sei se deu para ser claro, porque, deixa eu só te falar, isso é uma coisa importante. A gente recebe bastante questionamento com relação a isso, seja por site e algumas vezes até por outros canais. Então, é importante definir isso. Não necessariamente a Kadifa está associada a um grau micronizado. Então, se você, empresa farmacêutica, está comprando um grau X, e está fazendo a Kadifa associada, cabe ali você negociar como é que essa Kadifa vai ser peticionada pelo detentor do Difa. Entendeu? Mas, no caso, já tem um fabricante que a Kadifa foi emitida com um grau micronizado e a empresa decide comprar um IFA não micronizado. Eu posso utilizar essa Kadifa ou ter que emitir uma nova? Então, a Kadifa, ela está sendo emitida por Difa para um determinado grau. É, ela já foi emitida para o grau micronizado. O fabricante já possui essa Kadifa. Sim. Não, ele vai ter que, se ele quiser solicitar uma nova ou alterar. Ou modificar. Teria que ser uma nova? Sim. Tipo, ela foi associada com... Veja bem, a gente tem um procedimento do Difa semelhante, entendeu? Então, assim, a empresa pode, ela pode aproveitar essa análise que já foi feita para pedir uma nova Kadifa sem essa restrição. Aí, como é que ela faz? Ela faz o peticionamento e diz, olha só, esse Difa, ele é semelhante ao Difa Y que já foi aprovado. Então, aquelas seções, elas não vão ser avaliadas novamente. Então, é uma opção. Entendi. Obrigado. Por nada. É só complementando, para o Difa semelhante é importante o anexo 8, que você vai alencar as diferenças entre os dossiês, que a gente só vai avaliar a diferença, para ter análise mais célebre. Essas coisas administrativas, o Renan vai falar tudo depois, mas eu acho que ele não vai conseguir esperar, não. Boa tarde, Daiane, da Droxer Pharma. A minha dúvida é com relação ao DMF, especificamente de um Difa processado, vamos dizer assim, antes de ser utilizado na fabricação do medicamento. Uma das dúvidas, que na verdade... Ele é processado por quem? Processado, assim, dar o exemplo de passar por algum tipo de... Não, mas é processado pela indústria farmacêutica? Não, pelo fabricante do IFA. Vamos dizer assim, você tem o IFA sintetizado e ele faz um tipo de processamento com ele, seja em tamanho de partícula, para, vamos dizer assim, para ser utilizado na fabricação do medicamento. O ponto é, pelo que já tinha levantado, o manual do Cádio, ele estressa bastante a questão do IFA sintetizado e toda a rota, apresentar as características físicas, químicas. Aí a minha pergunta é mais, quando ele passa por algum tipo de processamento em que se torna relevante a questão do doseamento e da performance? Com relação ao polimorfismo, existe um requisito mais específico passando nesse tipo de situação? Olha só, a pergunta é super pertinente, ela vai estar lá na frente, se puder esperar, eu agradeço. Mas assim, deixa eu te adiantar. Esse tipo de informação, se ele estiver no dossiê que a gente vai estar analisando, o padrão é que o especialista vai questionar se esse processamento impacta nas características de fase sólida do IFA. Certo? Então assim, se isso daí está descrito no DIFA, provavelmente você vai receber uma exigência notificação de exigência se você não tiver essa informação lá. Qual que é o impacto desse processamento em dois pontos? Nas características de fase sólida, isso inclui polimorfismo e também se isso impacta na estabilidade do IFA. Então assim, a gente sabe que não é comum isso acontecer, mas é possível que o IFA micronizado não tenha exatamente a mesma estabilidade do IFA micronizado. Então a gente faz esse tipo de requisição. Eu não sei se respondeu o seu ponto, mas do ponto de vista técnico é isso que acontece. Esse caso, ele não seria nem uma micronização, mas assim, seria um... O IFA acabaria tendo um tamanho de partícula significativamente diferente, numa escala maior e vamos dizer assim, é como se tivesse um efeito placebo em relação ao IFA sintetizado, vamos dizer assim, os aditivos que são feitos, que são adicionados no processo. Então, eu entendo que pela maneira como eu tinha visto as informações, hoje a gente tem no manual lá do Cadífer dizendo como você tem que fazer o preenchimento para o IFA sintetizado e pensando na maneira como é processado o IFA, ele acaba tendo um caráter de ter que apresentar a performance a parte de doseamento. Eu fiquei com dúvida em relação como deveriam ser os dados de polimorfismo, por isso que eu fiz a pergunta. Apresenta perfil de como se fosse o placebo, o IFA sozinho, ele no produto, vamos dizer assim, interferência. só poder fazer um recorte da situação. Tudo que você está falando isso aí é completamente relevante. Entretanto, a gente tem que separar o que é informação de IFA, o que é informação que você vai submeter na solicitação de Cadífer e o que você vai solicitar dentro do pacote de informações que você vai submeter para o registro do medicamento produto acabado. Entenda a Cadífer como uma carta de adequação do insumo farmacêutico. O próprio nome está aí. Mas isso não quer dizer que entre a emissão da Cadífer e a utilização do insumo no medicamento do produto acabado é proibido acontecer alguma coisa aí. Pode acontecer, só que o que acontecer vai estar sob domínio do produto acabado. Então, assim, eu estou falando isso porque eu nem sei se eu entendi exatamente a sua pergunta. Mas, assim, a questão é se está descrito no DIFA algum processamento físico, seja ele micolonização ou não, alguma coisa que tem impacto, eu recomendo que tenha a discussão já desde o início. Esse é o ponto. Eles têm tanto a etapa de síntese como tem essa parte de processamento. Então, eu entendo se nós vamos utilizar o IFA processado, a gente precisa mandar toda essa documentação para vocês, todo o processo, certo? Certo, certo. Só que essa parte do processado, o enquadramento dele, o preenchimento dele, no CT dele, não fica nos mesmos pontos. Ele acaba entrando como se fosse um acabado? Não, é como eu estou te falando. A etapa de processamento, ela acontece dentro da farmoquímica, correto? Sim. Então, ela faz parte do DIFA se a empresa quiser aquele grau de qualidade. Em resumo, é isso. Eu preciso dar desculpa porque eu não sei se eu tinha entendido completamente do início. É que eu não sabia o quanto eu poderia detalhar a questão. É isso, em resumo, é isso. Não, mas perfeito. Obrigada. Tudo bem. Você está falando de produto intermediário? Sim, bom. Aí é outra coisa. É, mais ou menos. Então, Sol, mas é isso que eu estava falando. Então, é isso que eu estava... Sol, obrigado pela ajuda. Mas, então, o que acontece? Inicialmente... Mas, no final, eu entendi que não era produto intermediário. É porque, assim, como ela está dentro do DIFA e vai estar na CADIFA, então... Não, aí... Então, é importante... Então, é... Exato. Exato. Não, então, e é importante esse diálogo porque, assim, a CADIFA, ela é uma carta, a CADIFA é uma carta que ela aprova o insumo farmacêutico ativo, mas existem situações que estão entre uma coisa e outra. Nessa situação, vai para o acabado. Entendeu? E é importante dizer, assim, não é porque está no DIFA que é a IFA, não. Os caras fazem o pacotinho lá, botam dentro do DIFA, opa, com a IFA. Não, isso aqui é medicamento. Então, a gente faz a exigência, manda tirar e apresentar lá na petição do medicamento, né? Então, pode acontecer essa situação, né? Porque, ah, chama de DIFA e a DIFA, não. Tem que ter muita calma com isso. É, mas assim, eu não quero mais alongar essa questão, mas, assim, só porque eu entendi, no final, que isso acontece dentro da farmacêutica e estava dentro do DIFA. Se isso faz parte do grau de qualidade da CADIFA, então, isso está dentro da CADIFA. É porque, assim, rolou muita discussão, mas eu entendi que o CERN era esse. Estou correto ou não? Ok. Tiago, da Globo Química, fabricante nacional de DIFA. Primeiro, obrigado pela oportunidade e disponibilidade, sempre muito enriquecedor. Quando, dois slides atrás, quando você mencionou o que seria uma rota substancialmente diferente, você disse que, em geral, aquele primeiro item, que quando você tem, por exemplo, um material de partida diferente, ela é tratada como uma rota substancialmente diferente. Posteriormente, em um segundo item, você menciona uma outra alteração e fala sobre a ausência de mudança de perfil de impurezas, por exemplo. Considerando uma rota de síntese significativamente longa, por exemplo, que parte do N-5, material de partida, e onde você tenha dois materiais de partida distintos, mas, através de controles de purga ou isolamento dos outros três intermediários que você teria para chegar até o IFE, e considerando que esses outros três intermediários seriam os mesmos. Sai de materiais de partida diferentes, mas todo o restante da rota de síntese é idêntico. Caso você assegure que o perfil de impurezas do produto, do IFE, do produto acabado, nesse caso, ele seja idêntico, vocês poderiam levar em consideração aceitar essas duas rotas dentro de um mesmo DIFA? Eu vou te responder da seguinte forma. Na situação que você colocou, eu entendo que seria mais produtivo você justificar uma seleção de um material de partida um pouco mais avançado. Não estou falando que isso é o correto sempre, mas se você tem uma rota de síntese que é longa, o suficiente, para dizer que o que acontece lá atrás não significa muito do que está lá no final, e você consegue provar isso, isso daí é uma força de evidência que talvez seu material de partida esteja definido até antes do que ele precisaria. então assim, eu, se estivesse na sua empresa, eu iria por esse caminho. Você nem só podia estar falando isso, mas enfim. Não, perfeito, porque esse era o nosso entendimento também, então agradeço pela resposta, foi muito produtivo. A disposição. Então, vamos lá. É possível solicitar cadifa em associação com outro material? Essa pergunta também ela é recorrente. Existem algumas empresas que já questionaram se pode ser emitida uma cadifa para uma mistura, seja ela ifa, ifa ou ifa excipiente. Então, qualquer nossa resposta é que pode sim, é possível. Só que, nesses casos, são casos específicos e são exceções. Você pode ter uma cadifa emitida para o ifa com uma associação. Entretanto, isso daí necessita atender alguns critérios. Por exemplo, quando houver uma elevada interação com a síntese do ifa, o que seria isso? Eu tenho, pelo menos na minha memória, pelo menos nos dois casos em que a associação ocorre paralelamente a etapas de cristalização. Então, existem alguns ifas que são fornecidos na forma com tampões, e aí vocês talvez lembrem de algum aí, e que esse adjuvante, esse material que está junto com o ifa, ele é adicionado paralelamente à etapa de purificação e cristalização. Então, nesse caso, tudo isso está acontecendo dentro da empresa farmoquímica, então a gente entende que é possível ter uma cadifa, por exemplo, ifa tamponada. Mas entenda, isso aqui são casos exceções, isso não é produto intermediário. Existe um elevado grau de interação com a síntese do ifa. Quando isso estiver em associação descrita em monografia farmacopeica reconhecida pela Anvisa, a gente também tem alguns casos nesse mesmo sentido. em todo caso, quer dizer, existe um outro caso também que é importante, é exceção, mas é importante. Existem alguns ifas que eles necessariamente precisam estar associados ou dissolvidos em alguma circunstância para aumentar a sua estabilidade ou a sua segurança. Então, nesses casos, nesses casos que são puramente exceções, eu gostaria de lembrar isso aqui, é possível ter essa associação do ifa. Mas, assim, isso em nenhum momento, vou relembrar aqui, estou relembrando aqui até porque a sol está aqui na minha frente, a gente não está falando de produto intermediário, são casos exceções e que há um elevado grau, isso que ocorre dentro da farmacopeica, certo? Então, assim, é isso que eu queria trazer. Em todos os casos, a associação somente pode constituir um ifa e, portanto, ser objeto de solicitação de cadifa quando ocorrer na mesma unidade fabril do ifa, ou seja, farmacopeica. Caso as condições acima atendidas sejam atendidas, será necessário vincular apenas a cadifa da associação e recipiente. Caso contrário, a mistura será um produto intermediário. Assim, eu queria voltar aqui também só para um alerta. No caso de for imprescindível para a estabilidade ou segurança do ifa, aí eu acho que o Renan que falou, não é porque a empresa está falando que isso é verdade. Então, assim, é importante ficar claro que aquela associação que está sendo proposta, que está ocorrendo dentro da unidade farmacômica, está dentro lá do escopo da autorização do CBPF lá para fabricar, realmente, ela é imprescindível para a estabilidade e segurança do ifa. Isso não pode ser utilizado como, enfim, desculpa para você ter um produto intermediário. Então, não sei se ficou claro, mas, assim, é importante isso daqui porque a gente já recebeu várias questionamentos. E, assim, isso daqui é o ponto de vista de solicitação de cadifa. Então, assim, existem outras áreas de inspeção dentro da casa que, se houver alguma dúvida relacionada, vocês encaminhem mais para a área no sentido de como fazer a inspeção, enfim, aqui a gente está fazendo tão somente o entendimento relacionado à solicitação de cadifa. Alguma dúvida? Não? Teste de distribuição do tamanho de partículas. Quando ele é executado em laboratório terceirizado, este laboratório deverá estar descrito na seção 3, 2, S, 2, 1 do difa? Ou seja, no difa deve estar presente o laboratório que faz controle de qualidade relativa à distribuição do tamanho de partículas? A resposta é sim. Está certo? Tem que estar. Tem que estar no... Aí eu vou repetir. Uma coisa é que a gente está falando de solicitação de cadifa. É nesse sentido que a gente está aqui. No difa, se você tiver um fabricante que é uma unidade A e tiver unidade de controle de qualidade que é B, ela vai ter que estar descrita no difa. Ah, tá. Esse item é importante porque no começo da apresentação eu demonstrei quais eram os pontos onde mais a agência faz exigência. E o primeiro dele foi a seção de descrição do processo de síntese, S22. Então, tem uma perguntinha aqui que é qual a expectativa da agência para o provimento da narrativa sequencial do processo na seção 32S22? Então, o que a gente espera receber? Antes de tudo, a gente necessita receber a narrativa do processo de uma forma clara, de uma forma inteligível, de uma forma onde a gente consiga entender qual é a sequência das informações, qual é a sequência das operações unitárias que estão sendo descritos no DIFA. Então, o que acontece? Para que a gente não faça exigência e isso não postergue a aprovação, a solicitação de cadífio deve ter claramente a narrativa do processo de fabricação e ela deve conter os parâmetros do processo, ou seja, ela deve ter ali qual a temperatura, qual o pH, como acontecem as reações do processo produtivo. ela deve ter as faixas ou a quantidade de matérias-primas utilizadas nos lojas industriais. Então, isso tem que estar na solicitação de cadifa. Isso aqui é imprescindível fazer associação com o que é, quem é o detentor do DIFA. O detentor do DIFA é aquele que detém o conhecimento das informações que estão sendo providas. Então, essas informações só vão ser, só vão poder chegar até a gente através do detentor, que é quem conhece. a gente espera receber a narrativa sequencial do processo de fabricação, incluindo parâmetros de processo, quantidades de matéria-prima, condições de operação e também evitar o uso de expressões vagas, como reduzir a temperatura, manter sob a agitação a noite inteira, overnight, sei lá, alguma coisa assim. Não. E a identificação de etapas críticas e dos controles em processo devem estar presente. Então, assim, se você seguir isso daqui, você não vai ter exigência relacionada a essa sessão. E aí vai ser muito bom, porque a gente já viu que a gente tem muita exigência com relação a isso aqui. E também tem outra coisa, isso daqui é uma sessão que dá trabalho avaliar. Então, assim, o que eu estou querendo dizer com isso? Quando for fazer a submissão de informação, veja se realmente o que está sendo submetido cumpre com o que está aqui. Tá, informação também de lote e rendimento também. Quando, assim, isso é uma questão importante, vou passar um pouco mais na frente, mas quando você tem reuso de água-mães, quando você tem recuperação do material, quando você tem esse tipo de operação, você tem que escrever. Isso tem que estar claro. E muitas vezes as equivalências de qualidade, elas devem estar no DIFA. Obviamente, quando o DIFA for estéreo, tem que apresentar a descrição do processo de esterilização. Bom, tudo que eu acabei de falar, resumindo, é, submeta a narrativa do processo de uma forma que quem vai ler vai entender. Quem vai ler vai entender e vai entender não só a questão da síntese do farm. Vai entender quando, lá na seção de impureza, o cara vai te falar o seguinte, essa impureza é impossível porque o meu processo tem X lavagens. Essa impureza é impossível porque o meu processo tem lavagem com etanol, acetona e ele é centrifugado. Como é que eu ou o especialista que vai avaliar vai ver isso? Ele vai ter que ter essa narrativa do processo de uma forma correta. Então, o que eu trago aqui é que a gente faz análise de uma forma que a gente tem que buscar as informações também para validar o que vocês estão dizendo. Então, a seção de impureza não é uma coisa puramente burocrática, puramente administrativa. existe uma análise. Então, para a gente analisar alguns argumentos é necessário que a gente entenda o processo. Então, resumindo, é isso. Como é que a gente reduz exigência? É até engraçado porque uma das coisas que mais se fala é a questão de eficiência e reduzir exigência. Mas o setor que está mandando a documentação também tem que ajudar. Então, é isso aí. Manda um negócio desse jeitinho que dá certo e evita exigência. no caso do provimento do fluxograma do processo de fabricação. Isso também é importante porque durante muito tempo as submissões foram feitas somente da parte aberta. Então, o que acontece? A empresa farmacêutica muitas vezes só tinha acesso àquela informação relativa à parte aberta. Então, ela entendia que o fluxograma do processo eram três, quatro caixinhas com algumas informações e era isso aí. Na verdade, não é. A gente precisa, inclusive, é uma forma de tornar mais inteligível a narrativa do processo. O fluxograma do processo nada mais é do que um fluxo onde, geralmente, do lado esquerdo você tem um input de material, certo? Então, isso tem que estar claro. No centro, você tem a operação unitária que está ocorrendo. Nessa operação unitária, você precisa, eu estou falando aqui porque eu sei que não dá para ver. Então, eu estou listando aqui, mas, assim, tudo que está escrito é o que eu estou falando. Eu acho. O fluxograma, ele tem que estar claro as informações com relação ao processo de síntese. Elas têm que estar claras a ordem de introdução. Então, por exemplo, não é possível hoje a gente receber uma informação de fluxograma de processo muito simplificado. A gente precisa ter a ordem, a gente precisa ter a ordem de uso daqueles insumos dentro do processo. Isso tem que estar claro. A operação unitária tem que estar clara. A condição do processo tem que estar clara. As saídas do processo têm que estar claras. Isso que eu estou falando normalmente ocorre. Input pelo lado esquerdo, operações unitárias no centro, saídas pelo lado direito dentro de um fluxograma de processo. Então, assim, o que eu estou querendo dizer com isso? Esses dois últimos slides que eu mostrei, basicamente, eu estou falando sobre o tema que a gente mais fez exigência na Coifa. Então, assim, é uma coisa importante. Por incrível que pareça, as informações não estão chegando mínimo para serem avaliadas. Então, por isso que ele veio primeiro. Então, a expectativa da agência relacionada à narrativa do processo e fluxograma de fabricação são essas que eu acabei de falar. Tudo claro? Bom, é um tópico também que, nossa, muito comum é recuperação de materiais e solventes. O processo de síntese do IFU utiliza solventes e materiais recuperados. Gostaríamos de saber quais informações deverão estar no DIFA para suportar o uso de solventes recuperados. Então, a primeira informação que tem que ter é qual que é a faixa de uso desse solvente, e da onde ele sai e onde ele é reintroduzido. A gente precisa saber disso. Às vezes, a empresa utiliza até 100% de solvente recuperado. Não existe problema com isso, desde que as informações corretas sejam providas. A gente precisa saber que está claro, utilizamos solventes residuais em até 100% do caso. Perfeito. Qual que é a especificação desse solvente recuperado? é a mesma do solvente fresco? Se a especificação do solvente recuperado for a mesma do solvente fresco e ele for reintroduzido da mesma etapa onde ele é recuperado, o nível de informação que a gente vai requisitar é mínimo. Porque você entende que se eu tenho um solvente mesmo que recuperado, ele tem a mesma especificação e ele está sendo reintroduzido na mesma etapa de onde ele é recuperado, basicamente, a gente precisa dessa informação. e também o processo de recuperação ele precisa ser descrito de alguma forma. Então, isso é um dos itens de exigência que a gente faz e isso também é importante porque, às vezes, isso pode não é tão importante do ponto de vista até da cadifa, mas, enfim, questão prática mesmo. Isso precisa ser bem regulado, bem feito e pode ensejar, dependendo de onde o solvente é retirado e reintroduzido, uma alteração no perfil de impureza. Então, é importante deixar bem claro duas coisas. Duas coisas, proporção, aliás, várias coisas, proporção, lugar de onde o solvente é recuperado e é reintroduzido e especificação comparar com o solvente fresco. E aí, o que acontece? No caso geral, quando a especificação de solventes e materiais for igual ou mais restritiva do que aquelas do solvente fresco ou não recuperado, forem utilizados na mesma etapa de onde são recuperados, não se faz necessárias informações adicionais. Por outro lado, quando a especificação de solvente e materiais recuperados forem divergentes, aí sim, você tem que prover mais informações, você tem que fazer uma avaliação de qualidade, ou seja, você vai ter que comparar o ifa produzido com o solvente fresco com o ifa produzido com o solvente recuperado. E aqui tem um outro ponto que pode ser uma questão de exigência. Algumas vezes as empresas recuperam materiais, algumas vezes as empresas recuperam materiais e a especificação do material recuperado é muito diferente do solvente fresco, muito, abissal, tipo 80%, 90% de pureza. Nesses casos, é necessário que haja uma comparação do ifa obtido através com materiais frescos e com materiais recuperados. Porém, os materiais recuperados utilizados, eles devem ser utilizados com resultados de análise no pior caso. E aí, eu nem sei se todo mundo tem claro o que eu estou falando. Então, assim, você tem que produzir o ifa com material recuperado no pior caso. Ou seja, se a especificação do material recuperado é 90% de pureza, você vai ter que produzir ele com 90% de pureza. Só que, assim, isso daí são casos mais raros. No geral, a comparação de qualidade simplesmente provendo resultados de análise entre o ifa obtido com material fresco e recuperado é suficiente. Isso que eu falei ficou fácil de entender. Está tranquilo? Está bom. Ótimo. Então, eu vou voltar aqui para o slide só para ficar mais claro. Quando a especificação de solventes e materiais recuperados forem divergentes, a gente tem que prover justificativa da especificação dos materiais recuperados, análise de lote, ou seja, equivalência de qualidade e análise de lote dos materiais recuperados empregados na equivalência de qualidade entre o ifa fabricado e consolvente recuperado, no pior caso que foi o que eu acabei de falar. Bom, já que vocês entenderam isso tranquilamente, essa pergunta é mais fácil. Atualmente, existe o reprocessamento de forma rotineira de algumas etapas de síntese do ifa. Quais informações deverão estar no difa relativas às etapas onde são empregados reprocessos? Olha só, o cara está falando que existe o reprocessamento de forma rotineira em algumas etapas de síntese e ele pergunta quais informações devem estar no difa. Se isso é de forma rotineira, é processo, então ele tem que estar descrito na seção do processo. Então, se de forma rotineira há sempre reprocessamento, a gente entende que isso daí basicamente faz parte do processo. Agora, a empresa pode utilizar de algum controle em processo para repetir uma etapa ou não, mas se é rotina é processo. Então, se não for rotina, em casos onde não é empregado o reprocesso de forma rotineira é aceitável a empresa apenas citar que o reprocesso se dá pela repetição de um determinado estágio, por exemplo, repetição da etapa de cristalização. E o que é mais importante nesse caso aqui é entender se o que está acontecendo é realmente um reprocesso. Então, o reprocesso basicamente não muda nada, você simplesmente reintroduz o intermediário ou o IFA numa etapa anterior e repete ela. Então, isso daí é uma coisa que tem que estar bem claro. Então, é isso daí. E, para a gente na Coifa, se a empresa não cita nenhum tipo de reprocesso, a gente vai entender que ela não faz. Então, isso é bem claro. deve-se ter certeza de que o procedimento realmente se enquadra com o reprocesso e eu não vou repetir porque eu acabei de falar, ou seja, a reintrodução de um IFA ou de um intermediário em uma etapa anterior. Então, isso aqui eu acredito que todo mundo entenda mais ou menos. O ponto da pergunta é, se isso aqui for rotina, você já descreve no processo. Gente, eu estou falando rápido? não, está tranquilo? O Sol, está tranquilo? Dá para entender? Tá bom. Esse, talvez, seja um dos pontos onde é mais importante a submissão inicial da forma correta. Isso por quê? Isso aqui eu gostaria de deixar bem claro. A redefinição de material de partida é uma coisa que nos dá retrabalho. Certo? Isso é uma coisa que se vocês querem que a fila ande mais rápido, submetam, pelo menos na parte da coifa ali. Se você submeter o material de partida definido da forma correta, você está ajudando, olha, bastante. Porque, assim, eu tenho plena consciência que é uma das coisas que nos dá retrabalho. a ponto de uma análise inicial que poderia ser tratada com uma notificação de exigência, ela ter três rodadas de notificação de exigência. Isso por quê? Quando você redefine o material de partida, você inclui novas informações, você inclui novos fabricantes. Você praticamente faz o quê? Você submete um dossiê novo. Então, isso é importante, assim, uma das mensagens importantes aí para quem está trabalhando fortemente nessa questão de eficiência, trabalhar na submissão. Eu, sinceramente, eu sei que os dados aí que foram apresentados foram muito claros com relação a quem são os detentores do DIF. Os detentores do DIF são basicamente pessoas que não estão aqui. Mas, de alguma forma, é importante que a comunicação seja feita e que essa mensagem que está aqui chegue até eles. Porque, assim, mesmo a gente tendo contato direto por algum motivo, nem sempre é eficiente. Então, é isso aí. Bom, e aí? O que a gente espera quanto aos cumprimentos dos princípios descritos no ICHQ11 para definição de material de partida? Bom, isso aqui foi o que eu acabei de falar, que é super importante e tal. Gera retorno. material de partida? Pontos principais a serem observados. Primeiro, não é admitido material de partida de um ponto da rota de síntese onde não haja transformação química. Certo? Básico. O material de partida... Deve haver transformação química após a introdução do material de partida. não se admite hoje a solicitação de cadifa apenas com a descrição de etapas técnicas, por exemplo. Isso não pode. O material de partida deve necessariamente ser uma substância, um material quimicamente bem definido e quimicamente caracterizado. Há pouco tempo, isso já depois do novo marco regulatório, a gente já teve submissões de onde o material de partida eram misturas. Isso não é aceitável. É importante que o material de partida que tenha sido definido seja caracterizado, seja uma substância isolada. O que eu estou colocando como mistura? Utilizar um material de partida, por exemplo, na forma líquida solubilizada, onde o TO de impureza é 60% e tenha um perfil de impureza onde algumas impurezas estão ali até 10%. A gente já se deparou com isso. Não é possível ser tratado, a gente não admite isso. Mesmo que tenham etapas de transformação. Isso são casos raros, mas acontece. Então, o material de partida deve ser uma substância de estrutura e propriedades químicas definidas. Intermediários não isolados não são geralmente considerados como material de partida adequado. Etapas do processo que impactam no perfil de impureza do IFA devem normalmente ser incluídas na seção S22. Então, vem aquilo que alguém me perguntou e tal. A definição do material de partida deve estar ligada com o perfil de impureza do IFA. Então, se você tem na especificação do IFA impurezas que derivam de etapas que não estão descritas no dossiê, é possível que haja uma solicitação de redefinição do material de partida. Por quê? Porque existem etapas que impactam no perfil de impureza do seu ativo que não estão ali sob o BPF dentro da solicitação do IFA. Então, uma maneira também de você analisar a sugestão do material de partida é verificar de onde vem o perfil de impureza do seu IFA. As etapas de onde aquelas impurezas estão vindo têm que estar descritas no IFA. Então, é importante observar isso. Então, essa é a nossa expectativa. Vamos lá, vou repetir aqui para poder chegar até esse slide. Definição de material de partida deve ter etapa de síntese, devem ter múltiplas etapas de síntese. O material de partida deve ser uma substância caracterizada de perfil definido. As impurezas do IFA devem estar descritas no DIFA, ou seja, impurezas que são geradas anteriores à introdução do material de partida suscitam a possibilidade de redefinição do material de partida. Outra coisa importante é a questão do fragmento estrutural. Durante algum tempo, as empresas tinham entendido que o material de partida tinha que ser metade do IFA, porque isso era um fragmento estrutural significativo, não é isso. A ideia do fragmento estrutural significativo é diferenciar de um reagente, quando você tem uma rota de síntese, você tem os materiais de partida que vão formar o arcabouço da molécula e você tem reagentes que não necessariamente vão fazer isso. Esses reagentes não precisam ser definidos como materiais de partida. A questão do fragmento estrutural significativo é puramente para diferenciar do que é um reagente. A nossa expectativa em resumo para a definição de material de partida resumindo, é isso que eu falei. Múltiplas etapas de síntese, substância caracterizada, deve estar ligada ao perfil de impureza do IFA, não se admite etapas técnicas apenas, então é importante ter essa análise. Eu diria que hoje é praticamente impossível, é muito raro ter um material de partida com apenas uma etapa de síntese e uma etapa de purificação, por exemplo, é raríssimo. Isso deve estar restrito apenas a moléculas muito simples. Então, múltiplas etapas de síntese é uma coisa que é super importante. Então, se eu fizer um resumo que eu falei até agora, basicamente a gente cobriu mais da metade de todas as exigências que a gente emite. Se houver uma definição correta do material de partida, se houver uma descrição correta do processo de síntese, muita coisa relacionada à cadifa já está ok e vocês vão ter uma redução no número de exigência. Com relação ao material de partida, uma coisa importante também é a sua especificação, porque muitas vezes se entende que por ser um material de partida você pode ter uma especificação muito abrangente, por exemplo, 10% de impureza, 15% de impureza totais com pouquíssimas impurezas específicas sendo controladas. Isso não é bom e não é admitido, então você tem que justificar. Você tem que justificar a especificação do seu material de partida. E para justificar a especificação do seu material de partida, é importante que a empresa forneça análise de lotes, por exemplo, de IFAs que foram produzidos com aquele material de partida naquela especificação proposta. Isso é um indício de que aquele material de partida está sendo bem definido e que aquela especificação leva a uma obtenção de um insumo farmacêutico com a qualidade desejada. Então, algumas vezes existem especificações que são muito abrangentes e elas devem ser justificadas. eu coloquei aqui critérios de aceitação para impurezas que são controladas no material de partida dentro dos critérios descritos no ICH são considerados justificados, mas isso não quer dizer que a gente está cobrando limites definidos no ICH para material de partida, não é isso. O que está aqui descrito é que se você tem um material de partida que uma determinada impureza não identificada está sendo controlada a 0,10%, você não precisa me explicar muita coisa. é só isso, é uma forma de base para comparação. Quando a especificação dos materiais de partida forem muito abrangentes, você vai ter que explicar essa especificação e aí você vai ter que via de regra produzir insumos farmacêuticos com esse material de partida nessa especificação ali no pior caso. E, obviamente, que também é uma das um dos pontos de exigência maior é porque as empresas muitas vezes enviam a seção de impureza do IFE, mas elas não fazem análise das impurezas do material de partida. Então, o que acontece? É necessário também que sejam avaliados, por exemplo, potencial multagênico das impurezas que são advindas do material de partida. E aqui também cabe uma questão de análise, não simplesmente documental. quanto mais longe tiver o seu material de partida da obtenção do IFE final, menos você vai ter que explicar especificações e perfil de impureza. Isso por quê? Porque aquelas impurezas que estão ali no material de partida, elas vão ter uma quantidade de operações unitárias ali para serem eliminadas. Então, é importante levar em consideração a questão das etapas de síntese e etapas de purificação também aqui para justificar a especificação do material de partida. E as impurezas do material de partida também devem ser avaliadas dentro da triagem do potencial multagênico segundo o CHM7, que eu também não vou entrar em detalhes aqui porque senão a gente vai sair amanhã de manhã. A capacidade dos métodos analíticos de controle de qualidade do material de partida detectarem impurezas provenientes do seu processo de fabricação. Na verdade, isso aqui é uma coisa que eu tenho que falar que a gente analisa muito pouco porque os métodos analíticos do material de partida a gente não via de regra a gente não faz uma análise tão criteriosa. Então, a justificativa da especificação do material de partida deve vir mesmo de análise de lotes e justificativas escritas verbalmente e da análise do potencial multagênico das impurezas. E uma coisa também que algumas vezes a gente solicita que IFAs que são quirais ou seja, moléculas assimétricas tenham sua quiralidade controlada na especificação do IFA. Entretanto, é possível que quando um processo não altera estericamente uma determinada molécula é possível que a questão estérica da molécula seja controlada a partir do material de partida. Só que isso daí a empresa tem que descrever que aquele determinado processo não altera a esteroquímica da molécula. Em alguns casos, mesmo assim, é importante ter algum tipo de controle no final porque a gente não pode se basear sempre só no que está escrito. Então, é importante controlar o material de partida na questão isomérica também, esteroisomérica. Então, isso é importante. Tem IFAs, inclusive, que tem quantidade de etapas não muito grandes e que é descrito que o seu processo de síntese não altera nada em termos de isomeria espacial. E aí é controlado isso lá no material de partida. Tenho certeza que vocês sabem do que eu estou falando. Só que isso tem que ficar bem claro na submissão. Bom, é... Mas é uma pergunta. Vocês realmente entenderam aqui o que está sendo falado com relação ao material de partida e o que está sendo falado em relação à descrição do processo de síntese. Isso é de crucial importância. Porque, como eu falei, isso são os maiores pontos de exigência. Então, eu considero que hoje está sendo compreendido a expectativa da agência com relação ao que a gente quer receber. já que está... É necessário caracterizar a forma polimórfica para as IFAs que somente são usados totalmente dissolvidos na preparação de medicamento? Não. Porém, a empresa tem que deixar claro isso. Então, assim, se você tem um determinado IFA que ele só é utilizado, ou seja, ele está associado a um medicamento que é uma solução e ele só é utilizado solubilizado, você não precisa gastar muito esforço para a caracterização da forma polimórfica porque isso não é um atributo de qualidade. Mas, é importante deixar claro o seguinte. Todo mundo aqui já viu a CADIFA? O documento? Vocês já viram o que tem no final? Tem umas informações importantes. Então, é importante que o detentor do DIFA ao solicitar a CADIFA, certo? Assim, ele tem entendimento que se ele estiver fazendo associação com determinado medicamento onde o IFA vai ser utilizado totalmente solúvel, porém, o IFA pode ser utilizado em outra preparação farmacêutica onde ele não vai ser utilizado de forma solúvel, é importante que isso fique claro porque senão a CADIFA lá nas informações ela vai ter uma mensagenzinha dizendo que os atributos críticos os atributos de polimorfismo e tal não foram considerados críticos. Então, o que acontece? Quando você chegar lá na GQMED e apresentar a CADIFA aí o especialista da GQMED vai te dizer olha só, essa CADIFA aqui ela está dizendo aqui que os atributos de fase sólida não foram considerados críticos, porém, nesse processo não é uma solução, é um comprimido e aí vai dar problema. Então, isso daí é para ficar bem claro. se é, eu não sei se todo mundo entendeu o que eu falei, mas mesmo sendo a CADIFA associada a um medicamento específico, se houver a possibilidade de uso dissolvido ou em forma sólida, é importante que essas informações também sejam providas para que a gente ao analisar considere isso e, por exemplo, a gente tenha o ganho que a gente quer da CADIFA, ou seja, que ela possa ser associada ao maior número de processos possíveis. Tá bom? Ligou. Uma perguntinha. Eu sei que muita coisa aqui a gente não é bem da empresa de farmaquímica, eu sou mais estela da Torrent, então muita coisa está na parte restrita, inclusive a gente não tem acesso. Minha pergunta para você é essas informações que são importantes realmente do fabricante identificar, elas vão estar com um guia atualizado da COIF, naquele perguntas e respostas no final, porque a gente, em geral, a gente orienta o fabricante a olhar o guia da COIF e muita coisa que está sendo falada aqui não está lá e aí ele fala mas onde você tirou a informação? Eu não vou fazer, eu vou mandar e a Anvisa que gera exigência. A gente recebe muita resposta assim, eu acho que não sou a única, certo? Então a gente tem muito abrigo que a gente pede e ele fala ah, não vou colocar onde está escrito. Aí você chega dizendo que a Anvisa é lenta para analisar, né? Eu estou te falando da realidade, meus colegas concordam, né? Tá bom. Então assim, não sei se você tem alguma ideia de ator, não fica bravo comigo. Eu sei disso aí, Sol. Complicado, né? A gente está querendo sua ajuda, porque se você colocar isso lá no guia da COIF, a gente vai conseguir dizer isso está escrito na página da Anvisa. Então, a gente está trabalhando... Peraí, posso falar disso aí, Reina? Beleza? Pô, gente, desculpa qualquer coisa, porque... um pouco nervoso, aí a gente fica brincando aqui para... Então, falando sério, a gente está trabalhando em perguntas e respostas um pouco mais extenso, na verdade, bem mais extenso, só que é complicado, porque tem coisas que são detalhes, tem interações com outros setores da agência, então não é uma coisa tão fácil, certo? Assim, até mesmo falando que a gente tem que ter cuidado de não tocar na competência de outro setor, então, perguntas e respostas extenso, a gente está trabalhando, a gente só pede um pouquinho de calma, mas já está mais perto do que longe. E ele vai vir também traduzido, já com nossa tradução para inglês, então acho que vai ter, vai ser um bom guia técnico e é isso, vai ter, a gente vai disponibilizar e sim, a gente entende que as informações são do detentor do DIFA, é por isso que a gente define o detentor do DIFA como aquele cara que detém a informação do IFA e tal, por isso, porque é com ele que a gente interage. Só que, eu considero super importante que declaro a minha insignificância de conhecimento de como funciona a interação entre farmacêutico e farmoquímico, eu acho que é importante que haja também essa comunicação. Não conheço os canais, não sei como funciona, mas a gente está aqui para isso também, para vocês baterem lá e dizerem, olha só, a gente está tendo pedido que está sendo sobreestado a análise da Cadif, mas vocês estão mandando o negócio pela metade, a gente está dizendo que está pela metade e vocês estão mandando esperar a Anvisa para fazer a exigência. Agora a gente sabe, não é? Então, então, assim, então, assim, cara, eu já estou até falando coisa que eu não deveria falar, peço até desculpa, mas, enfim, o que eu tenho a dizer é, perguntas e respostas vai estar, a gente está trabalhando forte nisso e é isso. Muito obrigada. A gente está trabalhando para o ano que vem, então, essa nova versão do Perguntas e Respostas, acho que boa parte do material veio de lá, desse, como é que a gente chama, de rascunho e o draft e a gente está trabalhando também, a gente trabalhou esse ano, na verdade, com o manual de avaliação interna e a gente vai trabalhar para divulgar ele para vocês também e a gente só tem que fazer uns filtros ali, algumas coisas, mas vamos preparar ele com a versão externa também, então, talvez para o segundo semestre do ano que vem e aí, vai vir tudo isso aí. Obrigado a você pela pergunta. Opa. Sim, pergunta muito frequente também, mas a resposta é rápida, quando é necessário incluir o teste de polimorfismo na especificação do IFA? Cara, o Visio faz parte do ICH, a gente tem uma árvore lá no ICH dizendo exatamente quando o negócio é um atributo crítico de qualidade. Então, assim, para resumir a história, se for um atributo crítico de qualidade, o polimorfismo tem que estar ali na especificação do Farma. Caso o polimorfismo seja um atributo crítico de qualidade, espero que a forma polimófica do IFA que será comercializada, seja caracterizada e controlada. Então, a gente espera que vocês tenham entendimento do que trata essa árvore decisória. Então, assim, quando não for um atributo crítico de qualidade, não é necessário, via de regra, ter esse controle. sendo necessária a caracterização da forma polimófica, quais dados devem ser providos? A principal técnica de análise de polimorfismo e propriedade de fase sólida é a difração de raio-x. Então, isso daí é uma coisa que não é novidade. Então, a gente precisa dessas informações. A gente precisa que a forma polimórfica que está sendo discutida ali seja caracterizada. As informações de patentes, por exemplo, literaturas científicas, elas têm que ser descritas. Também é uma questão importante que, às vezes, a empresa só diz é a forma 2, 3 e não diz que forma é essa. Tem que dizer qual patente, de onde ela está vindo. E também a comparação, que é uma coisa que, historicamente, tem ficado meio solta. A empresa diz que é a forma X, manda três lotes caracterizados e, ok, não é bem isso. Você tem que dizer de acordo com os nossos resultados. Os nossos resultados sugerem que é a forma tal e tem que ter essa comparação. Então, é importante que isso esteja claro. Obviamente, se o especialista conseguir fazer essa relação, ele não vai fazer uma exigência. Mas, se você quiser que fique claro a caracterização, você vai ter que pegar a patente, citar a patente e fazer a comparação. ali. Até porque você evita uma exigência de, se o especialista que estiver avaliando, encontrar alguma questão ali que ele vai precisar solicitar uma informação que você já poderia ter solicitado. Então, resumindo, com relação a polimorfismo, que é um dos pontos de exigência até razoável. Quando ele for um atributo crítico de qualidade, ele tem que ter uma especificação e, para caracterizar a forma polimórfica, tem que ser utilizados dados experimentais, tem que utilizar referências bibliográficas e que essa discussão tem que estar bem clara no DIFA. A empresa deverá avaliar a robustez do processo produtivo. Isso pode ser verificado com a análise dos famosos três lotes em sequência de escala industrial. Então, você consegue caracterizar com apenas três lotes, mas aí você vai ter que usar técnicas como difração de raio-x em pó desses lotes e fornecer essas informações para a gente juntamente com as informações de qual forma polimórfica está sendo provida. E a estabilidade da forma polimórfica deverá ser verificada quando for um atributo de qualidade. Ou seja, na especificação de estabilidade, se for um atributo crítico de qualidade, a especificação de polimorfismo deve estar lá. Aqui eu acabei de falar que a estabilidade da forma polimórfica pode ser avaliada durante o estudo de estabilidade. Bom, eu acho que eu já respondi a essa questão que é com relação à distribuição do tamanho de partícula quando tem mais de um. O ifo produzido poderá ser comercializado em diferentes distribuições nesse sentido que deve ser apresentado no difo. Então, já adiantei praticamente tudo. Quando o difo for comercializado em diferentes distribuições, essa informação deve estar clara na seção 3213, ou seja, deve estar lá dizendo que depende do consumidor ou depende do cliente. Caso o ifo seja submetido a qualquer processo físico para redução do tamanho de partícula, já foi mencionado aqui, deve-se ter a descrição desse processo na seção S22 e a discussão sobre o seu impacto no polimorfismo e instabilidade. Foi basicamente o que a gente já comentou no início da apresentação. É importante mencionar que no caso de o critério de aceitação para a distribuição do tamanho de partícula ser variável, na especificação do ifo deve constar o teste com a informação de que o critério de aceitação é variável ou depende do cliente. A cadifa não estará vinculada a nenhuma distribuição de tamanho de partícula específica a não ser que o difo holder queira. Se ele quiser, sim. Se ele não quiser, não. Então, é isso. A gente já deve ter respondido vários sates nesse sentido e a resposta é bem clara. É isso daí. Só tem que estar claro no difo para a gente fazer isso porque essas informações já estão ligadas à performance do ifo no medicamento. Então, as questões relacionadas a polimofinos e outras coisas terão revisadas também no pacote de informações enviadas no registro do medicamento. de outra forma, se houver um grau padrão, o critério de aceitação para a distribuição de tamanho de partícula deverá constarar na especificação e, portanto, haverá um vínculo com a cadifa. Ou seja, só se a empresa quiser. Esse ponto é um ponto que já foi pior tratá-lo, mas hoje já está mais tranquilo, que é o seguinte. Quando o ifo está descrito em farmacopéias reconhecidas pela Anvisa, como a farmacopéia brasileira, a farmacopéia europeia ou a farmacopéia americana, é necessária uma descrição completa das impurezas além das impurezas presentes na monografia de referência? A resposta é sim. Não aceitamos a seguinte declaração. Meu ifo consta na EP e as impurezas são aquelas que lá estão descridos. Isso daí vai gerar uma exigência imensa. Vocês vão ter que cumprir um monte de documentação que é melhor vocês já terem mandado. Então, qual que é a questão aqui? Todo mundo sabe que as monografias elas são baseadas em um determinado produto ou um determinado ifo que não necessariamente é aquele que você está submetendo na cadifa. Então, é crucial que o perfil de impureza seja avaliado mesmo naqueles ifas que estão presentes em monografias em farmacopéias reconhecidas. Então, a resposta é sim, ifas monografadas em monografias em farmacopéias reconhecidas necessitam ter a sessão de impureza completa. E o que a gente espera numa sessão de impurezas completa? A gente espera que a relação de impurezas potenciais e reais sejam descritas. Ou seja, em todos os difas deve ser apresentada discussão detalhada com todas as impurezas potenciais advindas do processo de fabricação. A partir da relação de impurezas potenciais, espera-se que o fabricante investigue seu destino e eliminação a fim de definir uma estratégia de controle adequada. Isso é independente de estar descrito em compreendos reconhecidos pela Anvisa. A gente analisa a difa aqui há um monte de tempo e a gente vê a quantidade de possibilidades de obtenção do mesmo ifa. Então, é absolutamente impossível, não, não é impossível, mas é improvável que uma monografia consiga abranger todo um perfil de impureza. Não é incomum que tenham testes adicionais de impurezas. Ou, alguns casos, a empresa prefere usar um método interno porque aquele método da farmacopéia não é o melhor método para aquele produto e isso não tem problema algum, desde que o método seja validado e que as discussões sejam completas e que a seção de impureza ela ela tenha ela trate de tudo isso aqui, reagente, catalisador, coproduto, solvente, outras matérias-primas e produtos de degradação. E aí a empresa tem que abordar formação, destino e eliminação de tudo isso, controle e proposta de critério de aceitação. Então, para resumir, o que a gente quer na seção de impureza? A gente quer que a empresa saiba todas as impurezas potenciais. A partir de todas as impurezas potenciais ela vai descrever aquelas que são reais. Aquelas que são reais devem estar controladas. se a monografia a monografia reconhecida ela consegue controlar aquele perfil de impurezas reais, ótimo. Se não, a empresa vai ter que colocar um ou outro item adicional ali, um ou outro teste adicional. Então, a questão da seção de impureza ela tem que ser entendida de uma forma macro. Como nós temos diversas formas de obtenção do mesmo IFA, nós temos diversas formas, diversos perfis de impureza. Isso tem que ser investigado independente de ter monografia ou não. Os reagentes, catalisadores, coprodutos, solvente, matérias-primas e tal desde lá do material de partida. Algumas vezes se o material de partida definido estiver muito lá atrás, a gente não vai cobrar. Porque aí mas é uma questão caso a caso. No geral, tem que ter essas informações. Desculpa, você quer falar, né? Então, tá. E assim, obviamente, tem que ser discutidas as impurezas especificadas, as não especificadas, totais, elementares, impurezas mutagênicas e justificativa de ausência na especificação do IFA para impurezas potenciais não especificadas. Olha só, isso aqui é uma coisa, é uma coisa assim que até, a gente, vou falar uma coisa bem sincera aqui, quando a gente está analisando o DIFA, a gente vai separando as coisas, certo? A nossa forma de analisar, ela é basicamente como está no CTD ali e naquelas, e naquelas seções. E assim, basicamente, na minha cabeça, aquilo ali é meio que um checklist para vocês, isso para mim é uma coisa muito lógica. a gente tem ali nas seções do CTD espaço para tudo isso aqui, tudo isso aqui tem que estar presente. A gente tem, olha só, a gente tem guia para impureza elementar, a gente tem guia para impureza mutagênica, impurezas especificadas, não especificadas, estatais estão de uma forma ou de outra tratadas nos guias ICH-Q3A, que deve ter uns, sei lá quantos anos. Então, assim, tudo isso tem que estar sendo abordado na seção de impurezas, quer o DIFA seja monografado ou não. Ah, e uma coisa importante também, mesmo em DIFA que tem monografia, eu me lembrei disso agora, não está na apresentação, tem que seguir o guia do ICH-Q3A, para impurezas não especificadas ali, aquele limite de identificação. Então, quando a monografia está um pouquinho diferente, a gente sugere, a gente pede que se adeque ao guia Q3A. Obviamente, se uma determinada impureza tem um limite ali na monografia, a gente não vai questionar porque ela já está qualificada, mas impurezas não identificadas, o limite tem que estar seguindo o que está no ICH-Q3A. Olá, tudo bem? Eu sou a Jaqueline, sou da Nortec Química. Farmoquímica, está vendo? Você achou que não tinha ninguém, né? Eu queria voltar um pouquinho no assunto sobre granulometria que a gente estava falando há pouco e mais ou menos retomar a pergunta do colega. Numa situação dessa, onde o detentor do DIFA já tem um CADIFA com uma especificação de granulometria que foi realizada em acordo com o fabricante de medicamento. e agora esse cara quer associar o CADIFA a um outro fabricante, só que esse outro fabricante não quer esse perfil granulométrico, ele nem quer que se faça granulometria. Não seria possível fazer uma alteração na CADIFA? Não seria possível talvez deixar isso bem descrito no DMF explicando que existe essa especificação diferente para os dois clientes, no caso, e uma alteração de CADIFA? Seria realmente necessário um segundo CADIFA para o mesmo produto? Ah, e só antes de você falar, já supondo que nas duas formas a gente tem um estudo de estabilidade já concluído ou já bem avançado? Esse caso não é um caso que a gente previu exatamente, porque você está retirando um teste e um CADIFA já aprovado. Na verdade, não retirando, você vai continuar fazendo para aquele teu cliente, só que você vai fornecer para outro cliente um onde você simplesmente não vai colocar é como se tivesse duas especificações, uma como granulometria e o outro sem. Então, é justamente isso que eu quis passar quando eu falei aquele negócio do grau padrão se a empresa quiser ou não. Eu vou só começar falando que eu acho que nesse caso da Nortec, por exemplo, o ideal seria ter descrito no DIFA que a especificação era dependente do cliente. Por quê? Porque na tua CADIFA não ia ter uma especificação, ia ter simplesmente o teste dizendo lá, depende do cliente. Então, você poderia fornecer qualquer especificação, já estaria avaliada, a gente teria avaliado a questão do impacto da micronização na estabilidade, do impacto da micronização na forma polimórfica, estava tudo ali. Então, acho que, não vou dizer falha, porque é um procedimento novo, é uma coisa que a gente tem nova ali, teria sido basicamente aí, porque você solicitou um grau e agora você não quer mais. Não, na verdade, na verdade, desculpa, você quer manter, mas você quer... Esse nem é um caso nosso, de fato, só estou aproveitando a pergunta do colega, porque como a gente também faz granulometria para alguns IFAs, então, pode acontecer no futuro de a gente ter, encontrar essa questão e aí, agora eu vou ter que puxar um pouco da brasa para a minha sardinha, às vezes é uma pressão que a gente sofre do cliente, de querer que aquela informação esteja ali e não uma especificação em aberto, sabe? Eu vou, assim, eu confesso que eu estou processando aqui algumas formas de tratar e aí, qualquer coisa, vocês me ajudam aí. O que eu posso ver aqui de mais eficiente nessa questão da forma como você está propondo, que alguém faz questão de ter a cadifa e vai, mas você quer ter outra especificação, seria fazer uma nova solicitação basicamente com o difa idêntico, que é a questão do difa semelhante que está lá no manual cadifa, você basicamente não vai ter análise, só vai ter análise disso daí e você vai ter duas cadifas. Então, nesse ponto, você teria duas cadifas e eu acho que atenderia o teu caso, porque você teria um difa semelhante basicamente, a análise disso aí vai ser mínima, ou seja, vai ser uma análise muito pequena. Você disse que já tem estudo de estabilidade com o ifa micronizado, não micronizado, sei lá, com o procedimento. Esse tipo de análise ele é muito sério, então se você deseja ter os dois, o que eu estou imaginando de mais eficiente é usar o procedimento do difa semelhante, que é você adicionar uma nova cadifa e dizer lá no FP, acho que é no anexo 8, eu acho, alguma coisa assim, que fala da comparação, aí você fala, temos um difa aprovado, X, e só está mudando isso, queremos uma nova cadifa, é possível. Eu imagino que desse caso é o mais eficiente, assim, obviamente, nós temos uma fila, vai demorar para analisar, mas toda análise vai demorar de alguma forma, então... É, é porque na verdade dá uma sensação de que quando você deixa em aberto uma micronização que vai depender da conversação comercial ali com o cliente, você está com uma situação menos crítica, porque você não está, por exemplo, fazendo estabilidade em todas as possibilidades de micronização de todos os clientes, naquele momento. que de regra a gente pede os piores casos, ou seja... É, então, mas aí a gente entende que se você já tem uma cadifa com um processo de micronização e você já realiza também todos os estudos no produto que não foi micronizado, mas que você, às vezes, até equipara e você tem basicamente tudo igual... que eu estou entendendo completamente o que você está falando. É basicamente o mesmo produto, se eles tiverem a mesma estabilidade, aí eu não sei, mas é basicamente o mesmo produto, só que com um processo diferente no final. Eu entendo, só que veja bem, a gente não tem como retificar uma cadifa como essa, então não é um erro, é uma revisão. Então, assim, você precisa de uma análise de alguma forma. O que eu estou te falando é que da forma como você colocou, me pareceu mais eficiente manter a que você já tem e ter outra com... basicamente isso. Agora, o ideal era que você tivesse descrito essa situação no DIFA, dizendo, olha, como eu já falei, nossa especificação de tamanho de partícula depende do cliente, então na cadifa vai sair só lá o teste dizendo depende do cliente, aí quando o cara for lá associar o medicamento na GICMED, ele pode usar o que ele quiser. Então, assim, a tua cadifa ela está cobrindo, então é uma forma de você proativamente até aumentar o teu... Falar no range, mas eu gosto da palavra português e me falhou aqui. Mas aí tem uma faixa de clientes, possibilidades de clientes aí. Não, esse tipo de situação acontece porque a gente também tem... Como eu disse, isso não aconteceu com a Nortec, mas eu acho que vale a experiência porque a gente também trabalha com produtos micronizados, mas existem muitas situações que são muito novas para a gente e que acabam despertando alguns tipos de dúvida. Inclusive, a gente passou, a gente falou bastante agora sobre definição de material de partida e a gente recebeu uma exigência para a redefinição de material de partida. Você sabe o que eu estou falando, a quantidade de informação que é. Pois é, não sei, mas ali a gente teve realmente um entendimento bem diferente da agência porque o nosso produto era um produto que vinha de fermentação, então o nosso fornecedor ele entregava para a gente um produto de fermentação já purificado, então já era um produto químico, mas ele era gerado inicialmente por fermentação, era um processo fermentativo. Então, a gente inicialmente definiu como material de partida esse produto da fermentação purificado, sei lá, vou chamar de X, que já era uma substância caracterizada, a estrutura faz parte do IFA, só que depois desse produto, desse X, a gente só tinha mais uma etapa que era uma etapa para basificar o produto, ele vinha de uma forma ácida e a gente basificava. então a agência entendeu que a gente tinha etapas insuficientes para chamar aquele produto de material de partida e ele deveria ser o intermediário. E aí vem a nova confusão, beleza, se ele é o intermediário, quem é o material de partida? É o meu caldo de fermentação? Quem é o meu material de partida? E aí a gente precisou conversar, marcar uma conversa com a agência para entender, saber o que é o entendimento da agência e aí a gente teve que redefinir para o material de partida um micro-organismo. E aí o produto passou a ser semisintético. Exato. Eu ia perguntar, mas está concluída essa discussão, porque eu acho que tem até uma orientação, não vou lembrar exatamente onde ele está, perdão, mas eu acho que nesses casos realmente a orientação seria o, como que chama o nome do precursor? A fermentação? É, a gente tinha ali um banco de células. Banco de células, perfeito. Exatamente. Ele não é o nosso know-how, mas nesse caso é isso. É, mas como ele foi um produto muito diferente, a gente nunca tinha trabalhado com isso, a gente logo, acostumado sempre com a coisa química, a gente, bom, esse produto da fermentação é o nosso material de partida, até porque aquela ideia de que a gente tem que ter parte da estrutura no ifa final, como? Se a gente está falando de uma bactéria, está falando de uma fermentação, é impossível a gente conhecer isso e aquilo está ali. então até agradeço a disponibilidade, até a gente se reuniu com ele. Agradeço muito porque foi assim, é essencial para a gente ter esse entendimento e esse aprendizado. Você, assim, eu vou até ter alguns comentários aqui, mas no final das contas uma pergunta sincera, você concordou com o entendimento da agência? Concordei, realmente foi uma, a gente não enxergou aquilo, então quando a gente foi para a reunião, a gente foi assim, mas como assim? Não é possível. e aí na conversa aquilo foi desenrolando e aí foi clareando e ficou tudo bem. É, assim, não tem muita coisa a acrescentar o que você já falou. Não, é só uma consideração para mostrar que a gente está aprendendo muito ainda como lidar com essas definições. E material semissintético, a gente encontra muito pouca informação para justificar, assim, a gente não tem know-how para isso, então, aos pouquinhos, a gente vai caminhando e vai aprendendo. da mesma forma como vocês estão aprendendo, principalmente na questão administrativa e algumas questões mais espinhosas do ponto de vista técnico, nada impede do que eu estou falando aqui, não estou dizendo que isso vai acontecer, mas nada impede que haja uma mudança de entendimento dentro de um ano, porque, assim, é um processo de aprendizagem, sim, é um marco regulatório moderno, assim, são poucas agências que trabalham dessa forma e a gente enxerga, inclusive, que isso, talvez não agora ainda da melhor forma, mas no futuro, certamente, vai ser uma forma mais eficiente. Então, trazer tudo concentrado dentro dali com o detentor do DIFA, ter essa conversa que a gente está tendo com vocês, o que é a definição do material de partida e tal, é uma oportunidade também de interação com outras empresas de fora, de aprendizado do ponto de vista técnico da empresa farmacímica, enfim, é isso, é aprendizado, até agradeço você ter vindo aqui comentar aí que concordou com a gente, é muito bom, não é que você estou... Imagina, eu que agradeço, e para dizer que farmacímica está aqui, está vendo? Você achava que não estava, estava aí querendo já começar, mas a gente está aqui, vai. Aliás, a colega da Torrent, quem foi a colega da Torrent? Olha, se você estiver comprando com a Nortequímica, você pode pedir tudo o que você quiser, tá? Tudo que... Tudo que não for segredo industrial, e aí segredo industrial basicamente é parâmetro, coisa que não dá mesmo para revelar. com exceção disso, pode falar com a Nortequímica. Já vai, já vai. Eu queria, se puder, falar só como é a sugestão da agência para esses casos, porque, para não ficar confuso, ela tem um caso, eu queria corrigir, beleza, mas a gente tem uma orientação de como fazer nesses casos quando a especificação é dependendo do cliente, né? Então, se você puder falar um pouquinho. Na verdade, eu acho que de alguma forma até acabei falando, né? Que como quando é diferente, quando é dependente do cliente, você tem que trazer isso bem claro na seção correta do CTD, e aí você vai ter que colocar isso daí na especificação, só que com a indicação de que depende do cliente. E aí vem aquela discussão que eu acho que eu também já comentei, que você tem que trazer essas informações que você já trouxe. quais o impacto daquele processamento na estabilidade, na forma polimórfica, e deixar tudo isso claro. Eu acho que essa é a sugestão da gente. Eu não sei se você tem mais alguma coisa a falar, que eu posso estar esquecendo. Eu queria falar um pouco da Cadifa, né? Então, cadê a colega? Primeiro, esse teste vai ser um teste de rotina ou um teste adicional? Então, você pode colocar ele como um teste adicional. Segundo, você não quer fechar um critério de aceitação, porque ele depende do cliente. Então, talvez, vai ter cliente que quer que você faça esse teste, e tem cliente que não. Então, sugestão, coloca como teste adicional. Aí a gente avalia, né? Se não tem a especificação fixa, coloca que depende do cliente. Então, a Cadifa sairia assim, aí você conseguiria atender, acho que, todo mundo. Então, para os outros IFAs, que você possa ter micronizado ou não micronizado. E quando micronizar várias faixas, a orientação que a gente dá é trabalhar dessa forma, né? Colocar na especificação como teste adicional e o limite, né? Não colocar nenhum limite, colocar que depende do cliente. E toda a discussão que o Nair falou para a gente poder avaliar e aprovar isso aí. Tranquilo? Oi, eu sou a Sárila. É só pensando nesse caso, a gente teve uma proposta, a gente queria validar se seria possível. agente farmacêutica, Prat e Dona Dulce, desculpa. Essa é a questão, por exemplo, tivemos uma Cadifa emitida com uma especificação de tamanho de partícula. Pensando em fazer, para evitar fazer uma Cadifa, uma nova Cadifa, uma Cadifa idêntica, semelhante, desculpa. Se a gente fizesse, poderia ser feito um pós-registro de ampliação de critério de aceitação? hoje a legislação permite que a gente faça e a gente... Mas você já tem? Pensando nesse caso que a gente já tenha. Eu tenho uma... É que o comentário era, eu tenho uma especificação fechada com cliente, eu quero abrir a minha especificação para outro. Pensando em ter uma Cadifa para os dois. Eu não poderia ampliar a minha especificação fazendo um pós-registro que trocaria e eu continuaria, mandaria todos os documentos necessários para a... É, vai ser uma ampliação de critério, uma mudança maior, mas acredito que é mais fácil do que pedir uma nova Cadifa. Não sei. É, vai estar na fila de pós-registro, seis meses. Exato. Não, sim, seis meses, mas se você fosse pedir uma nova Cadifa, talvez demoraria mais. daí você teria... Faria um pós-registro na Cadifa, ampliando esse critério para atender todos os seus clientes. Sim, mas é... Só retomar o caso anterior. Pelo que você tinha me falado, eu tinha entendido que você queria ter que continuar com uma porque você falou que alguém fazia questão, não sei, de ter. Então, mas aí... Aí eu... Mas é... aí eu acho que é melhor a gente conversar com calma porque... É... Não, porque é o seguinte, uma coisa... Porque, teoricamente, não vai mudar o tamanho de partícula para o meu fabricante registrado já, que já está vinculado, mas eu poderia atender a outros. Tudo bem, mas você continua com a mesma Cadifa, tudo bem. No caso onde você precisa de duas Cadifas porque algum cliente faz questão, é outro caso. Eu estou só colocando que tem várias possibilidades, mas eu entendi a sua possibilidade de você ampliar o critério de aceitação. Pode ser possível. Se você conseguir encaixar com alguma mudança lá, uma mudança maior... Tem a mudança específica de ampliação de critério de aceitação. O que é ampliação de critério para distribuição em termos de partículas? Estou saindo de um... de D90 menor que 100, D90 de 50, 100 para um D90 menor que 600. Estou ampliando o que eu posso fornecer para os meus clientes. Antes, eu tinha uma especificação mais fechada. Estou pensando do ponto de vista do que é crítico ou não. Não do... Você entende o meu ponto de vista? Porque, assim, o que você está chamando de ampliação, o estreitamento, por causa de termos de partículas, não é uma coisa tão direta assim, mas, enfim, acho que a gente pode incluir isso de alguma forma posterior. de olho. Mas, enfim, pode ser uma possibilidade, em resumo. Pode ser uma possibilidade. Pode ser. Pode ser plateado. Se você conseguir encaixar nas mudanças, sim. É só isso. Era só uma sugestão para o debate que a gente estava mesmo. Não, está bom. É como é que eu digo, as coisas são novas. Então, assim, se você conseguir... Eu confesso que eu não tenho todas as mudanças na minha cabeça. Ainda bem que eu não tenho. Porque, senão... Sim. Então, assim, eu gosto de pensar na frente olhando para a norma. Algumas coisas são mais recorrentes. Então, eu já consigo responder ali um questionamento rápido. Dos que não são, eu prefiro olhar na frente da norma, enquadrar, e aí a gente faz. Eu que agradeço. E peço desculpas se não pude responder. Obrigada. Boa tarde. Engraçado, né? Começa a 1, aí vai todo mundo. Obrigada, gente. Eu sou a Rana, do Grupo Ipera. Na verdade, eu tenho três perguntas que estão relacionadas aos temas que você já falou mais recentemente. O primeiro relacionado a esse item de granulometria. Se eu tenho três graus de IFA, por exemplo, um grau padrão, micronizado e moído, eu poderia isentar o moído da estabilidade? Pensando em pior caso, seria o micronizado. Eu acredito que o pior caso é o micronizado, porque você tem uma, você está colocando maior energia ali no processo, você está colocando, vai ter um IFA com uma área superficial maior, com interação maior, eu acho que esse é o menor. E pode ter tido alteração nas propriedades. Mas, de qualquer forma, isso é uma coisa que você tem que colocar lá e você vai discutir. você vai colocar, olha, eu tenho esses graus e o micronizado é o pior, é o que pode impactar. Então, assim, esse é o meu pior caso. Obrigada. Segundo item, você comentou sobre os IFA que tem imunografia oficial. Ao contrário, um pouquinho do que você comentou, a gente recebeu já questionamento por que a gente está seguindo farmacopéia e não o CH. Principalmente em relação à especificação e não à descrição de todas as impurezas. Você pode especificar um pouco mais o que foi o questionamento? Porque, por exemplo, a gente tem muito claro hoje na agência que especificação de impureza farmacopeica é qualificada. Então, você não precisa fazer nada. Você tem que só dizer de onde que veio, a gente vai lá, procura e aprova. Agora, existem alguns IFAs onde a especificação de impurezas não identificadas está acima do limite de reporte do ICH. hoje, vou colocar o caso geral, 0,10% para impurezas não identificadas. Só que algumas monografias têm, principalmente de algumas classes específicas, 0,2, por exemplo. Não sei se foi o seu caso. 0,2, 0,3, por conta que são IFAs antigos, tem alguma coisa de semissintético, alguns antibióticos são assim. Então, assim, pode haver questionamento. mas é isso. É, questionamento, na verdade, é o que se espera dessa justificativa. Porque a gente entende que só falar ele é farmacopeico e não vai resolver porque já foi questionado. E aí, o que seria justificável nesse caso? Se o IFA estiver dentro do escopo do GUI-CH, no caso de impurezas não identificadas, a gente vai cobrar o alinhamento. Nos outros casos, não. A não ser que, assim, aí também vai vir aquela coisa, tipo, por que que seu IFA não está conseguindo atender a essa especificação? A gente vai começar a questionar isso também, perguntar o porquê. Mas, via de regra, o nosso entendimento corrente atual é IFA monografado seguiu a monografia impurezas especificadas, zero informações adicionais. Porém, alguns IFAs, não, os IFAs que estão dentro do escopo do GUI-CH-Q3A para impurezas não identificadas, a gente solicita que cumpra aquele limite lá de impurezas para identificação. Porque a gente entende que aquele guia está válido, certo? Que, assim, que, embora a gente aceita as monografias, ali o que a gente está tirando de mais importante é a qualificação daquelas impurezas. Então, aquele parâmetro de qualidade de impurezas não identificadas, a gente não tem ideia do que está ali. Porque, como a gente discutiu uma monografia, pode ou não se adequar à outra, mas, nesse sentido de impurezas não identificadas, é meio que um escuro. Então, normalmente, a gente pede. Obrigada. Por nada. Bom, e último, prometo. Eu queria que o Renan explicasse o entendimento para solicitar a redefinição do material de partida de semisintética. O caso que a menina trouxe da Nortec. O caso específico foi não ter etapa sintética. Basicamente, a molécula que sai da fermentação só sofria não tinha etapa de síntese de ligação carbono-carbono. Então, a gente já tem no nosso roteiro que isso não é aceito. Então, tem que ter múltiplas etapas sintéticas. Nesse caso, não tinha. Esse foi o racional. É isso, né? Não é isso. Não, é, mas o caso, eu acho que ela perguntou o caso específico. Por algum motivo, ela entendeu o que você sabia. Eu acho. Eu acho que foi isso. Pelo que você explicou aqui, eu entendi era isso, né? Fazia só a basificação, né? Então, não tinha quebra de ligação ali, nenhum. É, o que acham do material de partida, a meu ver, é muito claro que tem que ter etapa de síntese. Hoje, eu acho que todo mundo entende isso, né? Então, mas aí, no caso do semisíntese, eu acho que o ICHQ11, ele traz um entendimento de que o banco de célula pode ser, eu acho que é o que é o ICHQ11, traz o entendimento de que o banco de célula pode ser o material de partida se aquele primeiro, aquele primeiro intermediário de síntese química não atender os requisitos para a definição de material de partida. Salvo engano, é esse o texto. Então, acho que a explicação é essa. qual é a etapa que gera mais impurezas aí, que se acredita? A fermentação ou a etapa de basificação? Então, se a gente deixa a fermentação fora, fica uma análise muito... Sim, mas a gente, quando vai avaliar, a gente precisa entender se o perfil de impureza está adequado, se o controle de qualidade. Então, eu preciso ver como é que é feito essa fermentação. Então, por isso que a gente solicita a redefinição. Boa tarde, é a Aniela, do Ache Laboratórios. Eu queria tirar uma dúvida sobre a avaliação otimizada conforme a RDC 750, de... Eu acho que vai ficar com a próxima... Eu gostaria de entender no âmbito da definição do material de partida. Se a Anvisa vai reavaliar o material de partida que foi definido e aceito pelo EDQM, por exemplo, ou se automaticamente a agência tendo aceito, a Anvisa também vai aceitar o material que foi definido no EDQM. Então, é bom até lembrar a fala do Nélio no início do dia que não existe nada automático. É uma confiança regulatória. Então, a gente vai aproveitar ao máximo tudo o que pode ser aproveitado porque o EDQM é uma autoridade, uma AREE. Se eu não me engano, é uma autoridade regulatória equivalente. Exatamente. Então, fique tranquilo que o que for possível de aproveitar será aproveitado. Entretanto, a gente tem uma norma. Então, é possível que sejam exaradas as exigências, mas adianta-se que não é o impuito da agência. A agência quer confiar, ou seja, quer usar a... a agência quer usar essa ferramenta da melhor forma possível. Então, apenas em casos específicos vai haver uma solicitação de exigência. Mas eu acho que o Renan vai tratar isso aí na próxima apresentação. Não, ia não. Ia não? A gente precisa entender o contexto que teve essa avaliação. Em que momento foi avaliado? Existiam os guias de CH que a gente tem hoje. A gente sabe que o EDQM é um pouco mais antigo. A ideia não é a gente fazer uma nova avaliação técnica, mas como o Nércio colocou, pode ter um caso excepcional que a gente queira realmente fazer essa solicitação de redefinição. E aí, eu até entendo que talvez nem seria mais pelo fluxo da RDC 750, porque a gente estaria analisando outro dossiê. Então, nem teria. Isso. É complicado a gente falar fila normal, porque a gente não tem a fila normal. A gente só tem uma mesmo. A questão do fluxo da RDC 750, a gente não fura fila. A gente acelera a análise. Isso. E consegue dar mais vazão. Esse é o meu ponto de vista. A gente não tem uma fila 750, fila normal. É a mesma fila. Vou distribuir. Ah, isso aqui dá para ser analisado pelo fluxo. Então, eu tenho a expectativa de ser uma análise mais rápida, ou sem exigência ou com poucos itens. Então, é nesse sentido. Vocês ficam claros? Quero perguntar mais uma coisa. Recentemente, recebemos uma exigência sobre redefinição de material de partida em que foi solicitada a redefinição. foi claramente escrito que o material não estava bem definido. No entanto, o material de partida segue todos os requisitos e as diretrizes do ICHQ11, inclusive com o número de etapas N-3, N-4. E a dúvida é, é possível justificar este item de exigência ou necessariamente quando a Anvisa solicita a redefinição, a farmacêutica é obrigada a redefinir. Olha só, eu acho que é um caso excepcional quando existem quatro etapas de síntese e a agência pede para você redefinir da forma como você está mencionando. Eu não vou saber qual que é o caso, mas eu acho que é um caso excepcional. Eu acho que você tem que tentar cumprir, porém se tecnicamente você está segura disso e existe uma justificativa, é óbvio que você tem que se sentir livre para mandar toda e qualquer documentação que você achar necessário para sanar aquela dúvida do especialista. Inclusive também a gente tem ferramentas aí, parlatório e tudo e tal. O meu ponto de vista é só uma surpresa porque assim, normalmente quando a gente solicita, redefina, é porque é uma coisa que está muito clara. Então assim, justificativas a gente pede para muita coisa, mas impor é porque a gente está entendendo que não está correto. Mas assim, é uma pergunta que eu não tenho um caso concreto, não vou poder opinar de toda forma, mas assim, eu digo com certeza que da forma como você está colocando, se não existe a possibilidade de discussão, salvo haja alguma coisa muito específica. O que eu ia falar é o seguinte, você está falando quatro etapas, foi isso? O que acontece? Você tem certeza que todos os materiais de partidas estão N-4? Porque assim, dependendo da síntese, você tem coisas convergentes, então assim, pode ter um que está lá, menos quatro, e talvez a exigência, não sei, não tenha sido bem compreendida. Eu só acho que assim, a resposta que eu tenho para te dar é, sempre vai existir a possibilidade justificativa, só que assim, é importante que você esteja bem certo, leia as referências, a gente tem hoje, hoje as referências do ICH que todo mundo conhece, a gente também tem um guia antigo, que embora, não sei se você vai lembrar, mas tem um guia sobre definição de material de partida que é antigo, ele não está vigente, mas ele tem algumas informações técnicas interessantes ali, que você pode usar também, e é isso, pode sim, claro, tentar andar. Agora, casos onde não tem etapa de síntese, modificação estrutural, zero possibilidade de ser aceita. Uma etapa de síntese, muito difícil, muito difícil, apenas casos onde a molécula é muito pequena, muito simples, aí a gente aceita porque não tem o que fazer, você não vai mandar o cara tirar lá na petroquímica o material de partida, mas assim, é essa a orientação, é o máximo que eu posso te dizer. Eu te agradeço. Boa tarde, Mayuk, da Geolab. Não sei se a minha pergunta tem a ver com a pergunta que você vai passar com a gente agora. Na verdade, é uma confirmação de entendimento, por exemplo, eu tenho uma impureza farmacopeica, genotóxica, com limite X, 0,1%, por exemplo. E na avaliação dessa impureza, no capítulo de impurezas genotóxicas, com abordagem do M7, a depender da discussão, se haverá uma pressão da agência para que o setor regulado restringe a esse limite. porque, a princípio, quando nós avaliamos, submetemos as petições, nós entendemos que essas impurezas estão qualificadas. E nós tivemos um caso, um caso desse. Impurezas descritas em compêndios oficiais são qualificadas. Não recomendo que você estenda essa discussão a menos que você, empresa, entenda que o compêndio está errado e você queira restringir. A orientação da agência é qualificada. qualificada. Obrigada. Me agradeço. Você vai ficar aqui? Ninguém, né? Acabou? Consegui? Mais alguma coisa? Não? Hernan, como é que está o tempo aí? Caralho. Cara, esse tema aqui que é o Gui CHM7, a gente tem diversas formas de abordar ele. Da forma superficial, da forma intermediária e da forma profunda. Aqui não é o ponto de a gente entrar com muitos detalhes. Mas algumas informações têm que estar no DIFA porque senão será alvo de exigência. então são coisas que vão ter que estar bem claro. Não sei se vocês estão conseguindo ler o que está escrito aqui qual a expectativa da Anvisa no que tange avaliação e controle de impurezas mutagênicas e o cumprimento do Gui CHM7R2. Bom, para todos os IFAs que estão dentro do escopo do Guia, a empresa deverá enviar a avaliação. então todas as impurezas que não todas as impurezas do IFA que não sejam farmacopeitas que não sejam solventes descritos no Guia ICHQ3CR8 não precisam ser avaliadas. A avaliação deve envolver as impurezas reais e potenciais da síntese do IFA e da síntese dos materiais de partida. Aqui eu só falo uma ressalva que eu já falei que eu já fiz várias vezes. A depender da extensão da rota de síntese por exemplo seis, sete etapas a gente pode dar uma certa desconsiderada na questão das impurezas do material de partida mas isso é exceção. No geral a avaliação das impurezas reais e potenciais da síntese do IFA e da síntese do material de partida. Então todas essas impurezas devem ter aquele screenzinho lá do encílico com relação à avaliação do potencial mutagênico. Isso inclui materiais de partida intermediários reagentes solventes não descritos no Guia ICH e demais matérias-primas utilizadas incluindo subprodutos e produtos de degradação. Impurezas descritas e incumpridos reconhecidos pela Anvisa são consideradas qualificadas. Então não precisam dessa avaliação. Quando a avaliação for conduzida por método computacional devem ser aplicadas duas metodologias. Todo mundo sabe disso, não sabe? Aqui. Ainda nas submissões recentes a gente ainda recebe difus que não têm avaliação por duas metodologias. Então, a avaliação da triagem de purezas mutagênicas deve ser avaliada quando for avaliada por métodos computacionais, deve-se aplicar duas metodologias de previsão que são expert rule-based e statistical-based. Ou seja, são previsões baseadas em regras e previsões baseadas em algoritmos matemáticos que aqui é colocado como statistical-based. em resumo, todas as impurezas reais e potenciais da sua rota de síntese, exceto as farmacopeicas que já são consideradas qualificadas, devem ter avaliação, devem ter screen da avaliação de mutagenicidade por duas técnicas assim como está descrito no guia ICHM7. Os resultados das avaliações de mutagenicidade sempre que possível devem ser enviados em tabelas, isso aqui é importante porque em alguns casos a gente não consegue reproduzir a avaliação, embora não seja o nosso dia a dia. Algumas vezes a gente precisa reproduzir a avaliação da empresa e é por isso que quem já recebeu exigência com relação a isso pode ter lido que a agência fez alguma avaliação interna, então é importante que seja provida a estrutura, a identificação, nome químico das impurezas avaliadas, enfim, identificação dos softwares quando utilizados, quando aplicados. Resumindo, a expectativa da Anvisa é que todas as impurezas sejam avaliadas, esses resultados sejam providos em tabela, os softwares estejam descritos, as duas metodologias estejam descritas e os resultados de cada software devem estar presentes. Essa é a expectativa mais básica quando a avaliação for feita por metodologia em sílico. É possível que a empresa use referência bibliográfica, é possível sim, mas aí ela vai estar descrito também na seção de impurezas e todas as impurezas potenciais reais devem ser avaliadas. A empresa deve classificar as impurezas dentro daquelas classes previstas no guia ICHM7, ou seja, de 1 a 5, e de acordo com essa classificação ela deve descrever as suas opções de controle que são aquelas de 1 a 4. então a expectativa da agência com relação à análise de mutagenicidade é nada mais nada menos do que o cumprimento do guia ICHM7. Algumas coisas que são importantes lembrar é que para impurezas classe 1 o controle delas deve ser feito através do limite específico derivado da TD50, por exemplo, ou de estudos toxicológicos. Sempre que a empresa tiver estudos toxicológicos a serem avaliados pela Anvisa esses estudos não serão avaliados pelas áreas de qualidades isso sempre será avaliado pela gerência de segurança e eficácia. Então, se você tiver pleiteando um limite que foi baseado em estudos toxicológicos esse limite tem que ser aprovado pela gerência de segurança e eficácia então recomendamos que seja feito o aditamento específico isso, por exemplo, quando a empresa mandar dados experimentais toxicológicos. No caso da derivação do TD50 é possível que esse resultado seja encontrado em literaturas reconhecidas como a carcinogenic potency database então, nesses casos a gente mesmo pode fazer mas se houver avaliação de estudo experimental é a GCEF que faz. Para as impurezas mutagênicas classe 2 e 3 a abordagem mais conservadora estabelecer o limite com base na exposição aceitável pelo TTC de 1.5 microgramas por dia ou seja aquelas impurezas que tiverem previsão de mutagenicidade elas devem ser controladas nesse limite de 1.5 microgramas por dia esse limite pode ser aumentado em decorrência do uso daquele ifa por exemplo se ele for um uso de de uso esporádico por exemplo não for uma molécula é um fármaco que é utilizado com expectativa da vida toda a abordagem less than lifetime pode ser utilizada o que é isso? Vou tentar resumir esse negócio aqui a gente espera que as empresas façam análise de todas as impurezas daquele difa quando pelo menos um software pelo menos uma metodologia sinaliza que aquela impureza é mutagênica essa empresa deve de início pelo menos ser classificada como classe 3 sendo ela classificada como classe 3 a abordagem mais conservadora é controlá-la através de um limite derivado do TTC que é de 1.5 microgramas esse limite ele pode ser modificado dependendo do tempo de tratamento através da abordagem less than lifetime isso tudo está descrito no guia CHM7 que a Anvisa adota então mais uma vez para ficar bem claro a gente cobra o cumprimento desse guia e é assim que a gente quer receber a gente quer receber uma tabelinha com as avaliações em sílico com os resultados com o nome do software isso tudo bem resumido e as opções de controle daquelas impurezas certo porque senão será exarada a exigência agora não é o foco aqui trazer como deve ser avaliado assim a análise porque senão ainda tem um monte de perguntas aí mas assim eu só quero adiantar que existe uma forma de fazer essa análise com relação a abordagem sílico de início a gente entende que todas as avaliações devem ser revisadas por especialista porém existem alguns casos que é muito claro por exemplo quando uma metodologia por exemplo baseado em regras que é expert based dá com confiança de 100% que aquele grupo ele é uma estrutura de alerta a empresa vai ter que vai ter que controlar de acordo com o TTC salvo se houver uma revisão de um especialista com informações toxicológicas para desfazer aquela previsão então assim resumo se uma das duas metodologias der positivo para alerta estrutural a impureza deve ser tratada como mutagênica ou a empresa rever o resultado envolvendo especialista da área em dados ou ela faz estudos experimentais e aí é outra gerência que vai avaliar mas o que a gente quer receber no DIFA e é o que é importante aqui é que todas as impurezas potenciais e reais sejam avaliadas frente ao que segue o guia ICH M7 utilizando metodologia em sírico utilizando duas regras os softwares tem que ser validados com relação aos princípios da OCDE ou seja você não pode pegar qualquer olhar e ter sua conclusão os softwares tem que ser validados hoje em dia tem vários softwares no mercado que não me cabe dizer o nome mas existem de todas as tem barato tem caro tem de graça tem baseado na web tem aplicativo de todo jeito então assim e muitos deles são validados então não há desculpa para não prover esse tipo de informação o único detalhe também ah isso aqui é importante também porque isso aqui inclusive isso aqui vai para a cadifa na cadifa tem lá a dose que está sendo aprovada então é importante ter a dose e também a duração de tratamento para a gente avaliar se aquela abordagem less than lifetime ela pode ser aprovada ou não então é importante que a empresa ela traga ali as informações do medicamento relacionadas à dose e ao tempo de tratamento porque se a empresa adotar a estratégia less than lifetime que é o que dizer que esse limite de 1.5 ele não se aplica se aplica um limite maior ela vai ter que ela vai ter que usar o tempo de tratamento do medicamento aprovado pela Anvisa certo isso é importante como os difos eles são vem de fora às vezes a dose e o tempo de tratamento não são os mesmos que a gente tem aprovado aqui então pode ter uma pequena divergência ali nos limites então se houver isso a gente encaminha para a área de segurança eficácia eles dizem para a gente o que a gente tem que considerar então isso aqui é só para ficar claro porque isso não é incomum existe algumas solicitações existe algumas definições de limites que se baseiam na abordagem LDL que é a abordagem less than lifetime e quando a gente vai olhar não está plenamente descrito na nossa bula o tempo de tratamento que a empresa está alegando então a gente tem que optar pela questão mais conservadora em resumo o que eu estou dizendo é o seguinte se a impureza fomotagênica tem que ser controlada no limite de 1.5 só que esse limite ele pode ser flexibilizado só que para flexibilizar isso aí a gente tem que ter exata noção do tempo de tratamento e nem sempre isso vem no DIF então isso é informação importante por isso que eu repeti ela mais de uma vez aqui outro tópico que é muito recorrente nas nossas exigências e isso na verdade é quase que uma exigência padrão é quando a gente tem uma impureza que ela é multagênica ou ela tem a previsão de multagenicidade e a empresa não quer incluir o controle dela em rotina qual que é a situação a gente tem uma impureza potencial a gente tem uma previsão de multagenicidade para aquela empresa e a empresa para aquela impureza e o detentor do DIF opta por não colocar aquele controle na especificação isso é possível? isso é possível isso é a opção 4 do GUI-CHM7 porém isso não é uma coisa que normalmente quem não é o detentor do DIF consegue avaliar essa abordagem ela tem que ser bem criteriosa como que acontece a partir do processo de síntese e aí eu vou voltar lá no começo do porquê que a gente pede o processo lá descrito da forma pormenorizada a empresa pode alegar que uma determinada impureza que é multagênica ela não vai estar na especificação do IFRA como que ela faz isso? ela estuda o processo ela atribui scores de eliminação scores de purga isso aí está descrito no artigo de um cara chamado XD e outros aí e aí a partir dessa avaliação de purga ela consegue nos dizer que aquela impureza ela é apenas potencial ela não é real e que ela não vai ser controlada isso é possível? isso é possível eu estou falando bem rápido porque não tem como comentar em detalhes mas a opção 4 do GUI-CHM7 ela diz que é possível você isentar de controle uma impureza multagênica quando você tem o exato conhecimento do processo e você garante que ela não vai estar no IFA vou repetir isso é possível? é possível desde que a empresa comprove de forma técnica utilizando algumas ferramentas aí quantitativas e semi-quantitativas para nos provar que essa impureza ela é apenas potencial e não é real então isso é importante o que é mais importante dessa parte que eu acabei de falar e que é muito importante isso aqui eu vou até pular porque vai demorar um pouquinho não vou conseguir falar tudo mas o mais importante dessa parte de impureza multagênica é dizer o seguinte a nossa expectativa é que todas as impurezas sejam avaliadas elas devem ser controladas de acordo com o GUI-CHM7 a abordagem less than lifetime ela é aceita a gente não entende que a análise de 3 lotes consecutivos é suficiente para isentar um controle isso é uma coisa muito recorrente nos DIFAs ainda nesses tempos a empresa simplesmente o detentor do DIFA ele tem uma impureza que é claramente multagênica e aí ele faz uma análise de 3 lotes consecutivos e aí ele diz para a gente que aquela impureza não é possível no seu IFA isso não é aceito no momento a gente pode até aceitar isso daí para o controle periódico a empresa coloca a gente manda a empresa manda análise de 3 lotes e aí aquelas análises de 3 lotes estão abaixo de 30% do limite derivado do TTC e aí a gente pode aprovar a inclusão do controle periódico mas não a isenção existe alguns casos onde a gente pode misturar uma abordagem pela opção 4 e uma abordagem dessas de análise de lote só que são casos específicos que a empresa de forma geral tem que fazer a descrição pormenorizada do que está acontecendo com aquela impureza então para deixar bem claro a análise de 3 lotes do IFA tentando demonstrar que uma impureza mutagênica está ausente ela não é aceita nesse momento isso enseja o controle periódico na especificação do IFA ou seja você pode fazer como skip test mas não isentar para a isenção a opção 4 tem que necessariamente estudar o processo necessariamente descrever etapa por etapa fazer uma previsão semi-quantitativa teórica e aí você chega à conclusão que aquela impureza pode ter o controle isentado eu tenho isso aqui projetado mas assim eu não sei se todo mundo está familiarizado com essas abordagens semi-quantitativas para demonstrar purga de impureza então eu não vou entrar em detalhes mas isso daqui é importante esse tipo de informação importante certamente vai estar nos perguntas e respostas porque alguns detentores do IFA utilizam essa abordagem mas na hora de concluir os resultados não apresentam de forma correta bom então o que eu acabei de falar é essa outra pergunta testamos 3 lotes isso aqui pergunta de empresa testamos 3 lotes do IFA para uma empresa mutagênica com um método cuja sensibilidade corresponde a 30% do limite derivado do TTC descrito no guia CHM7 e a impureza estava abaixo da sensibilidade do método isso é suficiente para isenção de controle dessa impureza? não não é suficiente análise de 3 lotes somente não é suficiente para isentar de controle impurezas com potencial mutagênico vocês estão acordados aí? está tudo tranquilo? pode continuar? beleza quando protocolar aditamento de qualificação de impureza olha só vou fazer um disclaimer aqui que isso aqui não é nem coisa exatamente da coifa mas é para vocês entenderem que quando quando tiver impureza orgânica de síntese ou degradação acima dos limites de qualificação da RDC da RDC 359 que cortou aqui ou seja limites acima do guia CHQ3A tem que peticionar esse código de assunto quando houver quando houver estudos experimentais esse assunto aqui ele cai na gerência de segurança eficácia e eles fazem análise solventes residuais no IFA não listados no guia CHQ3C devem ser qualificados pelas GCEF e quando dados de teste de mutagênicidade experimentais necessitam de avaliação para afastar a atividade mutagênica resumindo se há teste experimental a COIFA não analisa o que analisa é a gerência de segurança e eficácia ou pelo menos é assim que tem que ser não se deve peticionar a qualificação de impurezas previstas em comprens reconhecidos pela Anvisa isso aqui é simplesmente o que eu já falei que o aditamento deve ser protocolado quando dados de segurança toxicológicos devem ser analisados o aditamento a esse daqui a motivação dele a atender os casos quando as impurezas do IFA devem ser avaliadas para aprovação do DIF assim para avaliação de impurezas apenas relacionadas a IFA recomendo-se o uso de hipoteca pelo detentor da CADIFA ou do registro de um medicamento tem uma outra sessão agora não sei se vocês querem parar um pouquinho não sei como está o tempo acabou? então ótimo rapidinho aqui isso aqui é importante isso aqui foram perguntas de vocês como as farmacquímicas devem proceder quando o DIF está na fila para ser analisado pela Anvisa e foi implantada alguma mudança resposta caso não tenha sido iniciada a análise a empresa poderá protocolar a mudança com o DIF ainda na fila de análise então está respondido aí se houver uma solicitação de CADIF e ela não foi analisada você pode aditar e aí a gente vai analisar no momento da avaliação porém se tiver iniciado a análise aí já era obrigado na RDC359 sessão análise de lotes podemos inserir laudos de escala piloto indicando o tamanho de lote e a sua finalidade exemplo posso ter laudos de escala piloto e a descrição do processo e quantidades de materiais de escala industrial resposta é sim pode deve ser apresentada análise de no mínimo três lotes do IFA fabricados de acordo com o processo descrito e especificação proposta do DIFA isso daqui é a empresa tem que apresentar o laudo de acordo com o processo descrito mas a escala ela pode ter laudos de escala piloto desde que escala piloto seja o mesmo processo pelo menos dois desses lotes precisam ser de escala industrial que se deseja registrar então assim você precisa de dois laudos de escala industrial de escala comercial na solicitação de CADIF e um deles pode ser em escala piloto análise sobre a estrada externa não sei se vai falar sobre isso um pouco mais a frente mas a pergunta é um peticionamento de solicitação de CADIF associada foi dado pela Anvisa como análise sobre a estrada externa quando o fabricante do medicamento peticionar o pós-registro ou o registro este mesmo DIFA ora protocolado entrará novamente na fila para ser avaliado e o status no sistema será alterado para em análise não a petição terá a situação alterada para em análise apenas quando tiver sob análise técnica a solicitação de CADIF após ter sido efetivada ou seja a solicitação de CADIF tivesse sido ligada com a notificação do processo da CADIF ficarão com a situação distribuída para análise ou aguardando análise então assim resumindo a situação vai mudar para análise obviamente quando ela esteja sobre análise então assim só para responder a pergunta acho que ficou bem claro é obrigatório constar o fluxo de processo na parte aberta do DIFA a resposta é não a parte aberta deve conter no mínimo diagrama da rota de síntese e descrição simplificada do processo de fabricação desde a introdução do material de partida então assim a empresa ela não tem obrigação de mandar todos os dados para a indústria farmacêutica de acordo com a nossa norma para a seção S3.2 a Anvisa tem considerado necessária demonstração ou comprovação da capacidade de detecção do método de compostos para impurezas consideradas desconhecidas potencialmente oriundas de intermediários ou degradação eu demorei até a entender essa pergunta na verdade mas assim quando eu entendi eu acho que depende em alguns casos específicos pode ser necessário demonstrar que uma determinada impureza advinda de algum intermediário ou um produto de degradação que não tem estrutura conhecida ou seja talvez ela seja controlada no tempo de retenção talvez alguma coisa ela não tem estrutura conhecida está ausente no IFA nesses casos será necessário demonstrar capacidade de detecção eu não sei se a pessoa que mandou a pergunta está aí quiser esclarecer um pouquinho mas pelo que eu entendi é assim isso depende dia de regra método de de intermediário assim a gente não entra a gente não faz análise com tantos detalhes vai depender da análise alguns clientes não aceitam os testes em sílico como suficientes para comprovação de níveis de impurezas e exigem análise de três lotes para confirmar o nível os níveis destas impurezas isso gera um descrédito dos testes em sílico a Anvisa considerar adequada a apresentação dos testes em sílico nesses casos eu imagino que a empresa está tratando aqui de ferramenta de análise de purga de softwares nesse sentido que fazem análise da purga tudo em sílico então assim a gente aceita mas assim os sistemas em sílico ou seja eles devem ser acompanhados de discussão e conclusão dos resultados obtidos os sistemas em sílico eles devem ser vistos como ferramentas de auxílio para o atendimento dos requisitos técnicos presentes na RDC 359 de 2020 e nos guias por elas implementados a gente não tem nada contra a ferramenta em sílico e a gente aceita só que assim essas ferramentas elas são subsídios para a gente concluir sobre alguma coisa então a empresa sempre vai ter que fazer alguma revisão do que aquele sistema está ali dizendo nada contra recebemos documentação sim gostaríamos de confirmar a dispensa de cadifa e cbpf em petições de inclusão de nova concentração caso o ifa seja o mesmo aprovado para a concentração já registrada essa pergunta era maior só que eu cortei ela para incluir só o cerne da pergunta então eu vou resumir que sim se confirma petições de inclusão de nova concentração onde o ifa seja o mesmo aprovado para a concentração já registrada não é necessário apresentar cadifa e cbpf de ifa conforme previsto nas diretrizes da rdc 73 e da rdc 361 então assim fica claro que é isento tá nos casos de nesses casos citados petição de inclusão de nova concentração onde o ifa seja o mesmo já aprovado não precisa solicitar cadifa e cbpf de ifa gostaríamos gostaríamos de entender se seria possível o protocolo de registro pelo fabricante do medicamento e posterior solicitação de cadifa e cbpf sendo o envio destes dentro do prazo previsto no checklist dos aditamentos específicos de 10 dias então a resposta é não conforme as normativas vigentes a apresentação da cadifa e do número do expediente do pedido de cbpf é um requisito no ato da submissão do pedido de registro e não pode ser postergado para ser cumprida em um momento posterior dentro do prazo de aditamento específico ou seja a empresa tem que fazer uma requisição do pedido de registro de medicamento já com essas informações no caso de mudanças do difa já com cadifa emitido que são de notificação anual mas com atualizações de exceções do difa como a empresa fabricante do medicamento produto acabado enviará essas informações à Anvisa para resumir as mudanças relacionadas ao difa com cadifa devem ser protocoladas pelo detentor do difa nos termos da RDC 359 para a ifa com cadifa quando a mudança do difa não implica a revisão da cadifa o detentor do registro do medicamento não deve protocolar mudança pós-registo de medicamento acho que o Renan falou isso então isso é só para reforçar porém as mudanças que revisarem a cadifa também vão requerer protocolo de pós-registo do medicamento conforme descrito na norma assim de forma geral quando o detentor do difa fizer alterações no difa com cadifa o detentor de registro do medicamento deve avaliar se houve revisão da cadifa e protocolar as mudanças pós-registo correspondentes conforme disposto na RDC 73 2016 com redação dada pela RDC pela nossa RDC 361 pessoal da GQmed fiquem à vontade para interromper se é alguma coisa protocolo de registro pelo medicamento protocolo de registro pela empresa detentora do medicamento e posterior solicitação de cadifa e CBPF nos casos de pós-registro de inclusão ou alteração de fabricante de difa em que a Anvisa deixa sobrestada a análise da petição do medicamento produto acabado mas durante a análise de solicitação de cadifa o fabricante atualiza a documentação do difa incluindo teste ou alterando limites como deve ser feita a atualização da documentação do medicamento produto acabado aqui a empresa está perguntando quando a cadifa foi aprovada e houve mudança de informação houve inclusão de teste como isso deve ser tratado lá nas petições da GQmed será exarada exigência dentro da documentação do produto acabado esse questionamento é aplicável para os casos em que ainda não há uma cadifa e ambas as petições de cadifa e acabadas estão sendo feitas na sequência então a resposta é quando um fabricante do medicamento toma conhecimento de alterações no difa que também afeta seus próprios métodos e especificações a abordagem mais eficiente é protocolar um aditamento na respectiva alteração pós-registro atualizando os dados inicialmente submetidos isso deve ser feito assim que a alteração se torna conhecida pelo fabricante do medicamento além disso é aconselhável informar essas alterações à Anvisa por meio de um SAT isso permitirá que a agência marque o processo para orientar o técnico responsável pela análise do pós-registro respectivo essa comunicação facilita o acompanhamento e garante que as atualizações sejam consideradas na análise do processo nos casos em que a atualização não ocorra pelo mecanismo proativo acima descrito a agência poderá a seu critério decidir o mecanismo necessário para a atualização da documentação de registro do medicamento entretanto em todos os casos este mecanismo ocasionará morosidade no processo diferentemente da via proativa acima descrita ficou claro isso aí? qualquer dúvida a gente pode tratar com a GQmed Boa tarde Minha dúvida é relacionada à pergunta anterior a penúltima que é quando você falou de mudanças que o fabricante protocola e aí minha dúvida é no seguinte caso eu vou dar o exemplo que eu acho que vai ficar mais fácil o fabricante do IFE ele protocola uma mudança de notificação anual por exemplo mas que tem impacto na Cadifa então geraria uma revisão da Cadifa por exemplo uma exclusão de teste não significativo eu entendo que geraria uma revisão da Cadifa para excluir esse teste só que a mudança é protocolada por ele por exemplo notificação anual vocês também vão realizar avaliação nesses casos por ser uma mudança de notificação anual deixa eu só entender você está falando qual documentação você empresa farmacêutica deve mandar para a Anvisa não eu não cheguei ainda na pergunta final o fabricante foi lá e protocolou fez uma mudança menor que para o detentor do Difa isso e para ele essa mudança foi enquadrada como uma mudança de notificação anual e aí ele vai mandar toda a documentação comprobatória da mudança e essa mudança ela vai gerar uma revisão da Cadifa então a primeira pergunta é essas mudanças de notificação anual ou notificação imediata que são menores pela 359 menores do que a mudança menor vocês também vão avaliar para fim de emitir uma Cadifa revisada nos casos em que emitir uma Cadifa revisada sim porque ela revisa a Cadifa então a Cadifa ela é um documento inclusive revisado se ela está revisando alguma alteração dela presente aconteceu ou foi uma mudança maior no caso você está me descrevendo foi porque ocorreu alguma mudança no próprio documento se ocorreu uma mudança no próprio documento a gente vai ter que avaliar a Cadifa ela é inclusive assinada pelo gerente geral então existe um trâmite burocrático ela vai ser avaliada sim aí agora a minha pergunta é para fabricante do medicamento por ser uma mudança de notificação anual pelo fabricante do IFA pelo detentor da Cadifa ele pode demorar mais para mandar essa documentação para a Anvisa na notificação anual ele tem até 12 meses para enviar essa mudança para a Anvisa mas ele vai implementar essa mudança ele vai avisar essa mudança para o detentor do medicamento a orientação é que a gente como detentor do medicamento eu aguarde a Cadifa revisada para eu fazer a minha mudança pelo 73 ou por eu já ter conhecimento dessa mudança eu posso protocolar ela para regularizar a minha situação via 73 e aí por exemplo quando o IFA 73 me pede a Cadifa revisada eu enviaria por exemplo uma justificativa técnica por esse documento ainda não ter sido emitido pela Anvisa deixa eu só esclarecer essa pergunta ela é direcionada 100% para a área de registro de medicamento então assim eu não sei eu vou tentar responder aqui Andressa por favor você me ajuda se eu acho que é a gente mandar a justificativa técnica é para a gente então a segunda opção que ela falou de mandar a Cadifa no lugar da Cadifa revisada uma justificativa e pode ser que essa mudança na 73 também seja já a GMP então pode ser que leve um tempo também para protocolar então pode ser que leve também um tempo para a empresa protocolar também então assim tem que ver esse casamento como é que vai ser se acontecer de vocês terem que protocolar antes eu recomendo que seja por uma justificativa na Cadifa revisada isso exatamente que pode ser que demore mais eu queria aproveitar a oportunidade de fazer mais uma outra pergunta eu acho que vai ser mais direcionada para a GQMed que nem tem a ver com as perguntas eu queria entender um pouco melhor como que está sendo a comunicação entre a Coifa e a GQMed na hora de dispôs informações referentes a razão social e endereço do fabricante pensando no fluxo da Cadifa vou dar um exemplo que eu acho que vai ficar mais fácil por exemplo para um IFA que ele já tem uma Cadifa emitida e aí acontece do fabricante por exemplo fazer uma atualização de razão social é uma mudança totalmente administrativa e se você pegar 73 hoje eu tenho essa mudança para os difas que não tem Cadifa mas quando eu já vou para o quadro da 73 de difas de IFas que já tem a Cadifa eu teria três mudanças que seriam só as mudanças do difa com Cadifa e aí essa mudança hoje se você for olhar meramente pelos pré-requisitos uma mudança administrativa ela cairia na mudança menor e eu poderia mandar a Cadifa revisada via GMP mas hoje a gente sabe que talvez mudanças que o protocolo via GMP não é o o o o meio regulatório mais eficiente por exemplo para uma atualização cadastral em relação a nome principalmente a razão social de fabricante do IFA e para a gente como empresa detentor do medicamento a razão social do meu fabricante ela tem impacto até em outras áreas por exemplo quando eu vou importar o meu IFA se essa informação não está clara no dossiê do medicamento de forma que as outras áreas consigam consultar a gente acaba tendo indeferimento no processo de importação enfim alguns outros trâmites então como que está sendo essa comunicação desses dados cadastrais já nesse novo fluxo de Cadifa espero que eu fique lá porque assim teria que Sol até ajuda também a CPMEC faz todos os cadastros gente enfim salvo engano quando tem a atualização da Cadifa isso já vai para o cadastro do medicamento Sol então assim eu entendo que talvez não precisaria gente boa tarde meu nome é Sol estou coordenadora da CPMEC a gente é que cuida basicamente do cadastro dos medicamentos e fazemos algumas petições de menor complexidade a gente dá o apoio para a GQMED o nosso maior cliente a COIFA a gente tem se batido bastante por isso que eu vivo me metendo aqui no trabalho deles a gente essa questão da alteração de razão social na verdade foram petições criadas para a atualização do cadastro do medicamento isso antes de Cadifa e até antes de Coins quando a Coins resolveu assumir o cadastro do cadastro dos fabricantes dos IFAs quando é alterado lá na Coins altera automaticamente no medicamento mas de qualquer forma como é uma petição prevista na 73 vocês tem que protocolar tá então o que a gente faz antigamente assim logo no início a gente não anuía porque o cadastro já está correto mentira o cadastro está correto mas assim eles são obrigados a protocolar e a gente tem que anuir porque de fato a razão social foi alterada hoje com a Cadifa como a gente ainda não teve isso a gente continua com o trâmite do protocolo da alteração de razão social em tese se a Cadifa conversar com a Coins e essa alteração de razão social for alterada lá na Coins automaticamente a Cadifa é atualizada só que a gente tem um problema com relação a sistema quando eu preciso puxar um relatório de todos os medicamentos que usam determinado fabricante de IFA se eu não tiver esse fabricante de IFA cadastrado pelo código B da Coins eu não consigo puxar as Cadifas então infelizmente até que a gente consiga que os relatórios do sistema ou gerar um BI quem enxergue tanto IFA quanto Cadifa tanto o código B da Coins quanto a Cadifa vocês vão ser obrigados a fazer esse protocolo porque aí a gente atualiza ativamente o código B e a Cadifa vai automaticamente ser atualizada entendeu se eu já tenho uma Cadifa emitida hoje eu teria que fazer esse protocolo teria e qual a mudança das 73 vocês orientam para fazer esse protocolo porque hoje a minha mudança administrativa vai ser mudança do DIFA ser Cadifa não é isso? não tem Cadifa é a implementação imediata então eu não faria pela HMP eu faria mudança do DIFA ser Cadifa implementação imediata ela tem protocolo a mudança de razão social porque hoje eu tenho uma mudança administrativa do DIFA sem Cadifa e aí quando eu vou para o quadro com Cadifa eu não tenho uma mudança administrativa eu tenho as três mudanças do DIFA com Cadifa GMP implementação imediata e maior então nesse caso mesmo sendo uma mudança de razão social orientado seria seguir para um D por exemplo que ela é a implementação imediata e aí por exemplo aqueles documentos técnicos de avaliação eu poderia justificar porque é só uma mudança no cadastro não tem nada técnico eu vou fazer mais uma última pergunta aproveitando vocês da GQMED que é um terceiro exemplo eu tenho uma mudança o fabricante do DIFA protocolou uma mudança pensando em um fluxo sem Cadifa pensando em um fluxo sem Cadifa ele fez uma mudança no processo dele que mas a GMP é o que a gente está falando então mas a GMP ela não tem um protocolo específico é o que ela está falando ela orienta a J isso a J porque a J ela tem protocolo específico e aí a GQMED consegue ver e fazer a atualização do cadastro a gente está com um caso desse não mas foi bom porque a gente está com esse caso e aí já uma orientação assim é porque não não é porque assim é só a gente está com o tempo meio corrido agora e aí a próxima apresentação vai ser o Renan e aí é só mesmo para me despedir aqui agradecer a vocês enfim porque já recebi um monte de falta de 10 minutos 5 minutos então e aí vocês conversam sobre a JQMED muito obrigado gente espero que tenha entredido até mais obrigado gostaríamos de agradecer ao senhor Nairton Rocha pela sua apresentação a senhora vai concluir a pergunta ou já ok tudo bem se vocês forem responder só peço que respondam também pelo microfone porque pode ser uma dúvida geral assim que ela finalizar a pergunta então eu já convido o senhor Renan Góes que continuará com a apresentação dos aspectos administrativos e desafios eu não vou demorar não prometo um exemplo de uma mudança no fluxo sem cadifa para um ifa que não tem cadifa e aí a mudança ela foi enquadrada como uma mudança de HMP pela 73 só que é uma mudança que requer envio de documentação confidencial pelo fabricante do ifa e aí hoje por exemplo o fabricante ele quer implementar essa mudança a gente também quer implementar essa mudança se eu entendo que eu preciso cumprir com o checklist de todas as documentações para eu implementar a orientação é que eu aguarde o HMP para fazer o editamento para o terceiro para que o fabricante mande essa documentação confidencial ou eu conseguiria de alguma forma legal fechar essa mudança para que eu consiga implementar o fabricante implementar isso também e só depois porque eu entendo que eu só conseguiria fazer o editamento para o terceiro depois que eu tenho o expediente do HMP eu acho que o solicita não tem essa questão do HMP e assim qual que é a lógica do HMP são mudanças menores que já foram implementadas durante aquele ano então você já tem aquele documento a documentação em posse para poder fazer essa mudança no seu caso você não tem essa documentação então assim a gente teria que ver bem o caso específico para ver se realmente a empresa poderia implementar essa mudança ou reclassificar não sei porque a empresa não tem posse de toda a documentação necessária então assim como que ela vai e isso porque é questão de confidencialidade eu enxergo isso um pouco com uma fragilidade para poder implementar e para poder ser de HMP não sei como é que tem uma mudança por exemplo de inclusão de fabricante de material de partida ela é explícita tanto na 359 como uma mudança menor tanto na 73 como uma mudança de HMP então eu acho que a dúvida não é tanto quanto enquadramento mas em realmente como que eu vou abastecer a agência com essa documentação sendo que eu preciso de um número de expediente eu só vou ter isso lá na frente quando eu protocolar o HMP não eu sou como que é eu sou é enviar essa documentação é para um fluxo que ainda não está com cardifa para uma mudança que ainda não para um IFA que não é com cardifa entendeu a gente também passou por essa situação mas assim a gente pode depois discutir isso em um segundo momento com a GQ Med exatamente a gente pode discutir outras alternativas como por exemplo você protocolo HMP e depois coloca o aditamento por terceiro dentro do HMP isso também é possível a gente pensou em algo assim só que a questão é que a gente queria implementar essa mudança já começar a receber o IFA nessa condição nova mesmo sem eu ter fechado toda a documentação porque vai faltar esse documento mas eu acho que depois a gente pode discutir a gente pode amadurecer isso porque é um caso bem específico esse que você falou eu sugeriria isso aditamento por terceiro depois a gente vai conversar internamente porque é o seguinte quando o protocolo é na Coifa a base de dados é a mesma que o alimento do sistema então quando eu altero já foi alterado então eu vou começar com a Sol direitinho se pode ser por HMP porque aí não precisaria ela ah, solta aqui mas a gente vai alinhar aqui com o GQMED e aí eu não entendo muito do HMP informação suplementar então vamos dando continuidade aqui boa tarde a gente fez uma inversão na programação então na Ayrton começou porque era uma parte mais importante mesmo parte técnica que a gente raramente falou sobre isso a parte da iniciativa já é mais falada então fiquei para o final vou dar uma corrida aqui tudo bem se a gente for até umas 5 horas assim eu acho que já era o original era isso o pessoal vai dormir aqui em Brasília mesmo e a gente segue então eu vou falar um pouco aqui do gerenciamento de análise aquela questão que a gente mudou para análise sobre estado externo então vou passar rápido também porque a gente já discutiu isso então a Cadifa quando ela entra ela entra com análise sobre estado externo e quando é que eu mudo essa situação dela quando a gente tem uma notificação do processo da Cadifa lá na GQMED então a gente vincula esses processos digamos e a gente altera para distribuir para a área responsável e posteriormente quando a gente realizar a distribuição e entrar em análise vai para guardando a análise e aí depois que entrar em análise enfim você vai acompanhando essa análise da Cadifa esse aqui o Nerd já passou tá o Nerd é 10 onde é que eu recebo todo o sinal disso aqui ah é lá nossa então vou ficar aqui em cima então isso aqui eu já falei também vamos lá isso tá tudo repetido vamos lá que bom tá sem tempo essa pergunta aqui já falou então leia para mim aí Marina por favor a gente vai contar com a colaboração da Marina ela vai ler as perguntas para mim vou emprestar minha voz a moça falou para eu ficar de pé aqui no púlpito talvez ai senhor olá boa tarde considerando que existe a possibilidade de incluir fabricante de IFA através da mudança 1D menor por exclusão desde que cumpridos os requisitos de não impacto no perfil de impureza especificações do IFA e do medicamento a notificação de vínculo da Cadifa deve ser submetida pelo assunto 11722 pós-registro notificação do processo do Cadifa quem foi que fez essa pergunta aqui na frente então inclusão do local de fabricação não precisa de 11722 se você vai incluir um DIFA que vai ter uma Cadifa aí sim se você está só incluindo um local de fabricação no seu DIFA que já é aprovado a Coifa não vai analisar nada não vai emitir Cadifa a Cadifa já existe não sei se ficou claro alguém tinha perguntado isso eu falei que cobrei na minha apresentação então precisamos separar local de fabricação e detentor do DIFA inclusão de detentor do DIFA vamos ter Cadifa protocolo 11722 inclusão do local de fabricação já era um dossiê aprovado então se ele era sem Cadifa vai continuar sem Cadifa se ele era com Cadifa tem que protocolar lá na Coifa então não se fala em 11722 11722 é só para mudança 1A e mudança 1F sigamos então é isso aqui vou tentar exemplificar um pouco essa mudança de conceitos que a gente tem então visualizemos um registro imetricamente em azul que possui um dossiê aprovado o DIFA1 nós temos ali três locais de fabricação um que fabrica o intermediário 1 fabrica o intermediário 2 e outro que fabrica o DIFA1 beleza vou incluir um novo local de fabricação para o intermediário 2 é no dossiê aprovado já então vou fazer a mudança 1D lá que a colega falou então não preciso protocolar o 11722 porque não vai ter uma emissão de Cadifa isso aqui é uma mudança de um DIFA já aprovado no entanto e se eu incluir um novo fabricante de DIFA nesse mesmo dossiê aprovado da mesma forma mudança 1D agora se eu for incluir um novo dossiê e aí vem um novo local de fabricação obviamente que é um novo dossiê aí sim vai ser a mudança 1A e aí vou ter que protocolar o código de assunto 11722 e eu vou emitir uma Cadifa porque agora todo dossiê que entra no registro medicamento vai ganhar Cadifa ficou claro fazer igual a Naif ficou claro espero é difícil manter o Ibope aqui depois do Naif mas vamos lá esse aqui é para tentar exemplificar essa mudança de modelo então a gente falava antes da 359 muito em local de fabricação agora a gente fala mais em detentor do DIFA em DIFA inclusão de DIFA então isso aqui eu já falei a só quer perguntar vamos lá vou passando aqui o que já então falando um pouco da notificação do processo da Cadifa quando é que ela não precisa ser peticionada quando a Cadifa já foi emitida eu não preciso sinalizar para a Coifa analisar uma Cadifa a Cadifa já foi emitida quando o registro ou pós-registro de medicamento não requer Cadifa válida para ser aprovado então a mudança 1D não pede Cadifa para que eu vou protocolar um código de assunto 11722 para a Coifa ter mais trabalho o pós-registro da RDC 415 não pede Cadifa válida para ser aprovado então não precisa protocolar o código de assunto 11722 clone eu já tinha falado que não precisa também e aqui é uma pergunta que tem no nosso pergunta e resposta 359 fala sobre tempo de análise vou passar bem rápido também acho que todo mundo aqui já sabe registro medicamento 365 dias priorizado é 180 pós-registro opa priorizado 120 pós-registro 180 priorizado 60 Coifa vai seguir esse prazo a Cadifa ela só ela entra em análise sobre o estado externo então ali não tem prazo a partir do momento que eu troco para distribuir para a área responsável vou adotar o prazo de quem indicou ela quem foi que indicou ela foi um registro medicamento então vou pegar a data do registro medicamento e jogar 365 dias esse é o prazo que eu vou ter que cumprir para eu fazer minha fila então minha fila na verdade é quanto falta para eu cumprir o prazo porque quando é um pós-registro o prazo é menor então ele fica ali mais em cima um pouquinho então vou tentar exemplificar aqui já é sobre isso é sobre a fila de Cadifa alguma coisa assim deixa eu só dar um tem um slide massa isso aqui que eu fiz aí eu acho que você vai entender lá vou eu então já se falou disso aqui Andressa Marina então com sua voz elogiada vou botar mais alegria então para aprovações para aprovações condicionais a emissão de Cadifa é necessária porém estamos verificando nos nossos monitoramentos que a emissão da Cadifa está levando um tempo maior que o preconizado para a petição dessa forma a emissão de Cadifa será um requisito para aprovação condicional? resposta já está no PIR da 73 nem eu sabia disso o pessoal já atualizou lá a Marina continua por favor então aqui a resposta da GQMED da RDC 73 pergunta 366 para aprovação condicional nos termos da RDC 219 se aplica as petições de pós-registro que dependem de Cadifa e ou emissão de CBPF a RDC 219 que dispõe sobre as diretrizes para aprovação condicional das petições de alteração pós-registro de medicamento estabelece que conforme artigo 4 e também inciso 1 como está descrito a RDC 73 para as mudanças do tipo 1A e 1F estabelece claramente que o deferimento da petição é condicionado a CBPF de IFA e Cadifa válidos portanto entende-se que a aprovação condicional dessas petições antes da emissão do CBPF e da Cadifa contraria o disposto no inciso 1 do artigo 4 da RDC 219 continuando peraí galera terminou não a GQMED ainda fez uma resposta mais personalizada vamos lá Marina além do que está no pergunta e resposta a Cadifa sobresta as petições que tem a possibilidade de aplicar a aprovação condicional prevista na RDC 219 nos casos em que a Cadifa é uma documentação técnica prevista na lista de documentos de instrução do respectivo código de assunto isso significa que se a Cadifa for um documento exigido para a instrução de uma determinada petição a sua não apresentação torna a petição precária como resultado impede-se a aplicação do dispositivo de aprovação condicional conforme disciplinado naquele referido artigo 4 inciso 1 portanto a emissão de Cadifa é uma premissa para aprovação condicionais e ou pós-registro nas situações em que esse documento é parte da documentação técnica exigida para as instruções da petição se a Cadifa não é exigida para a petição específica em questão ela não atrasará o deferimento ou aprovação da petição na verdade tem um pouco mais a ver com o que você estava falando lá dos prazos de análise e na verdade eu queria entender como é a questão da distribuição dos processos porque que eu estou fazendo essa pergunta isso vai ter um slide vou falar mas pode falar tá porque a gente tem duas situações diferentes desculpa sua tácia é da Fresenius Cabe a gente tem situação de um registro que foi priorizado a análise do registro já foi concluída e a Cadifa continua como distribuída para a área então a Cadifa não foi avaliada ainda sendo que o registro já foi avaliado já tem um tempo e ele foi priorizado sim e a gente tem uma outra situação de Cadifas que foram deferidos bem antes do registro ter sido deferido na verdade a gente tem alguns processos que já a Cadifa já foi deferida o registro ainda não aí você comentou um pouco sobre a Cadifa entrar para a análise quando a GQMED solicita e aí eu queria só entender como que isso funciona porque se um registro foi priorizado teoricamente a gente entendia que a Cadifa também seria priorizada para ser deferida e ocorre assim mesmo tá então houve uma falha aí nesse caso em específico o que aconteceu eu estou ciente já a gente desalinhou um pouquinho a gente se adiantou nos ordinários e se atrasou nos prioritários mas já vamos conversar com a GQMED e alinhar porque a gente tem que seguir a distribuição deles já está alinhado exatamente então até para resolver esse ponto o que a gente tem feito junto com o Renan a distribuição como vocês sabem é trimestral então a minha distribuição eu repasso ao Renan então ele faz a dele baseada na minha e isso a gente como vocês sabem implementou tem pouco tempo a gente passou a fazer isso agora na última distribuição então a gente espera que daqui a um tempo todos esses problemas de desalinhamento se resolvam mas a gente está fazendo isso uma distribuição a minha distribuição de produtividade passa por Renan e o Renan produz a dele GGFIS eles tem uma fila a parte de CBPF entendeu e a GGFIS inclusive tem nos procurado nos últimos tempos também para tecer uma reunião para a gente discutir os mecanismos de como é que se diz assim de priorização de emissão de CBPF qual a ordem que eles devem seguir então muito em breve a gente vai ter talvez um alinhamento aí com a GGFIS nesse sentido então são casos que realmente a gente tem que conversar e se alinhar e sobre a reclamação da gente estar adiantado em relação a GICMED um passarinho me contou porque às vezes a gente analisa a cadifa para um outro processo que não é o seu e aí quando você enxerga você vê que a gente está adiantado mas é porque a gente estava seguindo um outro processo talvez é sobre isso ainda Mariana Novart minha dúvida é relacionada à condicional que a gente passou um tempo durante a transição tanto aprendendo tanto o setor regulado quanto vocês e a gente recebeu algumas orientações que a aprovação condicional seria aplicável para as petições de inclusão de fabricante de IFA foi submetido e algumas empresas receberam a publicação da condicional enquanto a cadifa ainda não foi emitida e aí agora a gente recebeu nesse pergunta de resposta uma nova orientação a nossa dúvida fica como como seguimos daqui para frente com o que já foi aprovado então nesses casos aí que a empresa recebeu a aprovação condicional sem a cadifa ter sido aprovada na hora que você estava falando isso aconteceu eu estava na minha cabeça assim errou a gente errou então agora a gente está fazendo certo tá a hora que ele passou na minha cabeça foi isso então agora realmente não tem como aprovar essas petições por exemplo tipo 1A inclusão de novo difa sem cadifa ah eu queria aprovação condicional como que eu vou aprovar condicionalmente essa petição se a alma dela não está aprovada é uma documentação extremamente precária a gente enxerga todas essas mudanças como documento precário então enquanto a cadifa ali dentro porque a informação que está ali dentro sem aprovação ela não tem valor então no momento que é aprovada aí a gente vai entrar e até por isso que a coifa nunca deixou janeiro fevereiro não foi janeiro não foi agora ah tá isso protocoladas a partir de janeiro se você quiser passar uma lista para a gente a gente pode resolver aí passa uma lista para a gente assim tô precisando é isso que eu queria eu não quis falar isso se não é aplicado a aprovação condicional a gente submete o aditamento da 219 nesses casos tem que submeter tá porque o aditamento da 219 ele qualifica a petição para ser aprovada condicionalmente a gente precisa dele para localizar essas petições e é que nem o Renan falou às vezes você acha que seu cadífero não vai ser aprovado e às vezes ele é aprovado porque tem outra petição que já provocou e está análise então a gente nunca sabe quando a aprovação vai ocorrer e se não tiver o aditamento da 219 ali a gente não consegue colocar uma bandeirinha na petição para saber que aquela petição é sujeita à aprovação condicional então mesmo neste momento a gente fazendo sobrestando a maioria das petições vamos continuar colocando aditamento da 219 nelas o que que acontece sim agora estamos linkando ela pode ser aprovada condicionalmente só que ela vai ter que esperar que a adifa seja emitida entendeu por isso que precisa do aditamento eu sou a Vanessa da Glaxo pegando o gancho da condicional para que se faça valer os prazos da 219 há possibilidade já que hoje está sendo feito esse link das suas petições que são priorizadas mandando para a Cadifa para eles fazerem análise uma análise diferenciada para a questão da aprovação condicional porque o que a gente tem visto é que as empresas realmente estão sendo penalizadas visto que o prazo da 219 não é viável ele ser cumprido perante essa necessidade deixa eu só explicar uma coisa Renan volta um pouquinho para a gente os slides tem uma questão que tem que ficar claro que a 219 não se aplica a este caso então o prazo da 219 as empresas não estão sendo penalizadas porque elas não tem direito a esse prazo da 219 nesse caso pelo ali artigo 4º da 219 estejam instruídas com toda a documentação exigida um dos documentos presentes é a Cadifa então por que que nesse caso as empresas são obrigadas a fazer o aditamento da condicional não caberia porque a qualquer momento a Cadifa pode vir a ser aprovada e nós poderemos realizar a aprovação condicional entende mesmo depois dos 6 meses não necessariamente ela cairá para análise ordinária ela pode ser que daqui a 9 meses tenha a Cadifa aprovado opa aprovação condicional nela daqui a 10 meses aprovação condicional nela por esse motivo que o aditamento precisa estar lá ela vai ganhar o direito a aprovação condicional no momento que a documentação estiver toda instruída continua a minha dúvida no sentido de que uma vez que não é priorizada como é que é analisada essa análise como é levantada iniciada essa análise pela Coifa para essas solicitações do Cadifa próximo slide não mas deixa eu até ajudar Renan porque é o seguinte aí é o ponto onde todo setor tem que olhar e falar assim olha o que que a gente precisa fazer para melhorar a rapidez da Anvisa na análise não somente como é que é feito como é que é feito o Renan Samba coitado porque ele tem o pós-registro ele tem o registro e ele tem o priorizado muitas das vezes na distribuição dele ele consegue colocar só o priorizado por quê porque é deficitário o quadro entendeu então eu gostaria que esse tipo de pergunta na verdade fosse dirigida na verdade para as pessoas com poder de decisão no país e falar assim olha por que que a área tal que é tão fundamental não tem a estrutura necessária entendeu acho que essa é a pergunta porque tendo a estrutura o Renan aprova tudo a equipe dele é 10 é mil vamos lá vou explicar um pouco como é que o Samba aí a gente a gente diga posso aproveitar só porque eu estou aqui na frente você vai falar alguma coisa sobre Relain vai ter um esbar vai ter umas perguntas posso fazer uma deixa eu ver as perguntas então a gente tem a filha de registro eu incrementei meu slide botei umas datas ali que é para a gente poder se basear em alguma coisa então a gente tem três pedidos de registro um de janeiro um de fevereiro e um de março beleza temos três pedidos de pós-registro também um de fevereiro um de janeiro fevereiro e março e a gente tem a lista de cadifa elas foram protocoladas nessa ordem mas não quer dizer que eu vou analisar nessa ordem então beleza vamos lá para o primeiro registro o cara protocolou um 11721 então só tem uma cadifa nesse registro qual é a cadifa? a cadifa é essa daqui qual o prazo que eu vou dar para ela? o prazo lá do registro então 365 dias 1 de janeiro de 2024 beleza vamos para o próximo agora pós-registro lá também foi protocolada a mesma data mas indicou a mesma cadifa e agora? ele dá um prazo mais curto um dos set então na minha fila o prazo mais longo morre eu fico com o prazo mais curto mas vamos seguir seguindo aqui o segundo o registro indicou essa outra cadifa aqui e deu o prazo de análise para ela mas teve o outro pós-registro também da mesma forma um prazo mais curto só que ainda ela ficou atrás daquela cadifa do meio vamos para os próximos aqui opa prazo de registro priorizado 120 dias ficou igual ali com o outro cara só que tem duas cadifas nesse registro então ele indicou duas cadifas deu o prazo apesar de ser priorizado deu o prazo igual do pós-registro que foi um protocolado um mês antes então esse é o samba que o Ronaldo falou que eu fico brincando aqui para ver a data de prazo de análise de cada cadifa que eu tenho para eu montar minha fila e assim a gente vai com cada notificação do processo da cadifa vocês colocam eu vejo o prazo da petição pai que ela é vinculada geralmente a um registro após registro e ali eu dou o prazo e se for priorizado eu dou o prazo priorizado e aí eu vou montando minha fila porque a coifa é uma só cadifa é igual para todo mundo mas os prazos são diferentes e aí eu vou montando minha fila baseada no prazo final de análise que eu tenho deu para entender? mais ou menos? como é que é o negócio? então essa é é assim que eu monto minha fila então publicamente no site vocês tem uma lista mas vocês tem a fila das notificações do processo da cadifa você tem a fila do 11.7.2.1 e tem a fila do 11.7.2.2 então lá vocês podem acompanhar mais ou menos onde é que tal de vocês para continuar porque a gente atualiza os status desses aditamentos conforme o status da cadifa lógico não vou botar em exigência aguardando a análise bota em análise concluiu concluiu então começou eu boto em análise terminou concluído a análise esses são os status que eu trabalho com a notificação do processo da cadifa Andressa já falamos desse aí já falamos desse aí não foi agora né foi agora então sigamos então é basicamente que eu expliquei essa pergunta aqui também vamos lá que o tempo está curto então acompanhamento da análise sugestão aí consulta o site da Anvisa entra lá tem como você fazer isso lá no manual fazer o jabá aqui também no manual cadifa anexo 910 tem como você fazer essa consulta explica bem direitinho tem inglês, português vê se vocês quiserem então entra no site lá ó bota técnico desce mais um pouquinho bota lá o número do processo da cadifa ou o expediente que é aqui embaixo consultar e vai ver a situação do processo então vocês que não são donos do processo podem acompanhar o andamento por aqui então vamos falar um pouco dos documentos administrativos o dossiê ele tem documentos administrativos e técnicos documentos administrativos é o módulo 1 estou gaguejando já porque estou correndo que horas são? então vamos lá então o que é o documento administrativo da cadifa? é o que está no artigo 9 da RDC 359 formulário de peticionamento e avaliação do detentor do difa quanto ao risco de transmissão de cefalopatia beleza mas na prática vou contar para vocês o que é então item obrigatório já foi motivo de indeferimento sumário não mandou está na norma é obrigatório não vem me mandar conta outras coisas que a gente não analisa então basicamente módulo 1 FP e declarações quem são essas declarações? são os anexos do nosso FP são 8 então vou falar um pouco de cada um deles rapidinho então não vou ler aqui agora vamos falar individualmente para ser mais rápido então aqui é o FP vou passar bem rápido também todo mundo já conhece ele é bem bonito tem várias páginas é legal vou falar de um detalhe só que na última página a gente tem esse item 3 ele é super importante para a gente para aproveitamento de análise então se o seu dossiê já foi aprovado em outro medicamento coloca ele aqui para a gente porque a gente pode ver a coifa que analisou opa vamos aproveitar essa análise mais embaixo um pouquinho tem se ele já foi aprovado em outros países hoje a gente está com a RDC 750 e para a IFA é DQM e OMS já foi aprovado lá bota aí por favor a gente e protocolo aditamento obviamente mas se a gente identificar aqui a gente já manda aquele ao físico vocês já estão se conhecendo pedindo para protocolar então o anexo 1 na verdade é a carta de autorização ela é o anexo lá do formulário de registro do detentor do DIFA internacional a gente pede mais para confirmar essas informações do registro que a gente fez da empresa vindo pelo dossiê agora e a gente pede que ele seja só na submissão inicial e quando houver alteração de algum dado do gestor de segurança então eu mudei o gestor de segurança na próxima submissão que eu fizer a Anvisa eu mando esse anexo 1 de novo se não for não precisa mandar falando rápido mas podem perguntar anexo 2 declaração do fabricante comprometendo-se a informar o detentor do DIFA de qualquer mudança realizada para que o DIFA enviado à Anvisa possa ser atualizado quando é que isso é importante? quando o fabricante e o detentor do DIFA não são a mesma empresa quando ele é a mesma empresa não precisa ele dizer que ele vai dizer para ele mesmo que vai mudar o negócio então quando são empresas diferentes a gente quer essa declaração então obrigatório para cada local fabricação listada na seção 32S21 afinal é uma declaração do fabricante e quando o detentor do DIFA fabricando o DIFA não são a mesma empresa são a mesma empresa não precisa mandar manda justificativo aí vou falar aqui em bloco agora anexo 3456 anexo 3 declaração de fabricação de acordo com o dossiê e com as regras de BPE anexo 4 declaração de disposição de ser inspecionado anexo 5 sobre a utilização de materiais de origem humana ou animal e anexo 6 compromisso de fornecer a amostra solicitada pela Anvisa todos eles devem ser fornecidos para cada local de fabricação listado na seção 32S21 exceto quando o local foi exclusivamente de controle de qualidade anexo 7 aqui é uma declaração são compromissos do detentor do DIFA então a gente já imagina quem tem que assinar para a gente então aqui ele certifica que leu a 359 o manual com a DIFA que vai informar sem demora todos os clientes dele de qualquer mudança e sobre se ocorrer revisão suspensão ou cancelamento da CADIF então aqui ele está se comprometendo a informar a farmacêutica sobre qualquer mudança do processo dele do DIFA dele e suspensão cancelamento da CADIF e que aceita a Anvisa compartilhar informações sobre acordos de qualidade com outras autoridades então quem assina detentor do DIFA porque é uma declaração detentor do DIFA anexo 8 é a nossa tabela comparativa então é importante na submissão das mudanças quando você vai também pelo DIFA semelhante o NERD falou bastante então é aqui que você vai dizer o que é igual o que é diferente porque a gente já vai no que é diferente para analisar não perde tempo a gente está tentando o máximo aqui tirar a lei de pedra e quando tiver uma retificação opa está escrito assim eu queria escrito passado aproveita que tem essa tabela comparativa para mandar então um pouco sobre a organização do módulo 3 ele é parte do dossiê ele está na norma que fala que deve seguir o guia CTD e quando houver restrição de confidencialidade dividir em parte aberta e parte restrita conforme o anexo 3 da resolução e fala que a parte aberta deve conter as informações suficientes para permitir ao solicitante avaliar a qualidade do DIFA então quem diz o que e aí tem brigatório já tivemos indiferentemente sumário porque não mandou a parte restrita então onde é que fala o que tem que estar na parte aberta o que tem na parte restrita anexo 3 da 359 está aqui a coluna parte aberta e a coluna parte restrita e aqui está a legenda para cada item desse então basicamente normalmente a seção de fabricação que vem dividido as outras não vem mas pode ser que ocorra para impurezas e para justificativas da especificação também então depois o pessoal dá uma lidinha aí é item de indiferimento sumário se não mandar a parte restrita está na norma então é muito obrigatório é isso que eu queria frisar e aqui a gente tem umas perguntas sobre customização do Diffin aí você vai me dizendo o que você já cobriu aí o que você já cobriu já falou isso aí então sigamos já falou também disso aqui então nem vou dar minha resposta aqui que pode ser diferente isso aqui já foi eu lembro foi? foi né opa vai foi? é quem falou né afirmativo não mas a gente vai emitir um novo pergunta e resposta já estão cientes disso aí isso aqui já foi também de novo está no meu slide acho que eu voltei isso aqui não foi mas é uma pergunta fala de mudança então quando ocorreu a lei aí Marina vamos aproveitar conforme o artigo 68 da 359 constarão na CDIFA número e data de emissão da CDIFA nome e números DCB e CAES do IFA razão social endereço do detentor do DIFA razão social endereço de fabricação do local de fabricação do IFA especificação do IFA descrição da embalagem condição de armazenamento prazo de reteste ou validade do IFA campo de declaração de acesso sendo assim podemos considerar que qualquer mudança seja ela de qualidade ou administrativa implicará na necessidade de um novo pedido de CDIFA ou será realizada apenas uma revisão da existente em caso de necessidade de novo pedido a solicitação entrará em uma fila de avaliação prioritária ou seja pode se protocolar uma mudança CDIFA é um documento dinâmico tem ciclo de vida então não precisa protocolar outra CDIFA só porque mudou não morreu ali ficou parada não a gente vai emitir uma nova revisão da CDIFA então qualquer mudança protocolar a mudança do DIFA a gente revisa a CDIFA ficou claro? 750 então aqui vou entrar no que vocês perguntaram acho que o Nerton não falou né Nerton então leia por favor Marina a pergunta de associação todas as perguntas foram as associações mandaram antecipadamente pra gente a gente agradece demais que a gente já consegue trazer a resposta pra vocês aqui na apresentação obrigado aí vocês por colaborarem também verificamos que alguns fabricantes que protocolaram a solicitação de CDIFA associada estão recebendo o ofício da agência no qual é questionado se há interesse em seguir com o procedimento otimizado temporário de análise RDC 750 pra seguir com esse procedimento os fabricantes de IFE estão com dificuldade pra elaborar o relatório contendo a avaliação da documentação prevista no artigo 8 demonstrando que o IFE é objeto do pedido de registro possui características essenciais equivalentes aprovadas e solicitam aos fabricantes de medicamento melhor esclarecimento dessa forma gostaríamos de saber se a previsão da agência publicar um modelo do relatório então o aditamento da RDC 750 um dos itens do checklist é esse relatório que é do artigo 8 da norma ele pede uma avaliação da discussão da empresa sobre aplicabilidade do reliance da RDC 750 a gente não tem um modelo então basicamente a gente pode criar enfim mais pra frente quando tiver tempo daqui a dois anos mas o que eu sugiro vocês tem que minimamente comprovar que eles são produtos iguais o CMS então vocês tem que dizer que o pedido que está lá na DQM na OMS o dossiê o IFE o grau de qualidade dele é o mesmo que está sendo submetido aqui e talvez vão ter diferença mas falar que elas não tem risco por isso e por aquilo então eu sugiro que vocês façam essa discussão baseada no que vocês preencheram aqui no anexo 2 porque lá perguntam quais seções são iguais quais são diferentes e quando é diferente a gente pede que vocês preencherem a tabela comparativa que é o anexo 8 então basicamente transforma em discussão o que você colocou no anexo 2 e na tabela comparativa informando que as diferenças não tem risco alguma coisa e que a equivalência do grau de qualidade dos IFAs é igual e que a gente pode ter um fluxo mais céleiro basicamente isso porque é isso que a gente vai fazer na nossa nave então vocês fazendo já adianta bastante vamos lá Marina mais uma aqui a gente pode fazer ano na primeira eu quero responder a gente vai atualmente a COIFA está emitindo ofício solicitando submissão de procedimento otimizado temporário de análise em que se utiliza das análises conduzidas por a REE de acordo com a RDC 750 para IFAs que tiveram pedido de CADIFA submetido e possuam CEP uma vez que o IDQM é uma REE e por isso tem algumas dúvidas em alguns casos o pedido de CADIFA de um IFE específico já teve análise e aprovação da COIFA pela OS 58 e essa informação estava reportada no formulário de petição bem como a informação de CEP aprovado e ou aprovação em outras agências dessa forma endereça as seguintes dúvidas por que não está utilizando a aprovação da OS 58 uma vez que seria uma via mais célebre para a emissão da CADIFA sim vamos tentar também aproveitamento de análise pela OS 58 o que acontece é que para a RDC 750 vocês viram que a gente exige o preenchimento do anexo dizendo todas as diferenças e a tabela comparativa e para a OS 58 ou a gente vai ter que pedir para o detentor do DIFA por e-mail para eles mandarem essas diferenças ou vocês já podem articular isso com eles também então é um trabalho administrativo a mais é bem melhor a gente fazer um aproveitamento de análise interna ou a gente vai ter que pegar o dossiê de um um dossiê do outro e bater cara a crachá que é um trabalho enorme então a gente está preferindo ir pela 750 porque é um fluxo mais bem estabelecido já tem aditamento e quem submete é o próprio detentor do DIFA e a gente não tem que ficar procurando e-mail mandando e-mail monitorando e-mail em alguns casos a versão de DIFA submetida está atualizada porém entendo que um documento comparativo exemplo a Nexo 8 seria colaborativo para eximir dúvidas à coifa sobre as divergências da versão aprovada via OS 58 e a versão utilizada no pedido de CADIF perfeito se quiser mandar a tabela comparativa a gente faz o aproveitamento de análise interna não tem problema nenhum até melhor o ofício vem sem prazo e opção para responder o interesse na submissão de análise otimizada seria possível a coifa incluir essa possibilidade? pergunto isso pois tivemos um caso em que estávamos trabalhando nos documentos para submissão conforme o ofício mas tivemos um atraso interno por conta de outras demandas em um espaço de 30 dias acabamos recebendo uma exigência da coifa adicionalmente esse ifa também havia sido aprovado pela 58 OS peço perdão então mas a gente inicialmente a gente foi triar o que estava distribuído e aí talvez aconteça esse problema demorou um pouco para responder a gente começou a análise mas agora a gente já está triando passivo então acho que não vai mais acontecer esse problema de de repente vocês estarem indo para o fluxo da 750 e a gente fazer a análise ordinária e foi um excesso de zelo a gente preferiu começar a análise ordinária para não atrasar e não receber SAT então foi desculpa foi isso mesmo CBPF de ifa então vou fazer um bisu aqui o que fala de CBPF de ifa nas normas do novo marco RDC 359 a gente já falou do anexo 3 é a declaração do local de fabricação que cumpre com as regras de BPF veja que não está pedindo CBPF aqui anexo 4 declaração de ser inspecionado beleza tudo isso aqui o detentor do difa vai apresentar para cada local de fabricação na solicitação do cadifa beleza já falei isso aqui o que tem no artigo 59 que o detentor do difa tem que informar o solicitante o detentor do registro de medicamento e todas as mudanças sujeitas ou não a aprovação regulatória então é aquele anexo 2 se não me engano mesmo quando requerido pelas boas práticas de fabricação ou acordo de qualidade então isso aqui vai um pouco do que eu falei hoje cedo não só são as mudanças que eu tenho protocolado na Anvisa que eu vou avisar com o meu cliente qualquer mudança que eu faço eu tenho que avisar porque ele tem que avaliar o impacto e isso vai estar acredito eu estabelecido no acordo de qualidade de vocês nas normas de boas práticas e na nossa norma então quando tiver na nossa norma tem que protocolar quando não tiver só comunicação entre vocês era do Reliance ah desculpa foi mal foi na correria é simples é mais para confirmar o entendimento na área da Sandoz e a gente também teve os fabricantes parceiros que receberam a recomendação do 750 e quanto ao relatório você comentou como deve ser prescrito isso são dúvidas que estão vindo para a gente mas na norma ele fala que ele pode ser público e aí isso é uma questão que acaba entrando muito na dificuldade com o fabricante vocês vão publicizar esse relatório? eu acredito que isso seja mais uma coisa para medicamento porque existe o PEPAM para ser público mas para a IFA a gente não tem nada disso é público então como foi uma norma que se aplicou para os dois acabou que saiu com isso até conversei com o Nélio assim ele disse oh Renan não é nada mandatório isso é quando a empresa quiser que seja público então não é eu não tenho nenhuma intenção de publicar nada disso aí ele não está nem publicando as cadifas aprovadas imagine um relatório de avaliação mas eu entendo está na norma e gera esse receio mesmo a gente já recebeu alguns satis e acredito teve uma CP sobre que é uma IEN que vai sair eu acredito que isso aí já seja tratado lá obrigada desculpa aí pelo equívoco eu de novo da primeira vez eu não me apresentei Mariana da Farlab minha pergunta é relacionada ao CBPF que você falou tem algum caso de alguma mudança que o fabricante fizer no processo de fabricação que requer um novo CBPF ou esse fluxo seria separado por exemplo o CPF mantém válido durante os dois anos do CBPF e aí vai entrar no fluxo do ciclo de vida do CBPF independente de mudanças na rota de síntese ou no processo de fabricação do fabricante do IFE eu posso responder mas eu vou aproveitar para fazer esse luxo aqui da Michelle o CBPF é um documento dinâmico também ele tem a renovação e na renovação eles mandam o controle de alterações e lá isso deve ser avaliado é exato isso que ele falou mas na prática não requer a alteração do CBPF que está vigente tá porque a certificação de boas práticas de fabricação a alteração no seu processo não vai impactar na certificação em si tá mas realmente numa próxima análise sim tá ótimo obrigada eu só consigo visualizar quando você inclui um novo local de fabricação e aí a norma de GQMED vai pedir CBPF para o novo local porque CBPF é para local fabricação aproveitar novamente aqui sobre o Reliance a gente sabe hoje estamos na norma temporária 790 e que é permitido a utilização do Reliance para a Cadifa quando tem aprovação pela DQM e OMS porém considerando toda a experiência da análise do Reliance e considerando também para IFAs novos inovadores muitos casos não vão ter essa aprovação pela IDQM porque ainda não foi incluído o IFA na farmacopéia europeia que é predecessora à inclusão à submissão no CEP eu queria trazer uma proposta de na norma na revisão da norma oficial do Reliance ser considerado a possibilidade de utilizar a aprovação de outras agências EMFDA das quais utilizam o mesmo módulo é submetido para o registro do medicamento do pós-registro os mesmos módulos que hoje a gente submete para a submissão do CADIFA que é o 3.2.S desde que as empresas consigam comprovar que os mesmos módulos foram revisados e aprovados pelas demais agências não sei se isso está sendo considerado ou que eu gostaria de trazer só como um ponto já está no radar a gente sabe que o escopo da COIF o escopo da DQM é diferente tem pontos que não são cobertos IFAs novas os IFAs novos então eles não vão não vai ter certificado DQM então a gente já está tentando ver qual autoridade a gente iniciar as conversas porque não é tão simples assim são anos de cooperação que a gente tem com a DQM anos de cooperação que a gente tem com o MS a gente conhece como cada um deles trabalham quais as normas que eles utilizam são do CHI então não é tão simples assim tem que ter disposição das duas agências na troca de informação a gente não está falando aqui de aceitação então é uma questão de análise mais salary baseada na confiança regulatória entre as autoridades e nesse ponto de partida foi só a DQM e o MS para a IFA são autoridades que a gente tem uma proximidade grande de norma ou de trabalho e vamos considerar outras agências para os IFAs novos eu sei que está descoberto isso aí e aí se vocês quiserem sugerir alguma agência que vocês conheçam um trabalho porque até onde eu sei nenhuma delas emite uma análise um relatório só para o IFA não tem um modelo como a gente tem e o EDQM e o MS tem também para a IFA uma submissão separada análise separada uma carta de aprovação então a gente precisa também de uma equivalência do modelo regulatório para ter esse aproveitamento não que tenha que ter mas facilita então a gente precisaria iniciar as conversas com FDA com o EMA Health Canada isso para tentar entender como eles trabalham eu falo que hoje eu não sei sei o que está público nas normas mas não sei o trabalho interno deles mas a gente quer começar o alinhamento com algum deles não dá para começar com todo mundo minha equipe está aqui cinco pessoas a gente tem que analisar as cadifas então vai uma por uma talvez a gente eleger se vocês tiverem alguma sugestão porque elas fazem confiança regulatória entre elas também então de repente uma já aceita a outra que já deve ter alguma coisa boa ali pode dar o bisu que a gente vai atrás EMA com certeza a gente tem discutido bastante isso com a nossa global e também eles publicam quem é o fabricante eles não publicam mas eles estão abertos a disponibilizar para a agência caso seja as adicionárias legal então é uma agência que a gente já sabe vamos precisar de vocês então multinacionais que já trabalham com essas outras autoridades estamos juntos que a gente pode iniciar alguma coisa nesse sentido pode conversar com algumas das associações iniciar talvez um grupo de trabalho sobre isso a gente tem interesse vocês veem o nosso passivo é enorme e o Reliance ele acelera a análise eu não digo que a gente a prova reconhece mas quando a gente faz exigência são dois, três itens é uma análise muito mais salary nem se compara obrigada é um CBPF de IFE na 359 continuando aqui e o artigo 69 fala o óbvio que eles têm que cumprir com as boas práticas de fabricação e que a cadifa não será emitida caso se constate lá pela COINS um descumprimento das boas práticas de fabricação se a cadifa for emitida ela pode ser suspensa ou cancelada caso se constate processos de desacordo com as boas práticas e aqui o risco sanitário grave então ela é cancelada risco sanitário suspensa então a cadifa tem esse dispositivo na 753 no protocolo do registro de medicamento para a IFE a norma de registro de medicamento pede uma declaração assinada pelo responsável técnico de que atestando que o fabricante do IFE segue o BPF de acordo com as boas práticas de fabricação e isso aqui é um dispositivo alinhado com a RDC-658 de 2022 que também veio na esteira de novo marco regulatório e também pede o número de expediência BPF de IFE então vejam por mais que a gente fala a norma de medicamento que pede esse BPF de IFE não é a norma de cadifa óbvio ela pede esse BPF de IFE e pede cadifa óbvio que a gente vai acompanhar esse BPF para a gente emitir a cadifa mas a gente não precisa esse BPF de IFE para emitir a cadifa a gente vai acompanhar porque a gente pode não emitir ou a gente pode suspender ou cancelar a cadifa então vai estar no nosso radar sim mas ele é obrigatório para o registro ou pós-registro de medicamento e aqui eu trago a 73 também com os mesmos dizeres vou passar rápido aqui então é isso pergunta quando o fabricante de intermediário não fabrica o IFE afinal como devemos proceder com o CBPF uma vez que o órgão sanitário local não emite a certificação para intermediários é aceita a declaração atestando o cumprimento da BPF mediante a auditoria presencial quer emendar a outra? vamos é que a resposta vai ser igual é justificável a ausência de CBPF para cada local de material de partida intermediários uma vez que no item 3.6.13 do perguntas e respostas da 73 informa que para alteração de local que não envolva a fabricação do IFE a ausência do documento 3 é justificável tá e só já vou dizer que material de partida não precisa mas intermediário já temos um alinhamento lá na pergunta e resposta da 73 então tem essa pergunta e tem a orientação do que você apresenta para o fabricante intermediário se você não vai apresentar o CBPF de IFE da Anvisa você pode apresentar declarações nos termos que a gente tem lá na CADIFA o anexo 3 e 4 que cumpre o BPF que está disponível para ser inspecionado então a gente sugere a utilizar eles como modelos e também você pode apresentar o certificado da autoridade local na pergunta aqui falou que não tinha beleza manda só os anexos do cara lá falando que cumpre e que está disponível para inspeção da Anvisa caso necessário ou uma cópia do relatório conclusivo da inspeção emitida por autoridade sanitária do país reconhecido pela Anvisa que aí essa aqui é a sugestão que a gente tem na 73 para esses casos de fabricante intermediário e no intuito que ele não ter que a Anvisa emitir esse CBPF então a gente mitiga risco aqui vocês trazem documentos do fabricante que ele cumpre boas práticas critérios de CBPF para locais de fabricação de intermediário na rota do IFA conforme parágrafo 2 inciso 3 do artigo 5º da RDC 672 a Anvisa pode determinar mediante exigência a solicitação do CBPF para intermediário de IFA porém na RDC 753 e checklist de registro não é exigida essa solicitação gostaríamos de entender quais critérios requisitos devemos seguir para tomada de decisão e solicitar ou não o CBPF em locais de fabricação de intermediários antes da submissão de registro do medicamento para que não prejudique sua publicação é uma informação que a gente quer trabalhar consolidar os casos que a gente já pediu para ficar público mas enfim não conseguimos ainda vou tentar trazer uns aqui então locais de fabricação que realizam apenas etapas físicas ou de salificação ou seja que não possuem etapas de síntese química muito certamente a gente vai pedir o CBPF de IFA para o local que tem as etapas anteriores é o que eu posso dizer por hoje e os outros casos é caso a caso mas a gente já teve alguns casos de intermediários críticos que eram fabricados num local de intermediário a gente pediu hoje a gente está evitando ao máximo a gente sabe como está a Coins com a questão das inspeções a demanda alta então pelo momento vem estar pegando só os casos mais críticos mesmo que é óbvio que tem que ter o certificado para o local que realiza a última etapa de síntese química basicamente é isso em relação aos intermediários avançados da rota de síntese de IFA conforme os casos abaixo a intermediário avançado considerado como insumo advindo da indústria química não classificado como IFA o qual ainda passa etapas químicas até chegar ao IFA final e b intermediário avançado que também pode ser comercializado como IFA e que passa apenas por transformação química simplificada uma sanilização por exemplo considerando algumas exigências recebidas gostaríamos de confirmar o entendimento da agência sobre o cumprimento de BPF para os casos expostos com relação a necessidade de auditoria e inspeção com solicitação ou não de CBPF por parte do fabricante do intermediário de síntese aqui já vem um pouco mais de detalhe então a gente fez na verdade foi o Nairton fez uma avaliação e a partir das informações que vieram a gente entende que para o primeiro caso não precisa CBPF e para o segundo sim porque o primeiro intermediário vem de uma outra digamos como é que a gente fala de um outro mercado ele vem da indústria química e esse aqui não o intermediário também é IPA isso então necessariamente não vou dizer obrigatoriamente a gente pediria mas provavelmente um dia vai chegar a CADIFA para ele ele vai ter que ter também esse é o racional pergunta conforme previsto conforme previsto pela RDC 497 de 2021 o detentor de registro de medicamento pode utilizar o CBPF do IFA solicitado por outro solicitante para os casos em que o solicitante inicial não tem interesse em manter o CBPF do IFA outra empresa interessada pode solicitar a renovação deste CBPF eu acabei botando sim porque a gente se falou mas isso se explica o Renan me passou essa pergunta e aí eu disse sim para ele mas eu não tinha visto que era renovação ou não detalhou que era renovação ele pode utilizar então é sim só aquele pedaço ali não tem porque são solicitantes diferentes não tem como solicitar uma renovação num processo de outra empresa eu faço aqui ou minha culpa ou culpo ele porque eu não lembro até em que ponto ele me passou pergunta mas o sim eu tenho registros no Teams o sim é que ele pode utilizar a qualquer momento esse certificado enquanto ele estiver válido realmente se o primeiro solicitante não for manter e ele tem receio então ele tem que peticionar e aí é petição nova não renovação até ali é sim o final é não isso eu esqueci de botar um não aqui não isso aí com certeza não com certeza é muita certeza muito provavelmente não vai indicar nova inspeção tá bem vai ser uma análise documental tá pode peticionar tudo o que ajudar a nossa vida facilitar a análise aproveitamento de análise né é tá pessoal Michelle coordenadora da Coins esqueci de apresentar mas todo mundo já conhece Marina CBPF de intermediários podemos inserir no mesmo pedido de CBPF do local de fabricação de IFA o local de fabricação do intermediário considerando os cenários abaixo empresa do mesmo grupo econômico local de fabricação porém pré diferente mesmo grupo econômico cidade porém local diferente mesmo grupo econômico e mesmo país porém cidades diferentes não então de novo eu tive a resposta errada mas é não a resposta né Michelle eu vou corrigir antes de compartilhar com vocês pode inserir no mesmo pedido empresas do mesmo grupo econômico local de fabricação não porque o CBPF ele vai estar vinculado com o local de fabricação código B lá né é só por isso então é não viu pessoal é isso é então vai requerer uma nova análise e vai cair numa análise de risco e nesse caso pode vir a requerer inspeção ou não aí nesse caso tem que avaliar são solicitações diferentes mas não quer dizer que a segunda vai ter inspeção presencial né exato quer dizer não vai ter vai ter inspeção pode ser pela análise de risco porque é a mesma empresa pode ser pode ser tá beleza ficou bom a gente está trabalhando até possíveis alterações do nosso procedimento para abarcar cada vez mais uma possível certificação sem precisar de inspeção nesses casos tá beleza mas de qualquer forma se for novo local com novo cadastro tem que ser novo pedido é o mesmo local de fabricação né os prédios que são diferentes aí lá na coisa é por forma de obtenção né se for a mesma forma você pode incluir o ifo o sim era só para isso sim não não é exato então é isso mesmo se for o mesmo se for o mesmo local de fabricação só variação de bloco é o mesmo assim desculpa é o mesmo sim só que assim tem muito caso a caso então já aconteceu de a gente às vezes pegar uma análise e até mesmo junto com o fabricante solicitante desmembrar aquele cadastro né Sol então já a gente tem situações aqui na Avisa de cadastros diferenciados com o mesmo endereço só diferenciando uma pequena parte específica de um bloco mas aí é muito caso a caso como regra geral então sim Sol você está fazendo cirurgia de cadastro está desmembrando estamos trabalhando nos cadastros mas vocês entenderam o racional né sigamos Marina vamos lá possibilidade de cadífice BPF após protocolo do registro a gente já falou disso né apaga a luz aí conforme disposto já falou também né já falou para os casos de difa sem cadifa quando houver alteração na especificação e método do ifa o detentor do registro do medicamento deve seguir somente os requisitos do quadro 2 da 73 e aí né tu falou isso aí eu acho que eu vou falar um pouquinho mas a Andressa me corrigiu a gente tem especificação especificação do ifa do detentor do difa especificação do ifa do detentor do registro de medicamento especificação do ifa do detentor do difa tem cadifa segue 359 vai lá na cadifa tá beleza não tem cadifa segue mudança do difa sem cadifa e tem 1 especificação do ifa do detentor do medicamento aí vai para o quadro 2 É isso, né, André? Então, resumindo, era isso que eu falei aqui. Mais um aí. Para a DIFA sem CADIFA, nos casos em que a farmacopéia não era utilizada anteriormente e passa a ser utilizada na especificação e método do IFA, qual seria o enquadramento a ser seguido pelo detentor do registro do medicamento? Aí é a mesma resposta, só que a gente está com um desalinhamento, digamos. Porque hoje a GQMED considera a atualização farmacopéica, nem considera como pós-registro. E a COIF ainda considera para o detentor do DIFA. Ah, então é protocolo, fluxo normal, mudança do DIFA sem CADIFA, um BA, um F. E o detentor do registro do medicamento também se mudou, faz a tabela 2. Beleza? 2F, né? Está aí, Renato, tudo bem? André, do Ache. É ainda em relação à questão de especificação, sei que a norma está bem recente, ainda em implementação, mas vocês têm alguma previsão de revisão, talvez, para melhorar alguns pontos. Eu acho que o único ponto que eu vejo mais importante é essa questão do quadro 2.7.2 de especificação, onde a 443 traz que o impacto de atualizações farmacopéicas é sem impacto regulatório, e que a gente no medicamento, porém, se eu tiver alguma atualização, por exemplo, inclusão de um teste, eu jogo para 73, e seria talvez uma alteração 1D, que eu tenho que fazer testes, importar material, se tem alguma previsão, talvez, de melhorar esse ponto específico. A gente vai querer fazer esse alinhamento de entendimento de atualização de métodos farmacopéicos com o GQMED, mas eu acho que você está falando de um ponto diferente que envolve também especificação, ou é isso mesmo? Especificação e método, que eu acho que é 443. É farmacopéico? Farmacopéico. Ah, então beleza, a gente está no radar já. É isso aí mesmo. A gente ainda está na agenda, né? Se vocês... Ei, rapaz, anda com esse negócio, a gente anda. Mas está na agenda já. A gente tem algumas mudanças da 359 que a gente está programando, e isso é uma delas. Eu vou trazer na apresentação de desafios. Vai ajudar rapidinho, então. Ah, legal. É porque a agenda é isso, né? Se não gerar demanda, vai ficando ali, vai alguém passar na frente. Ah, isso aqui a gente já falou? Já? 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 Acho que não. Para a DIFA com a DIFA, existe o código de assunto 11711, a DIFA mudança menor por exclusão. Para mudanças classificadas como menor por exclusão, no entanto, para o DIFA sem a DIFA, não há código de assunto específico. Nesse caso, qual seria a forma de peticionamento a ser seguida pelo detentor do registro de medicamento? Então, a 73 já fala sobre isso, né? Lá naquele quadro do item 1, lá em cima, ela tem esse texto. Então, para mudanças do DIFA não previstas no anexo 2 da 359, o enquadramento deve ser realizado considerando apenas as condições das mudanças B, C, D e E. Então, não precisa um assunto menor por exclusão. Você vai usar um desses assuntos aí, porque você vai ter que olhar as condições de cada assunto e ver se sua mudança se enquadra aí. Entendeu? Então, DIFA sem KDIFA. Mudei o DIFA. Ixi, lá na 359 é menor por exclusão. Como é que eu faço na 73? Vou na mudança B. Cumpriu? Não, vou para C. Cumpriu? Não, vou para D. Cumpriu? Não, vou para E. Protocolo, uma delas, qual conseguir cumprir as condições. Vou olhar só para as condições da 73. Não preciso ir para 359. Confirmar a dispensa de CADIF e CBPF. Valor, né? Tá. Desculpa, Marina. A gente queria ouvir sua voz, mas... Deixa para uma próxima pergunta. A gente está com pressa. Opa. Há casos de processos de pode-registo. Já foi? Nossa, já. É que aqui na frente a leitura fica comprometida, né? No caso de mudanças para o fabricante... Já foi? Já foi também, né? Valeu, né? Vocês estão muito rápido. Mas então é demais, bicho. Poupou o trabalho aqui. Isso aqui já foi? Não, é do PAT. Se precisar de PAT para mudança, 1L. E aí, temos a resposta ou vamos ainda... De acordo com a 73... De acordo com a 73, a mudança 1, vinculação à CADIF é de implementação imediata e requer protocolo individual. Considerando que o PAT é um documento que deve ser submetido a Anvisa nas petições pós-registro e tem como objetivo avaliar os impactos de uma mudança, gostaríamos de esclarecer a necessidade de PAT para casos de vinculação à CADIF em que não há mudança entre a condição registrada e a CADIF. Não precisa, né? E aí, aqui são outros pontos. Oi? Não precisa, viu, pessoal? Não precisa de PAT para mudança 1L. Não houve alteração da condição aprovada. Você só está vinculando a CADIF ao seu processo agora. Sobre isso? Então, tá. Espera. Espera na pergunta. Aproveitando. Tem algumas mudanças que também são administrativas, principalmente quando cai em mudança do DIFA sem CADIF e aí a gente tem que fazer o protocolo pela 73 e a 73 requer PAT. E quando a gente vai para o PAT, a gente não teria nenhuma alteração que exigiria preenchimento do PAT. Preciso enviar ou posso justificar? É aceitável que justifique sim, né? A gente tem o artigo 13 da 73 que você consegue justificar qualquer coisa, né? Mas, assim, é uma resposta, é uma pergunta muito genérica, então tem como eu falar, assim, exatamente, ah, tal situação não precisa. Então, a empresa pode avaliar internamente. Se for uma coisa, igual você falou, administrativa, razão social, sei lá, alguma coisa assim, realmente não precisa. Até no próprio pergunta e resposta da 73, a gente tem várias mudanças que a gente já fala que não precisa, exatamente. Esse é um caso bem claro, que você não vai ter mudança nenhuma, né? Ou o seu fabricante do DIFA, o seu detentor do DIFA, desculpa, Renan, é o mesmo, né? Então, não vai ser, não vai ter mudança. Mas aí você pode justificar sim, dependendo, tá? Toma, gente. Olha o evento ali, cadifa, viu? Não é parte não. Complementar a minha pergunta, porque no PAT a gente traz informações do medicamento, é um parecer técnico do medicamento. E igual a gente discutiu as petições de especificação, que o Renan acabou de trazer. Quando é uma mudança de especificação apenas do DIFA, a gente vai entrar nas mudanças 1 e não alteraria necessariamente as mudanças do medicamento. E aí a gente vai fazer ali uma mudança só do anexo 1 e tem 1, da 73. Mas o fabricante do medicamento também vai mudar? Não necessariamente. Tá bom. Então aí é só 1? Não, não tô falando da especificação do medicamento, o fabricante do medicamento, tá. Só da especificação do DIFA. Pelo fabricante do medicamento? Não. Ah, tá. Do detentor do DIFA. Porque se entrar na especificação do medicamento, aí eu entro no anexo 2 ou nos demais da 73, né? Do DIFA também. Pelo fabricante do medicamento? Uhum. Sim. Aí eu entro pelo item 2. E pelos demais da 73. E aí sim requeriria o preenchimento do PAT. Não nas mudanças do item 1, que são exclusivamente do IFA. Pode ser que o do item 1 também requer a PAT também. Vai depender da situação. É que em tese eu não teria mudança no meu medicamento, apenas no meu IFA. Isso. Assim, voltando que eu não sei se isso tá muito claro. O fabricante do IFA vai fazer a mudança. Mudança do tipo 1. O fabricante do medicamento vai fazer a mudança pro IFA. Dele. Ele faz o controle. Mudança do tipo 2. Sim. É que no caso de mudança do DIFA sem cá de IFA, eu, fabricante do medicamento, peticiono minha mudança pelo fabricante do IFA. Isso. Exatamente. Mas não necessariamente eu tenho a mudança do medicamento. Mas o PAT também vai trazer especificações do IFA. Também. Ele também vai trazer discussões gerais. Entendeu? Então, eu não posso falar que todas as mudanças do tipo 1 não vão precisar de PAT. Entendeu? Não tem como dar essa resposta geral. Nesse caso, essa mudança do tipo 1L, sim. Então, assim, vai depender do caso. Tá. Perfeito. Obrigada. Pergunta, Marina. A Anvisa sugere que a empresa do mesmo grupo econômico domiciliar, domiciliada no Brasil, seja responsável pela aplicação da CADICA. Neste cenário, seria necessário apresentar uma procuração de representação entre ambas as empresas? Grupo internacional e domiciliada no Brasil? Não. Não precisa. Marina, pode... Muitos fabricantes relatam que têm dificuldade de acompanhamento da caixa postal do sistema, visto que não tem o costume de verificarem com frequência o mesmo. Há alguma possibilidade do sistema enviar um e-mail automaticamente ou gestou quando houver exigência na caixa postal? Não. Queria, mas não está sob o meu domínio. Há previsão da construção de um banco de dados com os IFAs fabricantes que já possuem a CADIFA aprovada? Sim. Não sei quando, mas queremos sim também publicar isso. A gente sabe que o DQM tem, então algo no mesmo molde, mas vamos ter que discutir todos juntos aqui, porque a gente precisa da anuência de todo mundo, né? Então, é complicado esse tema. Qual tem sido o prazo considerado por esta coordenação para análise do cadastro enviado pelos fabricantes de IFA? Inicialmente, havia sido reportado o prazo de cinco dias úteis, mas temos observado que esse prazo não está sendo cumprido. É, a gente trabalha com esse prazo ainda. Ele acredita que ele está sendo cumprido, mas em alguns momentos o sistema está fora do ar, alguém estaria de férias, tem que treinar alguém para essa atividade. Não é uma atividade que a co-IFA deveria ter, mas enfim, a gente faz com maior zelo e tende a atender esses prazos. Até parabenizar aí o pessoal que trabalha com isso. Ah, e no futuro deve ter uma evolutiva do sistema para a gente evitar esse cadastro, né? Enfim, acho que deve ter até uma reunião aí semana que vem, já dando um spoiler aqui, pode ser que a gente melhore esse cenário. A criação de DHN para o fabricante do IFA atualmente é realizada por e-mail, sem criação de número de rastreio e protocolo processo. Existe a possibilidade de criação de algum número de rastreio para que a empresa fabricante do medicamento possa acompanhar o andamento junto à Anvisa e, caso necessário, possa auxiliar nas pendências e solicitações adicionais realizadas por essa agência, junto ao fabricante do IFA, tratando diretamente sobre o número de rastreio específico, visto se tratar de um procedimento novo, os fabricantes de IFA têm nos reportado muitas dúvidas. Não, a gente, como eu falei, a gente vai tentar evoluir o sistema para que eles consigam realizar o próprio cadastro como qualquer empresa. Então, a gente está trabalhando com esse objetivo. Não é uma atividade que eu queria ter na Coifa, então a gente não, digamos, a gente não vai investir muito em sistema nisso. Vamos esperar. A Anvisa vai fazer isso, né? Permitir que essas empresas internacionais não domiciliadas consigam realizar o cadastro. Então, é essa a perspectiva que eu tenho para apresentar aqui. Então, é isso, pessoal. Obrigado. Como é que está o tempo aí? Quem pode ficar, fica, né? Tem só mais uma apresentação, é bem rápida, mas é sobre desafios que a gente tem aí. Então, se o pessoal já puder ir trocando aí a apresentação para a gente ganhar tempo. Deixa eu ver se já está em seguida aqui. Acho que não. Obrigado, Marina. Salva de palmas aí para a Marina, em colaboração. Obrigada. E aí a gente vai fazer essa última. É bem curta. A gente já falou durante todo o dia de hoje sobre os desafios, né? É só mais para consolidar. Então, um primeiro desafio, que é o que está, digamos, na nossa agenda aí, mas é a utilização de cadifa em outra solicitação de cadifa. Alguém veio me perguntar de manhã sobre isso. Então, é um fluxo que a gente quer seguir. O que seria isso? É quando o seu intermediário, ele é um ife e tem cadifa. Então, ele vai ganhar a cadifa. E ele é um intermediário por um outro ife. E esse outro ife vai ganhar outra cadifa, porque ele não precisa submeter toda a documentação do intermediário. O ADQM tem esse fluxo. Lógico, a gente vai se inspirar fortemente nele. Mas adequar a nossa realidade. Então, a gente já está com essa proposta de alteração ou de alteração da 359 ou de uma IN para abarcar isso. Então, como é que é isso? Fiz um slide bonitinho aqui. Então, você tem um dife a C. Você produz seu ife a C a partir do intermediário A e B, nesse fluxo. Mas aí você também, a partir do ife a C, você produz o ife a D. Então, você tem o dife a D aqui em azul e o dife a C em cinza. Então, para o dife a D, a substância C é intermediário. Para o dife a C, ele é o ife. Então, é mais ou menos isso que a gente tem para algumas moléculas. Floratadina, fabrico desloratadina. Ácido X, fabrico a base. A gente tem esse cenário aí para algumas moléculas. Então, lembrando que o material de partida é o mesmo para todo mundo. Não quer dizer que eu comece daqui e esse cara é o material de partida. Não, ele é intermediário desse dife aqui. O material de partida A é para dife a C e dife a D. E o que a gente já tem assim mais estabelecido? A gente vai querer que o detentor desse dife faça uma notificação do processo da K-Difa para indicar essa K-Difa como parte de análise dessa. Se a gente ainda não emitiu K-Difa para o Difa-C. Então, como o fabricante do medicamento avisa com o IFE que a gente tem que analisar uma K-Difa, a gente vai querer que o detentor do Difa também avise que a gente tem que analisar essa K-Difa como parte da análise. No melhor cenário, o EDQM coloca que essa K-Difa já tem que ter sido emitida. A gente não está trabalhando com esse cenário porque a gente está no início e a gente tem poucas K-Difas. Então, a gente vai analisar as duas juntas. Então, a gente aqui vai pedir uma documentação semelhante ao que a 753 pede para o detentor de registro de medicamento. Então, o detentor do Difa-D tem que apresentar uma carta do detentor do Difa-C em nome do solicitante da K-Difa-D com o número de referência do Difa-C autorizando o Difa-C como parte da análise do Difa-D. Esse é o texto da 753. Está horrível assim. Eu só aproveitei. Mas vocês já sabem o que é. Da mesma forma, quando houver restrição de confidencialidade entre os dois detentores, o detentor do Difa-D tem que apresentar uma declaração que tem posto na parte aberta do Difa-C e a gente vai querer que o detentor do Difa-D diga o Difa-C é meu intermediário. O Difa-C é meu material de partida. Tem que dizer porque isso vai nortear a documentação que ele vai apresentar e a gente vai avaliar. Então, quando o Difa-C anterior ao seu for um intermediário, a gente vai querer que venha na seção de fabricantes 32S21, razão social e endereço de todos os fabricantes anteriores, juntamente com a rota de síntese intermediária na seção 322. E quando ele for um material de partida, na seção 32S23, que é um material de partida, indicação da razão social e endereço os fabricantes do IFA-Y. Então, se esse IFA aqui for um material de partida para esse, ele vai vir na seção 23. Se ele for intermediário, vem na 22 e na 21. E a Cadifa, quando for intermediário, esse local aqui vai estar na Cadifa, porque ele é um fabricante intermediário, mas se ele for um material de partida, ele não vai na Cadifa, porque não vai fabricar material de partida na Cadifa. Falei rápido, mas estamos trabalhando com isso. Desafio. E, já falando o que eu falei, o material de partida é esse aqui. Não venha me dizer que esse cara aqui é um material de partida quando ele for intermediário. Vamos prestar atenção e vamos definir o seu material de partida conforme o CHQ11. Essa mudança que eu falei há pouco também é outra coisa que está no radar, é um desafio. A gente promover essa alteração da 359, que é a BAR, essas atualizações farmacopeicas. A GQMED trata isso nem como pós-registro. A gente ainda está vai trabalhar como uma mudança, mas provavelmente de notificação anual. Então, vou passar rápido. A pergunta era mais ou menos sobre isso. Marina já desligou o microfone. Mas é isso que estou respondendo. A gente tem a intenção, sim, de fazer essas mudanças. Então, a gente quer harmonizar o entendimento sobre as mudanças relacionadas à atualizações farmacopeicas, com a 73. Não faz sentido o IFA ser mais rigoroso. Reporçando que a mudança de método decorrente de atualização de compênio já está regulamentada pela 359. Então, seria só as mudanças de teste. Beleza. A gente tem um problema com o IFA desatualizado. A gente não tem um prazo de submissão da CADIFA antes do registro de medicamento. Então, a gente tem um cenário aqui que eu trouxe para vocês de passivo. Esse aqui são... Esse aqui é a galera que está com análise sobre estado externa a partir do ano de submissão. Então, a gente tem dossiê de 2020 que até hoje não foi vinculado a nenhum registro de medicamento. tem vários de 2021. Olha, essa primeira barra aqui é 50. Então, assim, deve ter uns 20 aqui. De 2022, né? Tem mais de 100. Lógico, 2023, né? Estamos no ano corrente aqui. 250. Então, em algum momento a gente vai precisar trabalhar com esse prazo. Porque a documentação fica desatualizada, a empresa começa a protocolar aditamento e é horrível analisar que você tem que ficar catando documento. Então, defendo aqui meus técnicos que eles reclamam sobre isso. a gente vai ter que fazer um prazo. Aqui, em laranja, são os que estão distribuídos para a área responsável. Ou seja, a Coifa vai analisar. Então, veja que tem coisa de 2021 que está na nossa fila aí. E aqui o que está aguardando a análise da mesma forma, né? Enfim, era só para demonstrar que a gente tem processos muitos processos antigos aí na nossa fila. E é um desafio para a gente. Mudança de modelo, isso aqui eu já falei, né? Vamos apagar da cabeça inclusão do local de fabricação, exclusão. agora é do DIFA. Inclusão do DIFA. Então, a gente trabalha com DIFA. Essa é a granularidade que a gente trabalha agora em registro de medicamento. Tem dois DIFAs, tem três DIFAs. Ah, pode ter dez locais porque cada um vai ter mais de um local. Mas agora é essa a mentalidade que a gente quer trabalhar. Um novo modelo, né? A gente falou um pouco sobre isso aqui, vou tentar explicar. a gente tem fabricação do DIFA pelo detentor do DIFA na CADIFA. Fabricação do medicamento pelo detentor do registro de medicamento. E as coisas que acontecem aí no meio. A gente tem umas etapas físicas, esterilização, micronização. Vai onde? Na CADIFA ou no registro de medicamento? Depende. Quem está se responsabilizando por ele? Detentor do DIFA? Vai. Vai vir na CADIFA, a galerinha vai analisar lá. Não, não é da CADIFA. Então, foi terceirizado pelo detentor do registro de medicamento. Vai na documentação para a GQMED. Então, em resumo, é isso aqui. Ficou massa, né? Esse slide. Que é um assunto difícil explicar isso aqui, viu? Muito difícil. Exato. Sim. E isso envolve excipientes, né? Às vezes a gente tem uma mistura do DIFA com excipiente aqui. Opa, não, isso é DIFA. Não, é medicamento. E aí começa a discussão. Mas quem é responsável? Está onde a documentação? A gente precisa saber. E aí o Nerd falou um pouco disso. A gente tem uma árvore decisória interna. A gente já rodou muito. Ela está legal. A gente deve botar no Pergão de Resposta. E aí vocês vão conseguir identificar direitinho. Ah, não é DIFA, é medicamento. Qual o racional que a gente usa hoje, né? Eu estou prometendo muita coisa, né? Essa mudança de modelo, né? Então aqui eu trago um gráfico histórico. Em azul, registro de IFA. Verde. São as análises que não eram registro de IFA nem CADIFA. A gente chamava de 11302, né? E agora CADIFA. Então é um desafio para a gente essa mudança de modelo. A gente pode ver que em 2023 a gente concluiu a análise nos três modelos. Então, apesar de ter o mesmo requerimento técnico, são fluxos diferentes. Então para a gente é um desafio trabalhar, sambar com tudo isso. Outros. Comunicação para o meio do sistema. Ah, eu quero que mande e-mail para mim no Instagram. Não vai. Tem que entrar na caixa postal. Recomendamos. Frizem isso com seus fornecedores. Entrem pelo menos uma vez por semana. A Anvisa vai mandar alguma coisa. Tem gente demorando dois meses para ler exigência, para ler ofício. Então fiquem no pé, me ajudem. Eu não quero criar o costume de mandar e-mail, entendeu? Eu vi lá, não leio, não vou. Não vou, porque senão vou ter que mandar e-mail para todo mundo e eu não tenho um braço para isso. E essa ausência de vocês na comunicação é um desafio também. Então a gente pede colaboração. Apesar de a gente estar com esse fluxo de contato direto com eles, a gente sabe que vocês participam, vocês são a Anvisa nesse momento, vocês fazem toda a orientação bonitinho. Pegam o material que a gente elabora e chega junto. Migração do sistema. Isso faz um pouquinho de tempo, mas todas as pessoas que a Diffa agora estão no solicita. Então foi um desafio para a gente. Teve que revisar o manual Cadiffa todo de novo. Então, assim, complicado. E se aproveita também de análise interna, OS 58, 11302, externa, reliance, EDQM, OMS. É um desafio para a gente, a gente está aprendendo. A 750 é como se fosse um piloto, é uma norma temporária. A gente está aprendendo muito uma coisa que a gente falou aqui, a moça falou do material de partida. Se a gente vai reavaliar o que a DQM avaliou. Não é a intenção, a gente não quer. E aí minha resposta foi precisamos ver quando esse CEP foi emitido ou analisado. Isso não quer dizer que um CEP antigo seja material de partida ruim. Eu tive essa grata surpresa, a gente pegou um CEP antigo e ele estava muito bem, a documentação muito bem colocada, porque tinha tido um pós-registro enorme, recente. Então, o ADQM tinha atualizado todas as regras. Então, não vamos ter esse preconceito com o CEP antigo também. E implementação do ciclo de vida da ECADIFA. A gente tem pouquíssimas mudanças protocoladas, mas a gente sabe que essa tsunami está vindo aí. Cada vez que a gente aprova mais ECADIFA, a gente sabe que vem protocolo de mudança. Então, a gente já conhece registro e pós-registro de medicamento, sabe que o pós-registro é muita coisa. Então, a gente tem essa expectativa para as mudanças. Preciso triplicar a minha equipe para dar conta disso. Então, esse é um desafio. Manifestação do interesse. todo mundo falando aqui que a análise não tem urgente, não temos perspectiva de analisar ainda. E é isso. Obrigado a todos pela presença, colaboração, pelas perguntas. Queria agradecer GQMED por estar aqui, Coins, diretoria hoje mais cedo, GGMED, toda a equipe Coifa aqui presente, e os estagiários ali também não vou citar nominalmente, que não dá sorte. E todos vocês, é uma piada interna aqui. E todos vocês aqui, pelas perguntas antecipadas, espero que tenha sido proveitoso. É um esforço enorme para a gente fazer um evento dessa magnitude. A gente quer fazer ele periódico. Conta com a colaboração de vocês. E vou aqui abrir um pouco do espaço para o Ronaldo fazer o encerramento. Então, obrigado a todo mundo. O chefe aqui, não, vem você, rapaz. Vem, Andressa, fazer o encerramento. Então é isso, pessoal. Acabou, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. E vamos seguindo junto. A Coifa é uma sala de estar. A gente conversa, e a gente debate, e a gente constrói junto com vocês. Obrigado. Obrigado. Obrigado.